Olá pessoal, tudo bem? Forçar-me a rir aqui com os vossos comentários. Maria Dias, sempre em grande, Henrique Martins, o seu engenheiro é um espetáculo. Pessoa humana, tudo bem? Carlos Sousa, Tem duas perguntas, Carlos Sousa? A minha obrigada fez eu, é uma figura. Pedro Costa, Elabete Neu, tudo bem? João Lessa? Pois o pessoal ainda está a começar a aparecer, não é? Tudo bem, João Lessa? Luque Chápe, tudo bem? O pessoal ainda está a começar a aparecer, que eu hoje comecei mais cedo, porque como o Alexandre vem, já sei que se vai prolongar, e como eu sei que se vai prolongar, prefiro começar mais cedo. Porque eu ao domingo não trabalho, mas tenho ioga cedo. E então, prefiro chegar à defesa. Nesram, tudo bem? João Condesso? Cá estamos. Por aqui isto mais claro. Tá, tu deixar o pessoal começar a aparecer. Tudo bem, obrigado Luque Chápe, tudo bem. O Alexandre deve estar a aparecer também, e vai ser interessante. porque hoje comecei mais cedo exatamente para evitar uma noitada. Obrigado, obrigado. Oh, Carlos Souza, qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Tem a ver com a religião, mas qual é a pergunta? Você, ontem disse que ela havia para o teto. Olá Vasco CH, tudo bem? Cruzado, cruzado, já respondi. Tudo bem, caro amigo? Tudo bem, Vasco. Joga Jogos, ouviu as suas mensagens. Obrigado pelas amáveis palavras. Muito obrigado. Muito obrigado pelas amáveis palavras. Como vê, em aceder ao seu pedido, cá estou aqui, mais uma vez, num raciocínio com juventude. Mas, qual é a pergunta, Carlos Souza? Estou só a deixar começar o pessoal a ouvir. Como eu estou a fazer mais cedo, o pessoal, se calhar, ainda está a almoçar. Obrigado, Tatiana, para si também. Olá, Ricardo, está bom, caro amigo? Eu vi, eu vi, Luque Sharp, eu vi. Eu vi o live do... Ah, mais uma caracada. Tive que ser, fiquei sem gel. Eu até gosto de me ver mais com cabelo aqui no YouTube, porque a câmera apanha melhor a minha imagem. Para fazer desporto, o cabelo é um bocado inconveniente. Mas fica melhor aqui no YouTube. Mas fiquei sem gel. Não há no supermercado. Bem-vindos ao dizer. Não o vi no supermercado. Eu vou cortar o cabelo. Acho que vinha como sempre. Mas, enfim. Vou enviar outra vez o convite. Vamos ver. Aí em Portugal é meia e meia, não é? Aí em Portugal é meia e meia, não é? Pois as ameaças são sempre feias. Eu vi o vídeo do Gonçalo Sousa e... São exceções, é verdade. Olá, Grito Herman, tudo bem? João Carlos Abreu, tudo bem? Uma e meia em França, mas meia e meia em Portugal, não é? Porque a França é uma hora mais que Portugal. Alex, mas, Alex, entra na live. Eu disse para você entrar na live, Alexandre. Eu mandaria o convite para você falar comigo diretamente, Alexandre. Por isso é que eu anunciei. Não é para você falar no chat. Eu quero que você fale comigo. Não tinha percebido, Alexandre. Fale comigo diretamente aqui na live. Como fizemos outra vez. Não está a funcionar? Alexandre, não está a funcionar? Opa, isso é que é pena. Eu sei, Grito Herman, eu sei. Pronto Silva, tudo bem? Está bem, Alexandre. Toma o seu tempo, não há problema. Pois isso, sei eu, não é? Mas eu queria ver se, não dizíamos nada praticamente incorreto, eu queria ver se recuperava a live. Até o Peixomeiro mandou-me aqui um site para eu recuperar do ramo. Ah, está aqui o Miguel Santos, já conseguiu. Espetáculo. Ok, aqui está. Está bom. É que às vezes estas coisas acontecem tendo-se a fazer restart do browser ou assim para aquilo conectar. Eu cheguei a tempo, só que às vezes, não é? Estas coisas acontecem. Chegou-se, senhor. Estou mesmo aqui só a configurar isto. Ok. Que ainda está um bocado... Ok. Já está tudo pronto. Ok. Bem-vindo mais uma vez, caro amigo. Gosto muito de ver por aqui. Como é que está? Está tudo bem? Estou bem, estou. Eu já queria ter falado consigo na última live stream, só que, como eu disse no chat, eu tinha posto notificações para ser alertado e depois o YouTube não me mandou nada. Apesar de mesmo ter clicado no icono do sino, que é bastante estranho. Ok. Nós dois fomos dois cortar o cabelo. O Alexandre menos que eu. Eu cortei tudo. O Alexandre cortou um bocadinho. Olha, viu a live de ontem, que eu falei sobre si? Não, eu estive totalmente ocupado. Não, estive bastante ocupado a fazer o episódio, pois com algumas coisas da universidade e ainda outras, por isso não consegui ainda ver. Eu vi os primeiros cinco minutos, só que, para além disso, não tive tempo. Está bem. Vai gostar muito. Vai gostar muito, porque é uma live muito favorável a si. Mas o que é que... Eu queria falar, porque eu vi a sua live, fortei-me da rede, a forma como você... Você faz karaté, Alexandre? Não, não. Isso era uma piada. Ah, porque eu faço karaté há 40 anos. Quando eu comecei a vê-lo a falar do karaté e a fazer essas coisas, eu pensei que fosse dos meus. Pensei que fizesse karaté. Não, não. Você nunca fez nenhum artes marcial? Não, não. Isso era só... É uma piada desta pessoa chamada Sam Hyde, que eu estava a roubar um bocadinho, que era... Ele... Havia este comediante, que é muito mainstream, esquerdista, que tinha feito algum ataque contra ele, ou a sua audiência. Por isso ele começou a fazer esta piada de... Epa, se eu estivesse à porta do teu apartamento, à janela, e tu pusesses numa situação de autodefesa, eu teria de começar a disparar a metralhadora pela janela. Se tu estivesse no meio de uma multidão e pusesses numa situação de autodefesa, eu teria de começar a mandar balas pela multidão. Não, é uma situação de autodefesa. Era essa a piada que ele fez, e eu roubei um bocadinho naquela situação, com aquela mulher. Mas eu só queria dizer, a série que mandou a live abaixo... Eu não sei. Como eu disse, não vi a live. Mas a série que mandou a live abaixo, foi porque pensava que esquerdistas iam atacar o seu trabalho, ou foi porque pensou que eu ia incentivar o seu suicídio, ou algo assim, e não percebi na totalidade? Não, eu mandei a live abaixo, mas quer repô-la. Se tu puder mandá-la para mim outra vez... Porque eu não o consigo recuperar do Rumble, porque eu sou um nabo, ao contrário de você, que percebe muito disto das redes sociais, eu coloquei no Rumble, que eu também tenho um canal no Rumble. Estava a ver se recuperava do Rumble, porque o Peixe Vermelho mandou-me até um link para recuperar o vídeo do... do Rumble, para colocar outra vez a live. Mas eu, como tinha que começar a live, não fiz isso ainda. Mas se você já não puder, eu era para que lhe disse por irmã, mas como estamos aqui os dois, para eu repor a live, talvez por mais um tempinho, porque eu tive receio. Porque eu tenho mais de mil vídeos, percebe? Eu tive receio. Você teve razão. Você viu o fator desencadeador que foi eu a retirar a live, foi esse comentário da minha subscritora, que você ficou muito irritado. e vi as suas reações. E eu tive toda a live de ontem a ser bastante duro com essa senhora e outras senhoras que foram um bocadinho duras consigo. E eu não fui tão duro como o Alexandre é com as senhoras. O Alexandre é muito mais. Demografias do inferno com as senhoras. Eu sou menos. Eu sou menos. Mas eu fiquei com receio com o pessoal. Se o meu pessoal de direita já estava à rejeição contra si fortemente, eu fiquei, opa, este com o pessoal das querem estava a ser uma tragédia. E eu, como já tive um strike, tenho receio que se tenho o segundo, como sabe, fica-se uma semana sem publicar. E o terceiro, sou banindo o YouTube para sempre, percebe? E eu depois tive receio. Mas já havia live entre nós dois, que eu gostei muito, gostei muito da live entre nós dois. E realmente estava a ter muita visualização. Você tem razão. Estava a ter mais visualizações comigo a você e com o Gonçalves. Tem razão, sim senhor. Tem razão. Estava a ter... O pessoal gostou de ser. Sabe porquê? Porque é uma conversa muito interessante, porque você tem umas posições muito peculiares. E eu... Ah, oh. O professor está a ir abaixo. Professor, está... Oi? Estamos aqui? Estamos de volta? Estamos de volta? De volta, pois. Ok, estamos de volta. Apesar de eu... Sou o boomer, não é? Como é que você diz? O boomer. Não, isto é só mesmo um problema de conexão. Isto é só... A sua neta decidiu ir abaixo durante cinco segundos. Eu vim aqui. Não, mas você tem uma expressão que me descreve que eu sou o boomer, não é? Boomer que é pessoal da minha idade. Baby boomer, sim. É assim que jovens gostam de dizer. Porque a expressão é boomer tech, ou quando um boomer não... Uma pessoa mais velha não consegue lidar com tecnologia. E a expressão geral é boomer quando alguém não percebe uma expressão normal. Por exemplo, estava alguém no chat a dizer alguma coisa estúpida contra mim. Eu não me lembro o que é que estava a dizer. E estava a fazer esta... Sabe, esta expressão em inglês chama-se concern trolling. Que é quando alguém finge estar do teu lado, mas diz... Ah, eu estou do teu lado, mas não devias dizer estas coisas, não devias fazer isto, blá blá blá. E na verdade estão contra ti e simplesmente estão a tentar influenciar-te para que mudes as tuas coisas de maneira a que essa pessoa que está contra ti esteja numa posição melhor ou consiga neutralizar-te ou algo assim. Estava alguém no chat a tentar fazer isso e eu disse NGMI, que é só uma expressão meio piada para dizer knock-a na make-a, tipo, tu não percebes, tu não sabes, tu não vais conseguir chegar ao destino se nós conseguimos ter, sei lá, vitórias da direita ou algo assim. E era isso que eu estava a dizer e ele teve, depois de eu dizer isto... Já agora, isto são quatro letras, isto era uma coisa que eu disse só por dizer. E depois ele passou o resto do chat inteiro, o tempo inteiro a chateado e a chorar no chat. Nós estamos online, não é como se eu magoei os sentimentos de uma pessoa à sua cara. É uma mensagem de quatro letras, se ele não consegue lidar com isso. E depois ele disse que foi pesquisar no Urban Dictionary, a dizer que ele mesmo assim não encontrou e foi por isso que eu mesmo chamei-lhe de boomer, porque eu até para testar fiz uma pesquisa de cinco segundos e encontrei imediatamente, por isso que se ele não consegue encontrar isso é mesmo por falta de técnica. Ok. Mas como você está aqui desde o início hoje e eu comecei cedo, justamente para aposentar aqui o tempo suficiente, porque ao contrário do que você disse, eu quero explicar-lhe exatamente porque é que te corto sim, não quer dizer que tenho pouco tempo para fugir à questão, porque eu gosto realmente da forma como você pensa. Bem, desculpe, é que é uma pena porque, obviamente, eu vou almoçar à uma, como pessoas almoçam, por isso só temos para aí 30 minutos, é que 12 e 30... Sim. Oh, que pena. Eu pensava que ia tê-lo aqui mais tempo. É, 30 minutos ainda dá para me dar coisa. Eu queria começar, então, para saltar estes cumprimentos. O que é que o senhor pensa que é ser da esquerda? Porque quando disse que os democratas da América são mais tipo o PSD, são mais à direita do que eu penso, então o que é que é um esquerdista para si? Boa pergunta. Isso era uma coisa que eu queria expressar. É para eu só ficar aqui meia hora, se eu soubesse que não tinha que ir almoçar, podia ir lá para mais tarde. Porque, então, quando almoçar, depois volto para o almoço, que eu quero fazer umas perguntas, principalmente acerca do feminismo. Isso é que eu gosto de saber porque é que tem uma posição tão severa com as mulheres. porque tem, realmente, uma posição muito severa com as mulheres e as demografias do inferno que eu parto da QS. Mas, não, a esquerda convencionalmente nasceu na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Sim. E, como sabe, a esquerda nos Estados Unidos é um movimento louco fundamentalmente, que é um movimento que o Donald Trump odeia e pelo qual foi eleito, ou seja, foi eleito foi a reação ao movimento louco que elegeu o Donald Trump por completo, que as pessoas estão saturadas por completo dos movimentos radicais e da esquerda radical, que é o movimento louco. Mas a esquerda, no Partido Democrata, as pessoas acham que o Partido Democrata é a esquerda e o Partido Republicano é a direita. Não é assim. Porque a liberdade, igualdade e fraternidade da esquerda convencional, seja a mais radical como o Partido Comunista, como o Bloco de Esquerda, seja o Partido Socialista, todos eles reclamam desses valores, da liberdade, igualdade e fraternidade. O Partido Democrata norte-americano não tem nada desses valores. O Partido Democrata norte-americano é também religioso. O Partido Democrata norte-americano defende valores neoliberais, tal como o Partido Republicano, defende fortissimamente a propriedade privada, ou seja, os valores do Partido Democrata não são tão à direita como o Partido Republicano, que o Partido Republicano normal é o CDS do antigamente. O Partido Republicano do Trump é o Chega. O Partido Democrata depende de quem é que está lá, mas se for um líder mais à direita é uma coisa. Se for um líder mais à esquerda é outra. Por exemplo, o Kennedy é um líder mais à direita, por mais incrível que pareça, o Obama é um líder mais à esquerda. O Clinton ficava ali no meio termo, por isso é que o Clinton também ficou considerado o Tony Blair à direita, por exemplo. E o Partido Democrata, apesar de estar associado pelos europeus à esquerda europeia, não é, porque é muito mais à direita que a esquerda europeia. Não é tão à direita como o Partido Republicano, como é evidente, mas há uma relação direta. O Partido Democrata clássico nos Estados Unidos é muito parecido com o PSD de Cavaco Silva e de Passos Coelho. Por exemplo, o PSD de Rui Rio, que era muito mais à esquerda, já o Partido Democrata é mais à direita. Porque o Partido Democrata não é de esquerda, segundo os moldes europeus. Para eles sim, para os americanos sim, mas para os moldes europeus não é. Porquê é que nós temos esse entendimento? Porque nós dividimos a esquerda e a direita baseado nos valores da Revolução Francesa, os americanos não fazem isso. Os americanos dividem a esquerda e a direita muito baseado noutros valores, inclusive a religião, mas também a relação com a indústria militar, que é a grande questão nos Estados Unidos, e também valores, se quiser, mais de gestão do próprio registro interno, por exemplo, a questão de imigração, que eu sei que é uma coisa muito importante para si. Aí o Partido Democrata é à esquerda, claramente o Partido Republicano. Mesmo assim, não há tão à esquerda como os europeus, porque os europeus, um Partido Socialista, nenhum dos Partidos Socialistas europeus tem uma ideologia como o Partido Democrata norte-americano, porque eles são muito mais à direita, muito mais. Por isso é que eles são tão rígidos em relação à imigração, por exemplo. Eles, mesmo que haja um presidente americano que seja democrata, como foi o Obama que era todo bonzinho, as fronteiras nunca abriram. Nunca. Ou seja, eles são muito rígidos. O Trump foi, logo, Paulo, este é uma oposta a querer construir o muro, não é? Mas os americanos, em termos de Partido Democrata, é uma relação direta com o PSD, mais à direita em Portugal, que será acabar com a possibilidade de escolho. Nem o PSD de Rui Rio é a esquerda norte-americana no sentido europeu do termo. Claro que isto é confuso para nós, porque nós temos a visão da esquerda direta da Revolução Francesa, e os americanos têm a visão da esquerda direta da Revolução Americana. Então, se quiserem, o Partido Democrata, no máximo, seria um herdeiro de um dos lados da guerra de sessão americana e, do outro lado, os mais duros em relação ao que se sabe que foi a grande questão na altura da Guerra Civil Americana, que era a questão da escravatura, que era a questão da relação entre bregos e negros e por aí adiante. E isso, sim, foi quando nasceu a diferença entre o Partido Democrata, obrigado, Carlos Sousa, e o Partido Republicano. Ou seja, o Partido Republicano eram muito mais conservadores, não queriam a abolição da escravatura, não queriam uma série de valores em relação à relação entre brancos e negros e o que depois tornou o Partido Democrata, queriam. Lincoln sendo um grande exemplo disso, o maior exemplo. E foi aí que nasceu, mas é mais em questões, olha, que gosta muito de falar também, em questões raciais, que hoje em dia não se deve usar esse termo, eu sei que diz que eu não gosto de usar, mas são os outros povos que evitam, em questões raciais, em questões de escravatura, em questões mais de grande fratura social que a esquerda e a direita norte-americana surgiram. Nada a ver com a maluquice da Europa com o comunismo esterótico, porque a esquerda na Europa está completamente em ruída do comunismo, porque nasceu, a esquerda nasceu na Revolução Francesa, depois que o contato social de Rousseau foi formalizada na sua essência, mas depois a gravidez da esquerda foi Revolução Francesa e o contato social de Rousseau, mas depois o bebê nasceu com o comunismo, em 1917, com a Revolução Bolshevique de 1917. Carlos Marques, diga. Pode concluir? Não. Porque está a dizer bastante coisa. Eu sei. Tendo a aprender a ou condensar os seus pontos ou estruturá-los melhor, porque isto é... Tem que perceber que se eu quero que responda a isto, eu já esqueci 65% do que disse. Estou a tentar lembrar-me das coisas mais importantes, mas como fala durante muito tempo, é difícil... É que tenho que perceber, é difícil num contexto de tentar responder a tudo. É que está a dizer tanta coisa. Por causa, isto é uma tática de debate que muitas pessoas fazem, é fazer overload de coisas que se dizem ao ponto que o teu oponente não consegue responder. Não que isto é um debate, não só estou a dizer... Pode notar como isto dificulta a minha vida, ok? Ok, então eu irei para a aula aí. Primeiro, eu queria dizer, notei, isto é a coisa mais estranha, disse que o Partido Democrata americano é mais à direita de imigração e disse isto especificamente porque disseram, porque o senhor disse, que eles estão a favor de fronteiras fechadas. Mas como é que pode dizer isso em 2022 com o Joe Biden, que é um democrata como presidente e eles estão a sofrer a maior crise da sua fronteira de sempre, porque estão a milhões de ilegais... Já agora, é que isto é um bocado difícil de quantizar em termos de números, porque o facto de eles serem ilegais implica que nós não sabemos como é que eles estão a entrar ou quantos é que eles são, mas os números dizem que eles viram. Ou conseguiram deter ou algo assim um milhão ou qualquer coisa de imigrantes ilegais a atravessar as fronteiras todos os meses. Isto é quanto viram? Os que não viram, se calhar é o dobro disso ou algo assim. Por isso, com milhões de imigrantes a atravessar as fronteiras porque o Biden deixa as fronteiras abertas, como é que pode dizer que eles são mais à esquerda? Porque aqui está a coisa, a Suécia é provavelmente uma, antes desta vitória da coligação direita, era um dos países europeus mais com fronteiras abertas e até eles deixavam entrar os imigrantes, mas primeiro precisavam de fazer, sei lá, algum cheque de vacina, algum cheque de background, se existisse. O Biden está simplesmente a deixar toda a gente entrar e nem quer saber se sequer os vê. Quanto mais cheques. Ô Alexandre, eu já me tinha esquecido, pode ser que gosta de corrigir os professores autores, eu já me tinha esquecido, não faço isso, não faço isso, espalho é só cumprir. Alexandre, pode concordar, é difícil conseguir, é difícil responder a esses pontos. Não, mas você é que tem que aprender a desenvolver raciocínios complexos, não sei eu que tenho que simplificar o meu raciocínio. Você é que tem que aprender a lidar com académicos. Normalmente as ideias mais simples são as corretas, normalmente por isso. Não, sei em que super rir, é simples ser complexo, mas é complexo ser simples. É verdade, isso é na matemática, na engenharia informática que você estuda e por aí diante. Eu sei que você não gosta de história, eu sei que não teve boas notas da história, eu sei, mas para perceber a política e a natureza humana, a história do mundo e a história do ser humano, a ontologia e a antropologia do ponto de vista cultural é fundamental. Os raciocínios académicos são longos, o professor Muita Ribeiro é conhecido por desenvolver raciocínios muito longos, maratonista, porque nós os académicos explicamos tudo de fio ou pavio e se a pessoa não tem capacidade para acompanhar o raciocínio, aí tem que ir para a escola aprender, temos pena. Não é, não faça isso, não corrija os académicos, que nós somos os professores, os senhores são os estudantes, não corrija os académicos, você faz isso com um professor seu na universidade como está, está em engenharia informática, vai pelos pingos da chuva, mas se tivesse uma área má descritiva, teria duas horas, três horas de injeção capilar, percebe? Isto são as ciências sociais humanas, isto é assim que funciona a ciência política e a ciência política, você está num canal de ciência política, você está a usar um raciocínio da sua área, que é uma área mais matematizada, a verdade seja dita, e quer raciocínios muito sintéticos e concretos, tem razão, o Pancarré é um grande matemático que chama isso o fato selecionado, olha, gosta tanto disso, lá é o Ciência e Método do Pancarré, em 1908, o fato selecionado, que é uma equação matemática que conglomera todo o caos do ponto de vista do raciocínio, e só na matemática é que se consegue, na filosofia política, na ciência política, não se consegue. Os raciocínios são muito complexos, demora um tempão a tentar-se explicar uma coisa, e quando eu estou a explicar a esquerda, a esquerda tem uma longa história para se perceber qual é a sua essência. Se o Alexandre não tem capacidade para perceber um raciocínio maior, está alinhado. O que eu estou a lhe a dizer é que não corrijam os académicos, não têm autoridade intelectual para isso, ainda é muito novo, só pode falar assim com os seus colegas e as pessoas da sua idade, porque se não, se faz isso na universidade, o professor faz o que eu faço também, quando dou aulas, ponho na rua. Ou seja, não se pode fazer isso, não pode corrigir pessoas mais velhas que você, do ponto de vista da autoridade do saber, já tinha esquecido que você tem essa mania, não diga a uma pessoa do meu género, tem que aprender, porque nós dizemos ao meu amigo, vá para a escola e vá atrás as faldas, não pode fazer isso. Número um. Número dois, eu estava ali a querer explicar, para concluir, e vou tentar ser um bocadinho mais sintético, para não o confundir, mas isso é uma insuficiência sua, Alexandre. Você tem que tentar perceber que estes raciocínios são muito complexos e, geralmente, são proleções, às vezes, duas, três horas, isso lhe garanto. Eu até sou bastante sintético, cá por nós. Mas eu estava ali a querer explicar que a Revolução Francesa foi o início disso tudo, da esquerda, depois Rousseau, o comunismo foi o bebê a nascer e a Europa toda ficou imbuída desses valores da esquerda radical, que estão completamente reféns do comunismo. E como o comunismo ganhou a Segunda Guerra Mundial, sempre foi muito panqueado ao longo da história do século XX. Você, não sabendo de história, nunca vai perceber bem política. A história é fundamentalmente política, e posso lhe garantir, e vice-versa. Olha, a questão da Rússia e da Ucrânia explica-se claríssimamente com a história. Não é por acaso que o ideólogo do Chega é historiador. Não é por acaso que a pessoa que faz a doutrina política do Chega é historiador. Está a ver? E é aí que você tem que perceber. Se gosta tanto do Chega, então veja o professor Mitá Ribeiro. Eu tenho uma playlist com o pensamento do professor Mitá Ribeiro, que é o ideólogo do Chega que você gosta tanto, e aí vai perceber como é que nós pensamos os académicos. Se um dia você tiver uma live com o professor Mitá Ribeiro e lhe vai dizer a ele, tenho que aprender a fazer raciocínios mais curtos, é expulsor do partido. Cuidado com isso. Não falo com os académicos de uma forma desrespeitosa. Eu sei que você não faz por mal, que é bom rapaz, mas cuidado com isso. Há uma hierarquia. Número 2, para responder à questão que colocou, os Estados Unidos têm uma política migratória obviamente mais flexível que o Biden, mas não só a perninha aberta da União Europeia. Para se emigrar para os Estados Unidos, o Oshank, se quiser ter residência permanente ou cidadania nos Estados Unidos, é complicadíssimo. Enquanto que nem na União Europeia, isso é facílimo. Ou seja, é facílimo para já entrar. Logo aí, para entrar, como sabe, a política da União Europeia é uma coisa peregrina. E depois tem a questão do espaço Chega. Portanto, se tem a cidadania num dos países dos 27 na União Europeia, tem automaticamente direito de trabalho e de vivência nos outros todos. Por isso é que tem visto as notícias as pessoas virem para aqui e para Portugal, aí para Portugal, terem filhos e depois conseguem a cidadania muito rapidamente. Ou seja, esse é que é o problema, entende? Enquanto que os Estados Unidos têm uma flexibilização maior nos dias dois com o Biden e com os partidos democratas em geral no poder costumam ser mais flexíveis, mas não têm, nem de perto nem de longe, uma fronteira aberta. Porque a União Europeia tem uma fronteira quase aberta, entende? Ou seja, é facílimo emigrar-se para a União Europeia, é muito difícil emigrar-se para os Estados Unidos de forma lícita. Se é de forma ilícita, eles entram, mas se forem apanhados, vão fora. Os americanos são duros nesse aspecto. Seja partido democrata, seja partido republicano. Mas como há uma fronteira territorial, daí o famoso muro que Trump queria erigir com o México, eles conseguem passar, mas de forma ilícita. Enquanto que na União Europeia eles conseguem passar de forma ilícita, de forma muito mais simples. Porquê? Porque as barreiras que a União Europeia coloca são muito menores. Porque não temos uma política migratória. Os países de imigração forte, só para concluir, para não confundir, como o Canadá, como os Estados Unidos, como a União Europeia e a Oceania, claramente a política migratória mais moderada de todas, a mais boazinha de todas, é a União Europeia. De longe, somos os mais totós de todos. Os americanos, é duro ter um vídeo cá. É duro. É duro. Se bem que podem estar de forma ilícita. Mas eu, se me permito, gostava de saber duas coisas, porque eu sei que vai ter que almoçar e eu gostava que voltasse, porque gostava de falar consigo mais em concreto. Porquê que é essa coisa toda com o feminino? E gostava de saber qual é a relação com os seus pais, que você falou muito pouco. Gostava de saber se os seus pais veem as suas lives, se não dizem nada ou sobre o que você diz. Se a sua mãe não diz nada ou sobre o que você diz sobre as mulheres, porque se a sua mãe veem as lives. O seu pai é da República Checa, não é? Mas você nasceu aqui. Nossa, você anda aí. Sim, sim. Você é em Portugal, pois. Mas a sua mãe é portuguesa. E é católica. Não. Então, de onde é que vem essa coisa pela Igreja Católica? É do pai? Não, não. Eu simplesmente comecei, porque eu ia... Isso é uma pergunta mais profunda, mas para ser rápido, eu simplesmente encontrei a fé e tornei-me católico, não é? Mas antes de começar com estas coisas, não me deixou responder ao que disse sobre o argumento de imigração. Quase tudo o que o senhor disse é objetivamente errado. Todos os factos. Quando disse... Quando disse... Ah, ele... As da América encontram ilegais e mandam-os para fora. Eu acabei de dizer que eles estão a apanhar milhões de ilegais e simplesmente os deixam... Tipo, eles apanham-nos, documentam-nos e depois atiram-nos de volta. Documentar, não dar-lhes documentos, mas dizer esta pessoa entrou a esta hora e depois mandam-lhes de volta para o país. Para o país está a América. Eles não fazem deportações. Pelo menos com... Claro, com o Trump seria diferente, mas o Biden não está a fazer isso. Isso é simplesmente errado. E outra coisa, disse... É extremamente mais fácil entrar na América legalmente do que entrar na Europa legalmente. E se calhar há mais burocracia ou algo assim, mas burocracia não quer dizer restrições. E o que eu quero dizer com isto é... Imagina que... Isto é só um critério imaginário. Imagina que para entrar em Portugal, tu tens de ter mais de 180 centímetros de altura. Isso é uma restrição que corta grande parte das pessoas que poderiam vir cá. Mas isso é uma restrição e isso realmente iria diminuir a quantidade de pessoas que podem vir para cá. Isso é diferente de burocracia. Ah, tens de preencher isto, tens de fazer isto, tens de ir ali a obter este documento, tens de obter este visa, blá blá blá. É esta a diferença. E aqui está o problema. Burocracia eventualmente consegue ser superada. Restrições não podem. E na América não há restrições. Só há essa burocracia. E se tu vires... Desculpe, tu. Se o senhor vir restrições, a América não tem praticamente quaisquer restrições. E não só isso, mas as poucas restrições que têm a burocracia extra, por exemplo, programadores indianos virem da Índia e têm estes work visas que podem estar lá durante três anos ou algo assim. Estas regras existem tecnicamente, só podem estar cá há três anos, mas eles não as enforçam, por isso praticamente não têm as regras. Porque há imensos programadores indianos, e eu sei porque eu sou programador e eu sei o que é que está acontecendo no mundo de programação, eles simplesmente ficam cá o tempo todo. Porque ninguém, como eu disse, ninguém os deporta, ninguém quer saber sobre isto. É um free-for-all completo. Toda a gente pode entrar pela fronteira ilegalmente, toda a gente pode entrar pelos aviões legalmente. Não há... É só uma questão de preencher burocracia. E isso nem precisa ser tu a preencher. Tu, eu digo a pessoa imaginária que quer imigrar. Essa pessoa que quer imigrar pode simplesmente pedir a um advogado ou algo assim para preencher os documentos. Por isso, não é... O que o senhor disse não é verdade. Em termos de imigração, a América é totalmente... E isto exemplifica-se nos números, é claro. Então, quantas pessoas é que... Portugal já tem fronteiras abertas muito mais, na minha opinião muito mais. E estão a entrar o quê? 100 mil imigrantes em 6 meses? Na América, eu sei que é um país maior, mas vamos ver os números em termos de população. 100 mil pessoas em 6 meses para 10 milhões é diferente de 40 milhões de pessoas em, sei lá, 5 anos. Isso é... Quando eu só tenho 400 mil ou algo assim... Isto está... Consegue perceber, certo? A imigração lá é muito pior. E eu tenho de ir almoçar, mas... Quer dizer mais alguma coisa rapidamente sobre isso? É a sua opinião. Eu vivi nos Estados Unidos, eu conheço bem os Estados Unidos. É a sua opinião. Concordando-me em discordar. Não é uma opinião. É o que está a... Eu sei que é fácil... Ok, professor. Tenho que perceber que isso é um ato de má fé. É a minha opinião. Eu não... Eu não vivo nos Estados Unidos. Não é uma opinião que eu formei. É... Eu vejo dados, eu vejo estatísticas, eu vejo relatórios de jornalistas, de ativistas, sei lá o quê, e estão todos a dizer que é assim que está a acontecer. Como é que está a minha opinião? Está bem, mas isso é o ilícito. Eu concordo com si, porque no ilícito tem razão. Eu disse, é o ilícito e o lícito. Não é os dois. Não. No ilícito é, do ponto de vista formal, eu vou sentir uma sorte apanhante a ir almoçar, porque eu gostava de saber, e antes de ir almoçar, quer que me responda à última pergunta. Mas, do ponto de vista formal, a lei migratória nos Estados Unidos é muito mais severa que a lei migratória da União Europeia. Isso é mais que claro. Posso-lhe enviar por e-mail o diploma legal, se quiser. Não sei se consegue percebê-lo, mas enfim, diz que não tem conhecimento jurídico, mas a lei, a forma de se poder ter um visto para trabalhar, que eles entrem, que estejam ilegais, que não haja as deportações que havia no tempo do Trump, não digo não. Não digo não. Agora, a lei concreta, para ganhar um visto de forma legal, é muito mais complicado a ganhar um visto de trabalho, uma residência permanente, ou uma cidadania nos Estados Unidos, ou na Oceania, do que na União Europeia, de longe, e no Canadá. Sempre foi assim, porque esses países são duros com a imigração, apesar de concordar consigo, aí concordamos, que há um muito maior laissez-faire que laissez-passez a guardar a administração Biden. Concordo consigo, mas isso é do ponto de vista ilícito. Não é do ponto de vista ilícito. Ok, eu tenho de comer por isso. Eu vou sair do stream e já volto. Está bom, até já. Muito obrigado. Caros amigos, temos pano de palanga. Já tinha esquecido, já tinha esquecido do estilo, tenho que aprender. Ai, nossa senhora, é uma figura. O nosso amigo Alcione, é uma figura. Não, é muito difícil. Vou depois definir. Pois, como você me compreende, não é? Não, mas é isso que eu estou a fazer, a Pantera Negra. É isso que eu estou a fazer. Pois, isso saiu, não é? Não, eu gosto bastante do rapaz, mas estou muito curioso de saber... Oh, peixe-melho, eu vou ter que fazer essas perguntas, porque eu quero saber qual é o... O que é que se passa ali, não é? Quer dizer, não é comum um raciocínio deste sem qualquer tipo de monitorização, não é? Eu não estou a querer nem de perto nem de longe fazer isso, estou a fazer exatamente o oposto. Mas... Ou mostra-se, sim, mas temos que ter cuidado em falar com a hierarquia. Não se pode dizer a um professor universitário, quando você é estudante universitário, tem que aprender. Isso é uma falta de respeito tremendo, quer dizer, é como dizer ao pai, tem que aprender, é isso que eu quero saber. Mas você fala assim que o seu pai é coisa do homem, tem que aprender. Estão a ver onde eu quero chegar? Qual é a coordenatura mental do Alexandre? Por que é que o Alexandre fala assim com pessoas de autoridade? Tem que aprender. É aí que eu quero chegar. Vai aos juízes, tem que aprender quando os juízes lhe estão a dizer qualquer coisa. Tem que aprender. É a Pantera Negra, sim. É aí que eu quero chegar. Eu quero saber porquê. É isso que me faz mais. Porque o Chega, o pessoal muito arrebento que tem raciocínios muito mais exaustivos que o meu, do me ver um dia o Alexandre ir à Academia do Chega para os estudantes e interromper o pessoal muito arrebento. Acabo lá, se achou que já estou, já me esqueci dos primeiros cinco minutos. A pessoa tem que aprender a desenvolver entendimento de um raciocínio complexo. Porquê é que não consegue perceber um raciocínio complexo com mais de cinco minutos? Eu faço sessões de cinquenta minutos e a pessoa está a cinquenta minutos a falar e ao final de cinco minutos tem que fazer o resumo. O famoso fato selecionado do Pão Carré. Mas o monstrofaite, o Chega defende hierarquia, autoridade e ordem. É aí que eu quero chegar. Estamos num partido certo ou estamos num partido errado? Se um dos valores fundamentais do Chega é hierarquia, como é que falam com os viz de direito ou com o professor universitário ou com o Surgião Tocatulá? É a hierarquia. Há autoridade no saber, na ciência, seja o que for. Atenção. Atenção. O que eu estou a querer dizer é que se estamos num partido direto securitário onde a hierarquia, autoridade e ordem são os valores fundamentais, as pessoas têm que se comportar em conformidade. É aí que eu quero chegar. Ah, eu acredito nisto. Mas sabe-me no que é que está a acreditar? É aí que eu quero chegar. Eu quero esmiuçar o entendimento político e filosófico. Mas enfim, mas eu te invito-me sempre, eu gosto muito do Alexandre como vocês sabem, mas quer saber o raciocínio por trás, não é? Porque, pronto, porque eu gosto de saber porque é que as pessoas pensam da maneira que pensam. Estamos a deixar o rapaz almoçar e depois vamos deixar a coisa fluir, que eu hoje vim ser membro para... Isso é a respeito, como é evidente. É a respeito, como é evidente. Hierarquia, autoridade e ordem. Hierarquia tem como subjacente respeito, como é evidente. É verdadeiro, camarada, não é? Mas obrigado que eu puxei no vermelho. O que estou é Henrique Martins, eu sei. Também é verdade. Ô Ricardo, é isso que eu também estou a ver, percebe? Essa subversão à autoridade é um pensamento de esquerda, não é um pensamento de direita. A subversão à autoridade, e a subversão à autoridade intelectual e científica e académica e jurídica é típico da esquerda, não da direita. É aí que eu quero chegar. Obrigado, Jamie Sinker. Mas... Eu sei, Vasco. Eu sei, isso é eu, isso é eu. Por isso é que Viseu é melhor que Lisboa, nesse aspecto. António, isso é... Não, a juventude é sempre um bocadinho rebelde. Eu também dou esse desconto, como é evidente, não é? Por isso é que eu defendi tanto o Bolsano ontem. Mas é difícil, realmente, defender-lhe em algumas coisas. Por isso é que as senhoras ontem se chatearam com ele. Não, mas é verdade que o rapaz tinha que almoçar, não é? Quer dizer, eu é que fui... Eu é que antecipei a live para poder estar mais tempo aqui, vamos. Mas, oh... Oh, pães de vermelho. Eu gostava de saber se os pais vêm ir a live ou não. Não é expor. Não é expor. Não vou perguntar nada pessoal. Só quer saber se alguém está doando neste rapaz. É isso que eu quero saber. Oh, como é verdade, Capuchinho. É o Federico Melo, é verdade. Eu gosto muito dele e gosto de trocar ideias com ele, porque ele sabe coisas muito interessantes e tem ideias convictas. Eu quero saber a fonte dessas ideias e quero saber onde é que ele quer chegar. Está bem, Ricardo. Entra, entra, entra. Entra, que assim canse menos, mas você, se o Luciano entrar, quer sair depois, é? Como eu compreendo. Depois, como você é do Chega, você é capaz de chatear com ele. Tem que ter calma, porque ele é novo, atenção. Já lhe enviei o convite, Ricardo. É verdade, Matilde. É verdade. Pois é o que andava, com certeza, isso já eu sei. É, camarada do bem, é por aí. É por aí, é. Não, não, não. Eu sou muito autoritário, como vocês sabem. Rio muito, gosto muito daquela rebeldia, mas eu sou muito autoritário. Não é o meu de 20 anos que vai dizer que tem que aprender ou tem que fazer ou tem que... Como? Vá-me dar as fraldas, quero ver. Como é que é? Tá, o que é isso? Estamos na creche, na escola primária ou o quê? Não, eu defendo muito, como vocês viram na Labdonte, eu defendi-o muito, contra as senhoras principalmente que foram duras com ele, mas quem manda sou eu, não é? Não é um minuto de 20 anos que vai ensinar uma pessoa universitária em ciência política, não é? Como é evidente. Opiniões políticas é diferente. Eu vi, mostra feito, eu vi, eu vi. Mas é a juventude com a sua subversão e a sua... Ricardo, já está aqui? Caro amigo Ricardo. Olá, professora. Tudo bem? Boa tarde a todos os que estão aqui presentes. Como vê, olha, foi os dois, não? Já viu? Não, mas cortou menos que eu, eu cortei bem-me tudo, zing, eu cortei bem-me tudo. Isto é máquina zero, só que ainda tenho aqui esta coisinha aqui, isto ainda aparece aqui, mas olha, foi o que Deus nos deu. A mim foi o que Deus nos deu. Eu tenho um bom cabelo, mas gosto de cortar curto por causa do Karate, por causa da Yoga e tal, que eu faço muito Karate, como sabe. Ricardo, diga-te-nos... Professor, eu ao contrário do que estava a dizer, em relação à questão do Chega, eu acho que ficou aí assim um bocadinho mal entendido. Eu não defendo nunca a expulsão de pessoas, sejam elas jovens, menos jovens, do Partido Chega, por terem ideias diferentes daquelas que são as ideias do Partido, ou acham que o Partido tem um rumo, deve ter um rumo diferente do que aquele que o Partido está a ter, aliás, e está a ser discutido hoje na batalha. Eu hoje não pude ir à batalha por razões profissionais, vou ter a tarde toda com reuniões online, mas amanhã vou lá estar, claro, para a votação e também para assistir. Mas aquela pergunta que eu lhe fiz... Bem, em primeiro eu queria ir à pessoa, Alexandre, à pessoa jovem. Isto, o que nós estamos a assistir, na minha opinião, é exatamente um espelho exato do que é que são os jovens hoje em dia. Ou seja, no que é que eles se baseiam, como é que se criam os radicalismos. Eu percebo perfeitamente o professor, ao querer mais uma live com o Alexandre, porque a mensagem que está a passar, e eu acho que era isto que as pessoas também deviam entender, era exatamente esta, é que nós, de direita conservadora, devemos acolher estes jovens, devemos ouvir o que eles têm para dizer e tentar com factos, com história e não com dados que vemos na internet, que são coisas que nos deixam um bocadinho mal informados. Basicamente é isso. Mas, só uma coisa sobre o título da live. Só pergunto. Onde é que anda o Ministério Público português? É só uma pergunta que eu deixo. Onde é que anda? Porque temos um deputado da nação, ameaçado, com uma carta, e eu ainda não ouvi o Ministério Público pronunciar sobre o assunto. Porque o Ministério Público é o sistema e o André Ventura é anti-sistema. Porquê é que o sistema deveria ajudar os seus inimigos? Essa resposta é um bocado óbvia. Não vejo isso como uma questão de sistema ou deixar de ser sistema. O Ministério Público, para mim, não é sistema. O Ministério Público não é sistema. O Ministério Público é uma entidade, o que depois funciona por trás do Ministério Público ou a seguir ao Ministério Público é diferente. O Ministério Público tem por obrigação de lei, aliás, e a doutora André Ventura deve fazer isso de certeza, o doutor André Ventura é uma pessoa bastante inteligente, deve fazer isso de certeza, se não abrir o Ministério Público, irá abrir um processo o doutor André Ventura e irá, mais uma vez, mostrar a Portugal que algumas entidades podem ou não podem funcionar. Eu acredito no Ministério Público e quero continuar a acreditar no Ministério Público, quero continuar a acreditar nas Forças de Segurança, quero continuar a acreditar em alguma parte do nosso serviço jurídico. Eu não acredito nas Forças de Segurança. Eu faço parte deste... Sabe aquela coisa que os BLM dizem? Há cab, all cops or bastards? Eu também concordo. E os militares também. Não, não. Completamente em desacordo em relação a isso. Ok, está a favor de máscaras? O senhor está a favor de máscaras e vacinas? Não, responda sim ou não. Está a favor de máscaras e vacinas? Eu preferia que nós não fôssemos forçados. Sim ou não? Não. Só dos serviços. Não, ok. Quando eu vou no outro carro para a universidade, a razão que eu tenho de usar uma máscara e sou forçado é porque se eu não fizer, um polícia vem-me prender. Ok? São esses os vossos fantásticos polícias. Por que está a cumprir a lei que é dada pelo Estado. Lá está. Tem que ir à questão... E é a polícia que está a enforçar essa lei, certo? É a polícia que é o agente... Não, não. Está a fazer cumprir uma lei... Está a fazer cumprir uma lei... Ok. Mas se as polícias não fizessem isso, não teria de usar máscara, pois não? Alexandre, os polícias ou qualquer força policial, quando entra para essas forças policiais, fazem um juramento e fazem um juramento e têm que cumprir esse juramento até ao fim. Independentemente de termos partidos socialistas ou extremas-esquerdas radicais a governar Portugal, os polícias apenas têm que fazer cumprir a lei. Ponto final parágrafo. Concordemos com elas ou não concordemos com elas. E a próxima lei que disser... É que todas as pessoas do Chega têm medidas e executadas. Eu peço só que não me interrompa quando estou a fazer a resposta. Eu sei, só que está a continuar e a continuar e é suposto ser um bocado... Não, não, não. Eu só estou a dizer, lá está. E eu... Essa é... Isto é aquilo que eu acho que o Alexandre não consegue. Há pouco, quando o professor estava a desenvolver um pensamento e eu estava a... Eu vou dizer a palavra. É ensinar, porque eu tenho 39 anos, não tenho 20, tenho 39, e estou muito grato ao professor com todos os ensinamentos que ele me transmite. E nós... Deus, nosso Senhor, deu-nos duas orelhas e deu-nos uma boca. Ouvir mais e falar menos. E por isso é que eu, voltando ao assunto, estava a dizer... A polícia... Os elementos da polícia, quando entram, fazem um juramento à pátria, faz um juramento ao país. E têm que cumprir a lei que é dada pelos superiores. Seja ela boa ou má. Depois existem ou não existem as tais revoluções em que os polícias concordam ou não concordam. Se me perguntar, os polícias atualmente, e eu conheço bem o que estou a falar, os polícias atualmente estão contentes com aquilo que... O trabalho que estão a desenvolver? Não, não estão. Nenhum. Nenhum polícia. Há um desacordo completo na GNR, há um desacordo completo na PSP. O pensamento de estar de desacordo... Epá, isso vale absolutamente nada. Francamente, os polícias estarem de acordo ou desacordo, isso não vale nada quando eles fazem o seu trabalho, independentemente se estivessem não ou não de acordo. Está a perceber? É esse o problema. Não, isso vale. Quando eles fazem isso, seguramente, à pátria. Mas quando a pátria é controlada por pessoas que nos odeiam, a dinâmica muda, ok? Quando a pátria... Então, qual é a solução? É os polícias fazerem exatamente o contrário àquilo que dizem e serem... Admitirem? ...pestados às barras... Põe este... Diz aí isto aos polícias. Ou tu serves este... Este governo... O Alexandre já trabalhou. O Alexandre já trabalhou. Ainda estou a falar. Por isso, com licença. Se fazes isto aos polícias, ou tu continuas a fazer o mal e nós vamos tratar-te como um inimigo, ou tu demites-te porque tu percebes que não podes continuar a fazer isto. Ainda não chegámos a esse ponto, mas em sítios como a América e o Canadá, eles já chegaram a esse ponto. E muitos polícias ou demitiram-se ou fizeram outra coisa e... Porque nós temos de começar a definir quem são os nossos amigos, quem são os nossos inimigos. As pessoas que te vão prender porque tu não és vacinado ou não estás a usar uma máscara ou qualquer coisa, não são os nossos amigos, ok? Se nós estamos a favor de liberdade e coisas assim, como é que tu pode estar... O Alexandre é do Chega? Claro que sou do Chega. Não, mas então lamento... Sim, sim. Eu também apoio a polícia no sentido de que eles concordam comigo e se calhar nos querem... E como eu disse, a melhor coisa com... Porque é esse o problema? Eu também apoio polícias. Eu conheço polícias. Eu sei que polícias, normalmente, as pessoas são boas. Mas nós estamos a falar aqui de um sistema inteiro. Nós não podemos estar aqui com que cada pessoa é uma pessoa individual. Não, mas você quer combater as polícias, não é o sistema. Da mesma maneira que numa guerra tu não podes estar a dizer Ah, este soldado tem uma família, este soldado... Não, ele é o teu inimigo, tu tens de fazer o que tens de fazer. Não podemos estar com estas coisas. E é por isso que sim, ele está com as polícias. Mas o Alexandre aqui... Mas ao mesmo tempo, eu entendo que eles não vão ser os nossos inimigos. Mas o Alexandre aqui está a combater o polícia. As polícias controlam-se os nossos inimigos. Alexandre, mas o Alexandre aqui está a combater as forças policiais. As forças de segurança. Está a dizer que as forças de segurança é que estão mal. É que se deveriam demitir. Sim, os seus atos são mal. E daí eu perguntei, e daí eu perguntei, se o Alexandre conhece a realidade económica do país e se já alguma vez trabalhou. Porque os polícias têm família, os polícias têm família para sustentar, têm filhos, têm um trabalho... O que eu acabei de dizer. Para o qual abdicaram uma juventude inteira, para o qual abdicaram anos inteiros para poderem ter essas profissões. E agora, só porque está um governo diferente, eu admito. Isso não existe nem aqui, nem em lado nenhum do país, nem em lado nenhum do mundo. O que nós temos que fazer é exatamente o que o Chega está a fazer, que é combater o sistema. É coisas completamente diferentes. Nós temos que ir à raiz do problema e não continuar a bater sempre nos mesmos que estão cá em cima. A polícia não tem culpa absolutamente nenhuma da questão de quem usa máscara ou não... Eu não disse que o Chega está a fazer alguma coisa de mal. Não foi isso que eu disse. Não, não, não. Não é isso. Continuar a lamber as botas dos polícias, é dizer que eles são tão incríveis, quando eles não nos permitem fazer certas manifestações ou, como eu disse, as coisas das máscaras e as vacinas e assim. As polícias nunca lhe dizem se você pode fazer ou não pode fazer manifestações. Não são as polícias que dizem isso. Ok, mas tipo... Você quando vai fazer uma manifestação vai ser pedido... E depois tentas na mesma. Quem é que vai estar lá para enforçar essa lei? Os polícias estão lá sempre. E muitos dos polícias, ou grande parte dos polícias, grande parte dos polícias, sempre foram de uma atitude tremenda e pedagógica junto dos cidadãos, no que diz respeito à questão das máscaras. Mas, sempre, eu nunca vi nenhum polícia... Alexandre, isso aí, lá está. Nunca viste um polícia para bater uma pessoa ou não usar uma máscara? Eu quando ouço, já, e também já vi senhores com katanas a dizer que eram dois ferros e a tentarem enviesar completamente o vídeo para colocar sempre as culpas na polícia. Eu há pouco dizia ao professor... Situções completamente diferentes. Eu há pouco dizia ao professor e vou-lhe perguntar diretamente se realmente o seu pensamento é de direita conservadora ou de direita securitária ou se é um pensamento de esquerda. Porque eu estou a ouvi-lo, Alexandre, e com todo o respeito, não me leva a mal, o discurso que eu ouço é exatamente o discurso do Bloco de Esquerda e o discurso do PCP. Não, é diferente. O Bloco de Esquerda do que aquilo do PCP. Não, porque o Bloco de Esquerda... Não, mas como fala dos polícias é o Bloco de Esquerda. É o Bloco de Esquerda. Deixa-me falar. Quando o Bloco de Esquerda diz que é contra os polícias é porque eles têm um problema quando, tipo, os polícias batem em minorias ou algo assim, quando eles estão a cometer um crime ou algo assim. Como aquele vídeo que mencionou, é um choro do caraças. Mas eles estão a favor de polícias quando estão a ir à vossa casa e a não deixar sair, como foi com os confinamentos, ou com a ecovacina, ou com a máscara, ou... E não é, eu estou a dizer isto no futuro, mas é sério que isto é uma possibilidade assim tão longe. Quando eles forem para a tua casa a dizer que tu não podes ser do Chega, acompanha-me para a prisão. Tipo, eles apoiam isso. Quando eles dizem que odeiam polícias, estão a juntar-se com as minorias que odeiam polícias para tentar obter os seus votos. Isso não é... É tipo... São as mesmas conclusões, mas por razões totalmente diferentes. E isso faz uma diferença, sim. Posso? Isso é... Pode, pode, professor. Pode, pode. É melhor, sim. Eu tenho sido muito simpático consigo. Convidei-o para uma segunda live. Está absolutamente proibido tratar as pessoas por tu que têm mais de 20 anos que você. Absolutamente proibido. Acabou. Eu tenho sido muito simpático consigo. O Ricardo esperou 10 vezes, 15 vezes para você tratá-lo por você. Pelo menos, o Ricardo nunca o tratou por tu. Você é um miúdo com as fraldas ainda agarradas ao rabo e está a tratar pessoas com muito mais idade que você. Muito mais conhecimentos. Muito mais experiência de vida. Tem que sustentar uma casa. Tem que fazer uma vida. O menino está na escolinha e em casa agarrado às fraldas com o papai e com a mamã e está a tratar-nos por tu e está a chamar-nos velhos do rosteiro. Não, senhor. Acabou. Número 1. Número 2. Eu tipo, fui muito bonzinho consigo. Ontem já tive duas lives. Ontem, anteontem a defendê-lo aqui. Você tem que respeitar as pessoas mais velhas e as pessoas com mais conhecimento para você. Isso chama-se hierarquia. Não, não pede desculpas. Desculpas não se pedem. Desculpas evitam-se. Acabou. Se trata por tu. Mais uma vez que seja. A mim ou ao Ricardo tira-o logo da live. Ou seja, não sei que pais é que você tem nessa casa que ninguém dá respeito. Não chega. Há três valores. Hierarquia, autoridade e ordem. Eu sou professor universitário. Você é um miúdo. O Ricardo é pai de família. É empresário. Tem 40 anos quase. Você é um miúdo. Mas o que é isso a tratarmos por tu? Já disse 50 vezes que tem que respeitar as pessoas. Você está sempre a dizer a mesma conversa. Tu cá, tu lá. Tu cá, tu lá. Tu cá, tu lá. Isso é uma falta de respeito. Você vai a um tribunal. Está a falar dos polícias. Os polícias têm um ordenado paupérrimo. Paupérrimo. Posso acabar o recínio? Muito obrigado. Os polícias têm um ordenado paupérrimo. Dão a sua vida para nos proteger a nós. Têm que obtercer à autoridade do Estado. Porque quem decide é o legislador. É a Assembleia da República. É o Governo. São os órgãos de sumaninha. Tem que ir para a escola estudar. O que é que são os órgãos de sumaninha? Presidente da República, Assembleia da República, Governo e Tribunais. O Ministério Público é o órgão de tutela à investigação criminal. Os polícias têm que obtercer a eles até em termos de investigação criminal. Nunca têm autonomia. Nunca. Por isso, os polícias fazem o que têm que fazer. E você diz que é do Chega. Não tem respeito nenhum pela hierarquia. Número um. Não tem respeito nenhum pela autoridade. Como se vê, em relação a mim, claramente, e a um pai de família como é o Ricardo. O Ricardo teve que o corrigir e eu fui títico e caladinho na minha postura filosófica. Mas o seu é o seu dono. Você não quer brincar com o fogo? Como vê, eu sou uma pessoa muito autoritária. Deixá-lo defendi aqui em duas lives. Mas hoje estou a meter-o na linha. Convidei-o para a live para você abrir os olhos. Porque é o que eu quero saber. E vai ter-me que responder a essa pergunta. Os seus pais veem as figuras que você está a fazer nas redes sociais ou não? Qualquer pai ou qualquer mãe com o mínimo de bom senso puxavam numa arelhinha ao meu amigo. O que é que estás aí a fazer? Estás maluca? Falar disto, isto e aquilo e aquilo. O que você tem que perceber é que diz coisas muito interessantes. É verdade. Mas a sua falta de respeito em relação à autoridade, à hierarquia e à ordem é uma coisa vaciladora. É isso que eu quero saber. Qual é a sua ideia em relação à solução para o país? Pronto, as polícias, e não vamos falar de vacinação nem de máscaras porque isso é um tema complicado e podemos ser cancelados no YouTube. A pergunta que eu quero fazer ao Alexandre é qual é a solução que tem para o país? Se a polícia não vai respeitar a hierarquia do Estado, quem é que respeita? É uma anarquia? É o Partido Comunista outra vez? Número um, qual é a solução para o país na sua perspectiva? Nós, pessoas muito inexperientes na vida, com um bocadinho mais de experiência com um miúdo agarrado às fraldas ainda, temos o que mais que pensa que você. Gostávamos de saber da sua vasta experiência de vida que você acabou de exprimir as borbulhas o ano passado, gostávamos de saber que você nos ensina a nós, uns totós cá do sítio, o que é a solução para o país. Gostávamos de saber. Tirando as democracias do inferno, gostávamos de saber qual é a solução para o país. Se você fosse o Primeiro-Ministro, o que é que fazia? Ensine-nos a nós, caro amigo, Oceano do Grande, se fizer um favor. Há duas coisas. Quando o senhor diz a solução, está a dizer quando chegarmos a poder ou como é que chegamos a poder? Não, se você fosse o Primeiro-Ministro. Se você fosse o Primeiro-Ministro. Ok, depois de chegarmos a poder? Sim. Então, os polícias tornariam-se pessoas do bem. Sim, é esta a divisão. Se são controlados por pessoas más, eles fazem o mal. Se nós estamos em poder e nós somos objetivamente as pessoas do bem, eles são agentes do bem e têm de ser respeitados. Sim, é esta a diferença. Obrigado, Pedro. Germano, não respondeu à pergunta, o que o Ricardo lhe está a dizer e o que eu lhe estou a dizer é você diz que é do Chega, mas vê-se um patente desrespeito para aquilo, pela autoridade e pela ordem. Eu tive que o abanar agora para você abrir os olhos. Não, respondeu ainda à pergunta que eu lhe fiz três vezes. Vou-lhe fazer agora diretamente para você responder e depois vamos outra vez ao governo. Os seus pais veem as suas lives ou não? O meu pai vê, sim. E a sua mãe? Não. Porquê? Porque não é uma pessoa política. A sua mãe não está interessada em saber o que é que você faz nas redes sociais que está exposto a perdedores sexuais, a perdedores políticos, a perdedores de todo o género e especialmente você que é uma pessoa bastante indisperiente nesse campo. A sua mãe não está interessada em saber? Ok, quando o senhor diz estas coisas sexuais, tenho que perceber, miúdos de nove anos hoje em dia estão a receber um iPad para estar na internet o dia todo. Por isso, essa desculpa, essa maneira de pôr a frase é um bocado desingênua. Eu sou ingênuo. acho que não é essa. Eu sou ingênuo. Eu sou ingênuo. A maneira de pôr essa frase foi chama-se Poisoning the Well. Sabe o que é que isso é? Não, eu estou a imigrar. Se não sabe porque é uma tradução, porque eu estou a dizer em inglês. Oh, cara, amigo Alexandre, você acha que uma pessoa doutorada na Universidade de Londres não percebe inglês? O que é que você acha? O que é que você acha? Eu não sabia qual era a expressão. Eu não sei. Eu só estou a perguntar. O senhor sabe. O aluno não percebe inglês. Pronto, está bem. É só para saber como é que você pensa. Agora o que eu queria chegar é aqui. Pronto, a sua mãe não vê, mas o seu pai vê. O seu pai não diz nada de algumas coisas que você diz sobre a hierarquia do Estado, a maneira como fala com pessoas substancialmente mais velhas. Você fala assim com o seu padre na igreja? Você está topado por tudo? Hã? Não. Graças a Deus. Senhor, ouça, se eu o tratei por tu, não foi intencional, porque quando eu faço, por exemplo, estes argumentos e uso uma pessoa imaginária, eu trato essa pessoa por tu, mas eu estou a olhar para o ecrã. Quando digo tu, eu acho que a maioria, porque eu estive a ver outra live e estavam-me a acusar também de usar tu. E quando eu olhei, quando o vi de volta, eu estava a fazer esses argumentos, mas disse tu para representar a pessoa e acho que era o chat e o senhor que estavam a pensar que eu estava a dizer tu. quando falava com o professor. Se calhar, eu disse tu, mas se eu disse, obviamente, não era intencional, eu peço desculpa, não era a minha intenção. Não é, concordo. Eu não me sentei consigo na primeira live, porque eu vi que, pronto, estava habituado a falar com os seus amigos e tal, pronto, deixei de piada, mas o que eu estou quer dizer, você é muito insolente, é muito subversivo em relação à autoridade das pessoas. Está a me ensinar a mim, um professor universitário, você tem que aprender a falar, tem que aprender a relacionar e o ensino, miúdos da sua idade, a fazer exatamente isso. Não sei se está a ver, você quer inverter a lógica das coisas. Você vai para o universitário para aprender connosco, não somos nós que aprendemos com você. Não sei se está a ver, por isso é que há uma certa hierarquia, você é estudante, primeiro ou segundo ano da universidade, tem que ter uma licenciatura, um mestrado, e, naturalmente, é que pode falar comigo de igual para igual. Não acha? Ou acha que uma pessoa com a terceira classe vai falar de igual para igual com um professor catarático? Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, o único que eu quero saber é se você se identifica com os valores do Chega e o Ricardo acabou de lhe dar o toque, o Ricardo é militante do Chega, conhece bem as coisas por dentro. Eu não sou militante do Chega, sou simpatizante, há um grande namoro entre eu e o Chega, mas, enfim, conheço bem o rico professor imitar Ribeiro, que é o idiólogo do Chega, que claramente fala, e aqui é a autoridade e ordem como valores fundamentais do Chega, e principalmente em relação às profissões que são mais próximas do Chega, que são justamente os militares e as forças policiais, porque é aqui a autoridade e ordem estão simbolizadas nessas duas profissões como ninguém, os polícias adoram o Chega. Porquê que será? Porquê que será? E você fala dos polícias como se fossem todos os bandidos quando eles têm que obedecer a função do Estado. E a hierarquia do Estado o que eu quero saber é realmente quem é que você respeita na sociedade? Você respeita a Igreja Católica? Já percebi. Quando se fala da sua mãe fica muito atrapalhado. Não vamos por aí. O seu pai vê aí os seus vídeos. Ok. Gostava de saber qual é a opinião do seu pai. Número 2. Número 3. Não queres pôr os seus pais? Compreendo perfeitamente. Isto é um canal público. Compreendo. Mas há aí qualquer coisa que não joga a bota com o perdigota no sentido que você parece só respeitar a Igreja Católica. O que é louvável cá por nós. Pelo menos uma coisa. Sim, Ricardo, vou-lhe dar já a palavra. Só um segurinho. Só um segurinho, se me permite. O que eu quero saber, Alexandre, é, tirando a Igreja Católica, que você associou-se ao Chega porque claramente o André Ventura é uma pessoa católica, quais são os valores que você vê no Chega, e eu vou dar a palavra, antes de você falar, Alexandre, eu vou dar só a palavra ao Ricardo, e depois, Ricardo, não acrescente muito porque o Alexandre não me gosta de raciões muito longas, não é o pós-perto. Mas eu só vou concluir, Alexandre, o que eu queria saber, e não trato por tu, o Ricardo, que é um pai de família, ok, você é um miúdo, com o devido respeito, e não trato por tu a si, é profundamente desrespeitador você tratar pessoas de outra geração, que é de 20 anos a mais, que por tu. Já lhe disse isso várias vezes, não é uma questão de eu ser o professor, é uma questão de respeito pelos mais velhos, que é um valor de direita clássico. Atenção, respeitar os mais velhos na tropa, que você nunca teve, a atualidade é um posto. O sargento morta lá há 30 anos, tem tanto respeito como um general, e é só um sargento. Porquê? Está lá, olha, está velho. Na Bíblia, que pode ser tanto costa, o diabo é sábio, o diabo é sábio, não é porque é diabo, é porque é velho. Pode ser tanto costa da Bíblia, se calhar, era melhor aplicar um bocadinho os conhecimentos teórico-prásticos. Já agora. Para me corrigir, também não. Professor Alexandre, peço desculpa, eu queria só interromper só para dizer isto muito rápido, porque eu vou sair, porque o assunto da live era exatamente a live entre o professor e o Alexandre. Não, não, mas professor, só para isto, só para dizer uma coisa. O Alexandre, você tem que agradecer, e é isso que eu às vezes me faço confusão nestas últimas lives, agradecer a oportunidade que está a ter de falar com uma pessoa, com a experiência do professor doutor Carlos Dias, com os ensinamentos que o professor doutor Carlos Dias lhe está a transmitir, e aqui vou utilizar um termo normal, de borla, e eu acho que o Alexandre não o está a fazer. Eu vou-me retirar da live, só mesmo vou assistir, porque vão falar, vão falar os dois. Quero cumprimentar o professor, professor, mais uma vez, obrigada. Alexandre, se é que lhe posso deixar algum conselho, porque não sou ninguém para deixar conselho, é que oiça, se estiver interessado, claro, oiça com atenção as mensagens que o professor doutor Carlos Dias lhe passa, que muitas das pessoas do chat lhe passam, mas principalmente as mensagens que o professor doutor Carlos Dias lhe passa. Porque eu, com 39 anos, e com, aprendi bastante, desde que conheço, o canal do professor doutor Carlos Dias. E não estou aqui a passar graça a ninguém, não estou nada, estou a ser honesto, estou a ser direto no meu pensamento, e para terminar, o Chega não é, não se revê até agora, pode depois, no decorrer da live, me contrariar, mas até agora, o Chega não se revê em nenhuma ideia sua durante todas as lives que eu vi com o Alexandre, a não ser na questão católica que ainda não aprofundámos. Só isso. Está bem? Portanto, professor, obrigado. Alexandre, mais uma vez, obrigado. Desculpe, só queria perguntar-te uma coisa. Perguntar-lhe! Perguntar ao senhor, desculpe, desculpe, queria perguntar-lhe uma coisa. O senhor é empresário? Foi o que disse? Sou, sou, sou. Sim. de que empresa? Sou empresário na área da restauração e também trabalho com redes sociais, nomeadamente tudo o que tem a ver com promoção de estabelecimentos, de empresas e ajudar a que essas empresas possam entrar nas redes sociais e possam desenvolver os seus negócios nas redes sociais. É que eu realmente conheço muito bem o campo o campo o campo das redes sociais e quando digo que conheço bem é que exatamente é por isso porque o meu trabalho passa todo por estar em frente a um computador e como lhe disse eu da parte da tarde vou estar em reuniões online exatamente por isso. É que eu porque eu já disse nas minhas lives que não tenho muito respeito por em termos anormais se eu tiver de criar a minha hierarquia pessoas como Donald Trump que são empresários como o senhor estão acima de professores que estão acima de pessoas como eu que não têm ambos as coisas ou seja pessoas com educação eu acho que são abaixo de pessoas que têm sucesso na vida. Eu vou deixar essa resposta para o professor com todo o respeito Alessandro mas pronto mais uma vez eu vou continuar a seguir a live professor agradeço-lhe agradeço-lhe imenso e sabe e sabe professor que eu sou dos eu como muitos que estamos aqui somos aqueles que eu acompanhamos incondicionalmente e mais uma vez agradecer-lhe em direto toda todos os ensinamentos que nos transmite e e o gosto por pesquisar as coisas que tanto fala todos muito obrigado obrigado aos dois Ricardo um grande abraço por ser um grande abraço professor obrigado pronto Alexandre filósofo rei da república diga-me lá explica-me lá e era aqui outra vez dos empresários e depois aqui os mises na escada que sou eu professores e depois não sei mais quem diga lá outra vez e era aqui diga lá outra vez eu ponho pessoas como Donald Trump ou André Ventura pessoas que são politicamente ou economicamente extremamente bem sucedidos e depois é que ponho as pessoas académicas porque isto não é suposto ser um insulto se for eu estou a dizer é assim que eu vejo o que? André Ventura é um académico como eu o André Ventura é um académico mas ele tem sucesso na vida política ele não é só um académico como também tem algo como isso agora foi toda a vida um académico o Chega é muito recente ou seja o André Ventura até ser presidente do Chega era um totó era isso? era um académico se eu tivesse de comparar o André de Chega de hoje com o André de Chega antes de ser político sim o André de Chega de hoje é melhor mas o André de Chega de hoje político é político pela sua cabeça académica por isso é que ele teve o respeito que o Eric nunca teve o Eric que era PNR antigamente era dirigido e não é por um senhor com muito poucas qualificações académicas nunca teve respeito porque é que você acha que a academia empresta tanto prestígio aos líderes? porque as pessoas desde sempre sabem que é nas universidades que se fabricam os grandes cebos como é evidente não é a venda de pedias do método como é evidente nem na banca do peixe por isso o André Ventura ganhou a credibilidade tremenda que deu ao Chega o protagonismo total por ser um brilhante com 19 valores em direito por ter ido estudar para a Irlanda na Universidade de Cork aliás com doutoramento em direito penal e por aí adiante ou seja as pessoas porque é que as pessoas me veem a mim e eu tenho muito mais coisas de subscritores que posso ir devido às minhas credenciais é isso que eu quero chegar você respeita só a hierarquia do ponto de vista do sucesso político e sucesso financeiro ok o sucesso académico para si é menos importante se bem que o sucesso político e financeiro e o político académico estão completamente intercruzados professor Marcelo Catano Salazar Genal Ramalhantes professor Feitas do Maral professor Cavaco Silva todos os grandes políticos da nossa praça sempre foram académicos mas enfim até o professor até agora o professor Passos Coelho que agora já é professor professor Caterático Cavidade decidiu de primeiro-ministro e o que é que ele faz professor Caterático Cavidade até o passo de escolha é assim mas enfim o que eu queria saber se me permite é a sua adesão ao Chega é baseada na Igreja Católica e mais no quê explico lá isso à gente se quiser o favor eu queria dizer três coisas primeiro eu ainda não tinha dito eu realmente estou agradecido por me deixar entrar na sua live e ter esta conversa por isso quaisquer regras queira pôr desde que não sejam desumanizadoras ou algo assim eu totalmente respeito a segunda coisa antes que me esqueça já me estou a esquecer de metade acho que já me esqueci desculpa então refita a pergunta que eu queria dizer outra coisa só que esqueci-me eu avisei o disto eu avisei o disto na primeira live que falei consigo diz-me você quanto mais radicaliza quanto mais já me lembrei desculpe já me interrompeu mas já me lembrei o professor acabou de dizer que sucesso académico e sucesso por exemplo empresarial estão assim desculpe mas político não ah político sucesso político estão assim quando eu digo sucesso político eu não estou a falar nepotismo como o bloco de esquerda ou o PS eu estou a falar sucesso político por exemplo o André Ventura criou um partido que mais ninguém conseguia ter feito eu acho que isso é sucesso não nepotismo mas é que aqui estava o problema política especialmente política que o André Ventura está a fazer que está contra o sistema política é mais tipo um negócio empresarial é por isso que eu aprecio e absolutamente respeito pessoas como Donald Trump ou o André Ventura e é por isso também que eu respeito que eu não tenho tanto respeito como essas pessoas para com pessoas que têm sucesso académico porque em academia em escola é uma pessoa que te diz se fizeste bem ou não e muitas vezes não avisei desculpe desculpe acabei de tratar por tudo eu peço imensa desculpa estou muito habituado pois está não é uma pessoa que lhe dá não é porque o sucesso na vida real e o sucesso académico são duas coisas completamente diferentes numa escola uma pessoa poderá dar-lhe uma nota boa por ter feito um trabalho mau pode ter dado uma nota má por ter feito um trabalho bom é no seu no seu contexto no seu significado mais correto é arbitrário e o sucesso na vida real existem livros por exemplo eu lembro-me de um do título que explica perfeitamente o que eu estou a dizer Why C Students Work Why A Students Work for C Students ou seja porque é que bons alunos trabalham para alunos maus porque e aquilo diz sucesso empresarial não tem qualquer correlação com sucesso na escola e é por isto que eu não tenho muito respeito pela escola porque eu quero pessoas bem-sucedidas eu quero alguém como Elon Musk que consegue mandar foguetões para o espaço eu quero alguém como Donald Trump que consegue criar um negócio de real estate multibilionário eu quero pessoas assim eu não quero eu não quero estes académicos que são eleitos a cargos políticos por nepotismo isto não é algo que conduz a uma sociedade decente eu aí até concordo consigo mais do que você possa pensar o Elon Musk o Bill Gates são exemplos muito bons do que você acaba de dizer é verdade que tanto um como o outro academicamente bem o Bill Gates deixou o curso também mas o Bill Gates o que eu costumo dizer acerca do Bill Gates é o que vou lhe dizer assim você para ter o sucesso do Bill Gates primeiro entra em Harvard tem a inteligência para entrar em Harvard e depois pode deixar o curso a meio mas se você tiver a inteligência para entrar numa das melhores universidades do mundo no caso da Harvard é a melhor universidade do mundo obrigado Pantera Negra se você tem a inteligência para entrar na melhor universidade do mundo e depois deixar o curso a meio provavelmente vai ser um grande empresário agora as pessoas acharem que conseguem adquirir ferramentas intelectuais sem a via tradicional que desde o princípio da humanidade existe que são os saberes mais qualificados do ponto de vista universitário e não só não é só universitário o saber mais qualificado no sentido geral do termo como é que você pode ser um cirurgião se não aprendisse na universidade enfim mas concordo consigo eu aí concordo mais com você do que você possa pensar o sucesso empresarial realmente muita gente eu próprio eu próprio quando não era profissional do foro todos os meus patrões eram muito menos qualificados que eu e eu era empregado deles tem toda a razão aliás ainda hoje é assim ainda hoje é assim eu sou empregado e os meus patrões são menos qualificados do que eu é verdade tem razão a experiência de vida dá-lhe razão nesse aspecto agora se você quer ser uma pessoa nova bruta e ganhar dinheiro à vontade não tenho problemas sobre isso aliás o Lula é um excelente exemplo do que você acabou de dizer uma pessoa sem competências escolares coisas de classe nenhumas que chegou a apresentar a pública isso é um exemplo clarinho do saber não universitário e do sucesso político que você tanto gosta o presidente Lula é clarinho como a água ou seja é uma besta não sabe nada nem sequer sabe ler um gráfico de barras nem uma equação diferencial nada nem um idioma e chegou a presidente da república concordo com o Siga só se acha que isso é que é o futuro do país à vontade agora o que eu queria saber não correspondeu em diga tenho a mão no ar é para o professor chamar-me diga o o diferença entre a Lula e por exemplo o Bolsonaro é porque o Lula faz parte do sistema ele é o sistema praticamente ele é é é tão ele tem sucesso sim mas não foi ele que criou aquele negócio de política ele foi escolhido por ser o o que mais se curva perante o sistema mais se curva perante os interesses que estão a tentar destruir o Brasil e a e estão a causar tantos problemas ao povo por isso não acho que não é comparável não concordo em relação ao Lula de certeza absoluta que eu e você concordamos a 100% eu não sou ao Lula e ao Bolsonaro de certeza absoluta por isso não eu só dei um exemplo do perigo tremendo que é colocar um analfabeto como primeiro-ministro ou como presidente atenção é que se você dizer ah não é preciso curso superior estamos de acordo mas agora uma pessoa com muito poucas limitações intelectuais a governar um país opa isso já se viu um senhor chamado José Sócrates que nem um curso foi capaz de tirar viu-se o que é que depois deu como primeiro-ministro realvas a mesma coisa ou seja quando você nem sequer consegue mostrar à sociedade que tem competências intelectuais para tirar um curso superior que é difícil como é evidente como você sabe há um sucesso imenso em sucesso imenso do ponto de vista universitário porque os cursos superiores não é para todos eu concordo consigo não sou assim tão platónico não é preciso ser seu filósofo rei para ser primeiro-ministro mas convém ser uma pessoa diferenciada intelectualmente ainda que concorde consigo que não seja necessariamente um académico como é óbvio mas o que eu queria saber Alexandre se me permite queria saber duas coisas não indo muito para a vida sua vida pessoal porque você que fica muito atrapalhado nesse aspecto e eu até percebo que não se quer expor como é evidente como eu o compreendo porque é que é do Chega quando vai de frente contra muitos valores que eles defendem as polícias adoram o Chega eu fiquei horrorizado da forma como você falou do coitado da polícia mas enfim quando cumprem ordens você conjura bandeira tanto na polícia como nas forças militares têm que cumprir ordens não há hipótese jurou-se a vir a pátria e acabou com a sua vida aliás é isso o juramento de bandeira mas o que eu queria saber o que é que o Noz chega sem ser a Igreja Católica e eu gostava de saber porque é que tem essa imagem tão negativa do feminino e desculpe tenho de perguntar isso se a sua mãe sabe o que você acha das mulheres porque você fala da demografia e do inferno a forma como falou das mulheres na última live que eu me ri ou seja o que eu me ri quando disse a última live porque eu só fui duro hoje consigo que você estava a falar com tanto desrespeito com um pai de família como o Ricardo eu só a intervi quando ele finalmente lhe disse é pá não me trato por tu quer dizer porque você é uma falta de respeito imensa tratar-se por tu uma pessoa mais velha com principalmente mais de 20 anos eu tenho quase 50 faço 47 daqui a 10 dias nem chega ou seja você tem 20 aninhos você vai falar assim com as pessoas mais velhas é que nem é ser professor ou doutor ou seja o que for é pessoas mais velhas eu nunca tratei por tu nem os meus tios quanto mais pessoas desconhecidas eu gostava de saber que educação é que lhe está a ser dada é isso que eu quero saber como homem da psicanálise o que é que o seu pai e a sua mãe vão não fazer nessa sua casa se você fala das mulheres dessa maneira e se efetivamente fala com as pessoas de autoridade inclusive pessoas que não conhecem lá nenhum tu cá tu lá andamos a beber uns copos e uns termossos é isso que eu quero saber sem ir para a sua vida privada com todo o respeito ou seja a sua mãe sabe a forma como você fala das mulheres o seu pai sabe a forma como você fala por exemplo comigo sabem? eles sabem disso? responda ok então perguntou o senhor perguntou três perguntas porque é que eu penso assim de polícias porque é que eu penso assim sobre mulheres e porque é que eu não consigo manter o respeito agora só quero dizer como na igreja católica diz o pecado que é cometido sem saber não é um pecado assim tão mal e da mesma maneira sempre que eu disse tu foi um erro que eu não queria cometir mas acidentalmente cometi porque estava não é por são coisas que acontecem principalmente é porque eu nunca é extremamente raramente falo de política com pessoas mais velhas por isso quando estou a criar estes exemplos é comum para mim usar tu porque penso estou a falar com alguém que tem no máximo 23 anos ou algo assim é por isso que às vezes tenho estes desvios e trato alguém com como o senhor disse com muito mais de 20 anos por tu isso é um erro agora a coisa da polícia porque o Portugal é um país atrasado no sentido de o quão nós somos progressistas o quão longe o progressismo já foi nós podemos ver na América que na América e no Canadá que são provavelmente os dois países do mundo que estão mais qual é a palavra já estão mais à frente nessa linha de progresso e nós já vimos o que é que aconteceu Canadá é o mais longe o senhor sabe o que é que está a acontecer no Canadá eles estão a pôr pessoas da direita na prisão por serem da direita e se isto é uma linha de progresso nós estamos aqui o Canadá está aqui em termos de mandar pessoas como nós para a prisão então eu vou estar a respeitar polícias o tempo todo na América não podes fazer uma manifestação se tens da direita não podes protestar na capital se não és um terrorista não podes apoiar Donald Trump se não não podes sei lá ir para a escola ir para a universidade não podes tomar a vacina ou não podes ir para a universidade se não tomares a vacina pois no Canadá nem sequer podes ter da direita se não mandamos para a prisão e é suposto eu continuar a apoiar os polícias a cada passo do caminho para total a ditadura descredista eu não eu não irei apoiar isso e outra vez eu concordo em termos de cada polícia e é verdade polícias em todos os países são normalmente pessoas da direita eu simpatizo-me com polícias eu sei que é duro ser um polícia e ter de ter de seguir ordens porque pessoas provavelmente te odeiam por seres da direita eu sei que isso é difícil mas nós temos de ser desculpa não ouvi isso está sempre a tratar por tu foge-me desculpa eu peço imensa desculpa mas como eu estava a dizer é perdi o raciocínio os polícias sim eu concordo com os polícias eu simpatizo com eles eu sei que é uma posição difícil mas nós temos de ser realistas nós temos de ser honestos nós somos quando eu digo nós eu estou a dizer a direita a direita por exemplo do Chega do país inteiro nós temos de ser honestos as pessoas que estão opostas às ofensas estão a ser tomadas contra o nosso país a polícia vai estar do nosso lado objetivamente não eles não vão nos apoiar eles vão pelo contrário eles vão tentar eles quando eu digo eles eles os polícias vão ser usados para nos opor-nos e é por isso que eu simplesmente não posso apoiar tal coisa quando eu vejo o senhor disse nós temos de confiar nos polícias porque são eles são eles que nos protegem ok por exemplo com aquele africano que estava com a espada ou que eram tecnicamente barras de ferro ou algo assim ou o que é que seja que os jornalistas dizem quando o africano estava aí pelas ruas de Lisboa a dizer que ia matar pessoas e assim não falo disso quando o imigrante não falo disso não falo disso porque esse assunto pode bloquear-nos a live eu sei que você pensa sobre isso eu já vi você falar sobre isso na sua live eu quero manter esta live Alexandre não quer a raça dele não importa a raça dele não importa nada quando a pessoa somos todos iguais não há raças somos todos iguais sim somos todos iguais quando aquela pessoa que é como qualquer uma de nós estava a dizer que ia matar pessoas na rua e coisas assim o que é que os polícias fizeram? eles deram-lhes a coça que nós demos no vídeo mas isso foi só mesmo porque ele resistiu e depois o que é que eles fizeram? sabe? eles acompanharam-nos para a prisão em 5 horas ele já estava ali perto para continuar a fazer o que ele estava a fazer não é a polícia eu sei mas o senhor disse os polícias estão-nos a proteger mas objetivamente eu sei é se calhar como eu disse a culpa não é dos polícias eles estão-nos a seguir ordens mas se o seu argumento eles estão-nos a defender a defender-nos de quê? eles libertam os criminosos não é a polícia que liberta os criminosos é a lei no momento que se for primeiro-ministro com maneira absoluta altera o código penal e aí uma detenção em flagrante delito podem lá ficar um ano no código penal atual não é assim que funciona são identificados e se não têm a questão de criminal alguma coisa sobre eles é pendente normalmente são libertos é verdade que é assim que a lei funciona aliás no mundo inteiro inclusive nos Estados Unidos perdão nas democracias mas o que eu queria saber Alexandre já sabemos o que pensamos sobre a polícia já esclareceu algumas coisas têm razão outras coisas infelizmente a lei é o que é a polícia obedece ao Estado de Direito não tem hipótese até o próprio juiz que tem muito mais margem de manobra porque é ele que aplica a lei tem que se basear na juiz prudência tem que se basear na dogmática tem que se basear na lei o que é que é lei é o Código Penal a dogmática é a doutrina constituída e a juiz prudência é a decisão dos tribunais superiores neste caso são os tribunais da relação do Supremo Tribunal de Justiça mas eu gostava de saber primeiro porque é que tem dificuldades em se expressar e tem essas falhas de memória sendo tão novinho eu tenho quase 50 anos não pegue no raciocínio ao final de 5, 10, 15, 20 minutos você pegue ao final do raciocínio ao final de 2, 3 minutos porquê? como profissional de saúde mental tenho dúvidas do que é que se passa aí número 2 você tem uma falha de raciocínio muito consistente eu vezei o disso na primeira live que fizemos Alexandre se você se começa a afundar numa fantasia vai começar a ter falhas de raciocínio vai começar a ter falhas a escrever os seus ensaios vai começar a perder o raciocínio numa conversa está a acontecer hoje aqui comigo eu estou a apertar mais consigo você está sem casgar ainda mais porquê se então não vim número 1 número 2 o que é que os seus pais sabem do que é que você anda a fazer nas redes sociais responda número 3 porquê é que tem uma visão tão negativa sobre as mulheres e se isso não está relacionado com a sua mãe você cada vez que eu falo da mãe fica branco mas branco branco cotinde por isso o que é que se passa com a sua mãe não quero saber o pulmonar da sua mãe como é evidente isto é público não vou expor mas porquê é que você vê a mulher como uma Jezebel permanente nunca teve namorada eu percebo isso mas você tem alguma esperança na sua vida que o feminino não seja só como você diz em demografias do inferno é isso que eu quero saber não sei se foi claro em relação às perguntas foram foi claro ou o que é que eu repito não foi claro foi claro é o é a coisa da falta de raciocínio quando eu falo com outras pessoas essas pessoas eu consigo manter um debate que elas percebem esta maneira de estruturar as coisas e por isso conseguem conseguem perceber que estão num debate e por isso têm de realizar as suas ideias de uma forma concreta mas o professor fala fala e depois está a falar sobre uma história e depois está a falar sobre um anecdote e depois está a falar sobre uma estatística e depois está a falar e depois mudou de assunto completamente porque tem de perceber quando está a falar o professor eu estou ok o professor disse isto aqui está é por isso que eu discordo ou se calhar concordo ou é mas se discordo estou a formular o argumento e coisas assim e depois o professor já mudou para outro assunto e é claro que eu não consigo manter estas coisas todas na minha cabeça é um bocado difícil porque aqui está aqui está o problema quando uma pessoa está aqui e concorda 99% consigo só precisa de se focar na única coisa concorda mas se eu discordo quase completamente eu tenho de ter vários argumentos prontos na minha mente e é inevitável que eu me esqueça de um ou outro por menor é ok isso já está respondido segundo sobre os meus pais desculpe mas a minha relação com os meus pais é boa e o que? quero que eu comece a fazer perguntas sobre a sua filha sobre a sua mulher porquê que tem estas petições anticomunistas porque a sua mulher é uma ditadura tem esta ditadura no seu casamento desculpe mas isto são perguntas não não são perguntas pessoais isto não é uma consulta se fosse uma consulta você estava me apagado isto não é uma consulta o que eu quero saber é como é que você tem a liberdade de dizer esse disparado de cimentos que às vezes diz nas redes sociais e se ninguém na sua vida sabe disso é a responsabilidade social de um académico ao contrário do que você pensa eu tenho responsabilidades eu estou um bocado perplexo para dizer o mínimo como é que um jovem que você tem posições tão duras sobre o feminino e tão duras sobre tudo e mais há uma coisa os seus pais parecem estar completamente aliados da realidade ou seja eles sabem só querem saber isto não querem saber nada dos seus pais isto não é uma consulta é a sua vida privada como é evidente tem toda a razão que na vida privada não se deve interferir eu próprio sou muito defensivo da minha vida privada já me chatei aqui com vários subscritores que estão sempre a meter o pedelho tem toda a razão deve manter essa postura de defender-se da sua vida privada agora isto não é uma pergunta sobre a vida privada isto é uma pergunta acerca como é que está essa sua cabeça os seus pais sabem ou não sabem o que você anda a fazer e a dizer nas redes sociais só para ver se lhe estou a perguntar isto é para saber se um dia destes os meus subscritores não têm a razão e não lhe bate a polícia à porta como uma detenção porque se fosse algum disparate de código penal e como não conhece o código penal tal como não conhece a meceria está em assados por isso só responde a isso eles sabem ou não sabem o que é que você anda a fazer o que eu diria que originou este argumento nas redes sociais o que? viu a piada que o senhor viu a piada que eu fiz sobre bloquear mulheres nas redes sociais foi isso? não é a questão do que você tem um discurso sobre o feminino tão duro que é um discurso que é medieval percebe? você tem um discurso que nem é o poder ok então deixa-me explicar eu consigo eu consigo explicar primeiro se ok então deixa-me perceber deixa-me perceber esta pergunta porque por acaso acho que expõem bastante de como é que o senhor opera porque eu? sim eu disse senhor se tem uma posição e é objetivamente correta o céu é azul está azul agora mesmo porque não tem nuvens nenhumas e vier alguém na sua família dizer como é que tu atreves eu odeio-te tu és um idiota porque acreditas que o céu é azul o senhor vai parar de dizer que o céu é azul não que a minha família tenha dito isso mas é a mesma coisa de raciocínio então como é que pode ter estas crenças ok mas já agora a minha família não quer não está aqui a interferir-se na internet e coisas assim são pessoas offline ok por isso sim e se eu tenho estas posições eu acredito-as porque eu gosto de fazer uma grande piada porque eu gosto de ser atacado pelo professor sobre estas coisas ou porque são verdade e se são verdade eu vou parar de ter as posições porque alguém disse que não concordo porque alguém que é próximo ou não a mim disse que tem um problema com isso ou seja eu vou abdicar da verdade porque alguém tem um problema com isso quem quer essa pessoa seja essa é a pergunta que o senhor está a fazer e a resposta é não eu não vou eu posso explicar porque é que tenho estas posições mas primeiro tenho de responder a esta outra pergunta eu preciso mudar as minhas posições porque alguém na minha família discordaria não eu não vou fazer isso não concordo consigo há coisas que concordo consigo mas não a mim o que me faz confusão eu se fosse sua mãe e visse você falar das minhas dessa maneira achava que estava também a falar de mim sem nome da psicanálise cá para nós você tem uma visão tão negativa tão negativa tão negativa do feminino parece não ter nenhuma representação positiva do feminino na sua vida ou seja para um homem de psicanálise nós vemos logo oh aí há gato eu tenho eu tenho mas não lhe digo não preciso documentar mas não lhe digo só estou a dizer que com uma visão tão negativa do feminino qualquer homem da minha área vai dizer oh meu amigo cuidado com isso isso vai dar para o autor mas você que sabe da sua vida não é consulta só lhe estou a dar uma dica ok eu tenho de responder oh professor eu tenho de responder está bem se quiser responder responda eu é que não o peço a razão porque é que eu tenho estas muitas das coisas que eu digo são também entrelaçadas numa camada de ironia ou algo assim mas muitas das coisas que eu digo também são verdade muitas das coisas que eu digo também são verdade e a razão que eu sou tão contra tão absolutamente contra porque nós vivemos numa sociedade que é totalmente dominada por mulheres todas as mulheres são mulheres e todos os homens são sempre por mulheres é por isso que a única maneira de corrigir ela que está tão torto é ouvir alguém que está a puxar completamente na direção ou aposta é por isso está bem tem razão que o feminismo é realmente uma coisa complicada nos dias de hoje é para mais quer dizer mas nem 80 nem 80 quer dizer há algum bom senso também no feminino às vezes mas pronto está bem agora o que é que o identifica ou chega porque você diz que é do chega dos quatro costados quando claramente parece desconhecer a questão da hierarquia da autoridade e ordem mas o que é que vê no chega em termos de valores que o faz identificar-se tanto e porque quando falou aí mais uma vez das polícias isto aqui e aquilo outro voltamos ao mesmo há uma hierarquia não há hipótese de se fugir a essa hierarquia independentemente dos polícias estarem em favor ou contra os polícias cumprem as ordens que vêm do Estado não há hipótese se é assim em todo o mundo concordo muito que nos países mais progressistas que eu chamo peixes vermelhos o que não dá o oceania os países cainados isso está a asteroides você tem razão Alexandre é verdade sim senhor mas realmente eu gostava de saber sem ser a igreja católica o que é que o identifique verdadeiramente ao chego o que é que você vê no partido que se identifica assim tanto diga lá está a dizer que o professor está a dizer que as minhas posições podem não estar podem estar na mesma direção mas não estar totalmente alinhadas ou como é que no caso dos polícias ser é que bem no caso dos polícias eu sei que pode parecer que eu sou completamente igual da esquerda mas eu acho que não porque estou a empurrar na mesma direção só com maneiras diferentes mas eu sou um membro do Chega e eu irei fazer tudo o que o Chega me disser para fazer porque eu sei porque eu acredito no André Ventura eu acredito no seu prospecto para o nosso futuro e coisas assim por isso se eu tiver de não sei se um dia eu tiver de ir a um evento ou assim e dizer que polícias são fichas eu até diria porque até parcialmente concordo mas mesmo se não concordasse absolutamente nada faria-o na mesma porque sim é assim que ir a área que funciona ou seja mesmo se os súbditos não concordam o líder é que tem razão por isso eu percebo autoridade agora porque é que eu digo que sou do Chega apesar de ter tantas posições aparentemente são diferentes têm que perceber eu quero melhorar o meu país e a minha posição por exemplo com a imigração é assim muito diferente do André Ventura não a minha posição na igreja católica é diferente praticamente nada a minha posição sobre a homossexualidade é diferente honestamente não a minha posição sobre mulheres é assim muito diferente porque qual é o meu objetivo final eu sei que sou muito duro mas qual é o objetivo final é ter as mulheres a trabalhar em casa como normalmente e os homens é que vão trabalhar lá para fora se calhar o André Ventura não quer exatamente isso ou quer que mulheres sejam mais modestas mas ainda possam trabalhar mas mesmo assim estamos a empurrar na mesma direção e é por isso que eu sou do Chega pode dizer pode estar a fazer a envenenar o El e com essas coisas mas eu não sou eu não tenho posições totalmente diferentes do Chega e outra coisa está a dizer basicamente que o Chega é que tem sempre razão objetivamente e totalmente isso não tem que ser verdade por exemplo não sei acho que foi há duas semanas o Chega publicou no seu jornal a dizer que eles estavam a favor de que imigrantes entrassem desde que tenham os papéis ou as visas ou algo assim eu sou totalmente contra isto e todos os apoiantes do Chega são contra isso quer dizer que todos os apoiantes do Chega têm de mudar ou será que o Chega tem de mudar da mesma maneira não que isto tenha acontecido mas isso um dia sei lá o André Ventura vem e diz que está a favor da homossexualidade eu tenho de um momento para o outro de aceitar isso claro que não e é por isso sim eu posso ser afiliado ao partido e ter ligeiras discordâncias ou ter grandes discordâncias em pequenas coisas mas não quer dizer que eu não possa ser como o senhor disse afiliado ao partido se não vamos para ver ok o que eu vejo mais estranho você fala em inglês em sua casa ou fala português falo português mas vê-se deficiências na fala do português bastante consideráveis não percebo não sei se você só vê coisas na internet em inglês tem a causa disso é por isso eu odeio ver coisas em português porque é tudo brasileiro é tudo brasileiro e eu odeio brasileiro por isso se eu vejo alguma coisa se não é português de portugal é inglês ponto final é por isso que eu digo poison the well em vez de envenenar o poço eu queria ver se mantenha o português falado com o sotaque do Brasil foi isso que você quis dizer não foi? não na ortografia do Brasil e também no sotaque sim por acaso isso também é verdade odeia o sotaque e odeia a ortografia mas não odeia o povo brasileiro certo? não odeia o povo brasileiro pronto e em relação à homossexualidade tem uma questão tem uma descoda da homossexualidade do ponto de vista religioso certo? para ficar a live só para ver se ficar a live e também de outras maneiras mas sim se não a live não fica como sabe ah sim 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 é totalmente religioso sim 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 claro eu não tenho nada contra homossexuais sim não tenho nada é que a ciência e a lei hoje em dia estabeleceram isso nós podemos ter as nossas escudências do ponto de vista filosófico e religioso mas a ciência e a lei já estabeleceram que a homossexualidade é o que é e é para se respeitar entende? do ponto de vista jurídico e científico é o que é do ponto de vista religioso você pode ter as suas escudências baseadas na bíblia e outras coisas afins perdão mas tem que especificar isso porque senão o youtube como sabe cancela logo se você tem um discurso homofóbico cancela logo e sabe que nisso eles são bastante severos e bastante draconianos infelizmente por isso a sua exposição em relação a homossexualidade não tem nada contra do ponto de vista científico e jurídico que é o que está estabelecido na lei e na ciência em termos religiosos tem a sua posição religiosa não é assim é isso não é? eu sou um robô eu acredito na narrativa eu só tenho oposições religiosas eu acredito em mudanças climáticas eu acredito na vacina eu sou um ele vai com 40 vacinas no cu eu acredito totalmente sim não uso vernáculo não uso vernáculo você é uma figura vernáculo é permitido isso é verdade isso eu sabia isso eu sabia mas comigo não uso eu sei mas o que eu acho e aí para começarmos a concluir ou ou seja eu não percebo é a sua já percebi onde é que quer chegar em relação a chega mas o que mais me faz confusão em si não sei eu já de ser bastante mais velho que você talvez seja por isso mas é a sua subversão à autoridade e isso é o que mais me faz confusão ah é verdade Miguel não sabia pronto se você diz o Miguel diz que está bem vamos ver ela está a monetizar esta stream bem elas são todas monetizadas elas estão todas monetizadas isso é as pessoas a mandar não é de anúncios foi não é de anúncios sim é sempre são todas monetizadas é que eu uso adblocker por isso não faço a mínima ideia todas monetizadas são todas monetizadas que não estou aqui para aquecer eu não sou eu trabalho muito atenção são meio de 500 pessoas por ano eu sou as pessoas que não veem os anúncios e eu tenho não mas são todas monetizadas ou seja por isso queria que a monetização obviamente não fosse espessa nem a live agora o que eu estou a querer dizer é isto o que a mim mais me surpreende é o seu discurso com o feminismo muito duro eu sou conservador nos costumes até à medula mas você é mais que eu asteroide e eu pensava que eu pensava que era diácono remédios até o conhecer assim e eu sempre ali é mais extremo é essa a regra mas com 20 aninhos que é a idade da rebeldia o que a mim me faz mais confusão é a sua muito severa a tudo que é feminino os dois homens estão-se a divertir a falar de mim e depois vai é bruxa isto e aquilo e tudo você falou disso na sua live eu estava errado eu acho que não eu acho que não estava errado se o chat não sabe porque estão aqui ainda mais pessoas do que estavam na minha estávamos isto antes deste raspanete antes nós estávamos totalmente amigáveis e coisas assim e o professor disse que ia mandar a live abaixo e depois não o mandou porque não me lembro exatamente qual era a razão mas decidiu não mandar a live abaixo e depois é claro vem uma mulher a dizer eu sou um criminoso eu incentivo o suicídio e o senhor não pode estar não pode aparecer ao meu lado basicamente e depois mandou abaixo e depois aquela senhora apareceu no meu chat a spamar um monte de tretas e a encher o chat de coisas e eu mas funcionou então eu o que é oi desculpa o stream do meu lado começou a falhar eu estou a ver o stream está bem agora já está bom já está bom foi só a imagem a voz ouviu-se bem a voz da imagem ok e depois então esta mulher vem ao meu chat começa a spamar e coisas assim e eu fico danado com ela claro então ela acabou de mandar tecnicamente o meu vídeo mais visto apesar de ser postado no seu canal professor e por uma coisa que nem sequer era verdade já agora obviamente se tinha visto o clipe eu não incentivei o suicídio eu disse e foi isto que eu disse se tu és um nihilista e estás a tentar ter mais bons sentimentos do que maus sentimentos e como a vida vai sempre ter mais maus sentimentos do que bons sentimentos a única lógica conclusão disso é suicídio porque o objetivo não é alcançável e obviamente eu não sou a favor disso eu sou um católico nunca poderia ser a favor a solução não é suicidagem a solução é parar nesse caminho cuja conclusão é o suicídio era isso que eu disse mas eu já disse esta explicação na live mas era só para dizer ao chat chegou a sua amiga chegou a sua amiga chegou a comentadeira a recabar chegou esta por isso respeita a senhora deixa estar respeito mas sabe porquê que eu vou responder a todos sabe porque eu estava a desrespeitar a autoridade a usar os continuo sim porque eu estava a desrespeitar a autoridade ao referir-me a pessoas mais com mais idade e mais educação com tu eu digo outra vez foi um total acidente mas não quer dizer que não tenho a culpa mas porquê que eu me chateei hoje consigo e não me chateei da primeira vez que você é cá teve porque era a primeira vez que eu estava lá por isso a senhora ainda não me conhecia bem não? não porque eu tenho muito mais tolerância quando é comigo rio-me chute para canto agora quando é um pai de família que ele próprio tem necessidade de dizer já chega só depois do Ricardo dizer-lhe é que ele claramente já estava bastante incomodado com você a tratar um empresário pai de família um homem que trabalha que nem um escravo com o devido respeito Ricardo para sentar uma família o homem que vem aqui dispor do seu tempo do seu conhecimento da sua experiência de vida para partilhar conhecimentos consigo e ele trata-o por você quando você é um jovem muito jovem sempre sempre consistentemente e você corrige-o com aquele paternalismo do princípio logo quando falou comigo como é óbvio oh Totó isto é óbvio não percebes filho isto é óbvio você fala assim com as pessoas é numa insulência de uma subversão isto é óbvio filho não percebes é pá limpa os óculos é um Totó é esse o estilo para se falar com as pessoas inclusive comigo e eu achei piada ao princípio e assim deixa eu cá ver o que é que é esta figura você na tropa durava 5 segundos levava uma tareia que ficava todo negro mas enfim desculpa a expressão é os chicos peres da tropa que a gente normalmente enfim agora o que eu estou a querer dizer nunca foi à tropa claramente nem nunca vá nem nunca vá porque as pessoas como você ó Jesus Maria do céu agora o que eu quero chegar é que você vou responder hoje porque comigo eu deixei de passar achei piada mas estava a falar com um pai de família e que claramente ficou incomodado ficou incomodado e chamou-lhe a atenção apesar de você ter sido paternalista com o Ricardo ele não afinou você disse como é óbvio então não percebes pá és um totó você com as suas burbulhas ainda a dizer a um pai de família com uma empresa constituída que ele é que é o totó e você é que sabe tudo na sua internet não vê mais nada que internet nunca trabalhou na vida não sabe o que é pagar imposto não sabe o que é sustentar uma casa não sabe o que é sustentar uma família não sabe o que é ter filhos nada e vai ensinar a um pai de família que ele é que é o totó ó filho isto é óbvio eu deixei passar essa fiquei a ferver porque foi comigo foi convidado deixei passar essa e pois finalmente o Ricardo chamou-lhe a atenção e teve que dar o raspamento porque eu deixo só na tropa sou sinto bem-caraté fui para a equidista tenho um bocadinho mais de firmeza do que você ou seja apanhámos muito pois sim o senhor foi à tropa? o senhor é da tropa? é oficial não fui na tropa ah explica muito ok é que você estava a ver alguns comportamentos ah pô não não viu nada porque está aqui em público que se estivesse a falar comigo diretamente já havia outra coisa ou seja o que eu estou a querer dizer é que nós na tropa metemos meninos como você que nós chamamos os mancebos na linha em 5 segundos 5 seguninhos e você como nunca cumpriu o serviço militar mas o que você não percebe o que chega é profundamente militarista também porque a defesa as funções de soberania de um Estado é fundamentalmente a defesa da administração interna é as forças militares e as forças de defesa de segurança que são as forças de segurança sim, eu sou o militante mais leal a André Ventura sim, mas não sabe não sabe postar continência aliás eu não se presto a continência sem alguma coisa na cabeça mas pronto você nunca foi à tropa mas se não gosta com quem com quem é uma expressão é uma maneira na internet pessoas podem pôr deixa-me por aqui assim no chat mas é que eu quero chegar você não tem nem experiência profissional nem experiência académica nem experiência familiar nem experiência sexual você próprio disse nem experiência afetiva nem experiência profissional do ponto de vista de executar um emprego nem experiência social nem experiência de imigrante nunca sido do país do ponto de vista de viver quer dizer é tão verdinho tão verdinho e fala comigo imigrante há mais de 20 anos com alguns alguns requisitos diferentes de si do ponto de vista de experiência de vida com o Ricardo a mesma coisa com uma insolência e com uma subversão que eu nunca tinha visto a não ser no pessoal do costume que você costuma criticar é que você o que eu estou a querer transmitir Alexandre é que você arrasa você como tem a rezar Betinho desculpa a expressão agrada as pessoas porque é simpático é sorridente mas você tem uma postura em relação à autoridade na tropa você durava 5 segundos logo mesmo umas pomadas muito valentes porque fala eu vi com o Ricardo por isso é que vou responder desta vez fala com pessoas muito mais velhas que têm eu não sei como é que você fala com o seu pai com a sua mãe se fosse o meu filho nossa senhora como eu não falava consigo não sei como é que você está a ser educado estou estupro facto revela-se ser uma pessoa mal educada desculpa ter visto deixa-me acabar se fizer o favor ou seja eu vejo que tem um lado muito polido muito bem arranjadinho muito bem pentadinho gravatinho e tal mas depois que cada vez que fala com alguma figura de autoridade mais velho ou mais conhecedor ou seja o que for você dá com umas bocas ou é as bruxas como esta senhora que te chamou a atenção e te disse outras coisas que eu vi na live outras coisas muito muito vernaculares como você sabe é a minha live stream ok é diferente de eu ser convidado por um professor mas fala assim como uma pessoa que quer ser sua mãe é é a internet é diferente na internet diz-te quando é que a internet não tem lei lei e tratamentos são duas coisas diferentes eu posso dizer eu não gosto desta pessoa pronto ou também posso dizer eu não gosto desta pessoa e é e depois um monte de insultos insultuosos agora eu vou matar esta pessoa algo assim você acha que é uma pessoa educada a usar o vernáculo com os senhores tendo a parecer são mais chamados de matrizes desculpe não percebi a parte inicial você chamou a comitê-la Raquel Varela porque ela foi mais dura consigo e eu você quando vir a live de ontem eu fui muito duro com os meus próprios subscritores a defendê-lo assim é bom rapaz é novinho isto e aquilo e o outro hoje estou a dar um volto fácil eu sou muito justo dou as duas faces ou seja por isso é que eu acho que as pessoas gostam de mim nunca insultei um subscritor até o Telec você não conhece que é uma pessoa que eu tenho aqui há muito tempo dando grandes arrasos mas nunca insultei uma pessoa aqui ou seja o que eu estou a dizer dizer é você chama meretriz sabe o que é que significa meretriz meretriz sabe o que é que significa é o que você disse em inglês em inglês começado por B e acabado em H ok ok no sentido refinado você tem que ler você não tem vocabulário tem que ler quer falar em público tem que ler história que você não gosta filosofia que você não gosta tem que ler tem que apanhar palavras tem que arraigar bagagem semática se está ao final cinco minutos perto não tem vocabulário como você estou de fato de dizer você quer falar aqui em público e depois não sabe falar do ponto de vista do discurso tem que ser cinco minutos se não é uma live de uma hora ou duas como você faz a falar das coisas que você gosta agora não insulta as pessoas cara amiga então você está a começar agora e está a insultar as senhoras de meretriz isto e aquilo e o outro porquê? porquê que faz isso? primeiro porque é engraçado eu acho que insultar pessoas principalmente quando elas merecem francamente é engraçado e é bom conteúdo e segundo insultar as pessoas não funciona então chamar alguém de gordo que é um insulto e é suposto fazê-lo sentir-se mal não fará com que essa pessoa tenha mais vontade de perder peso de uma maneira eu chamo por exemplo exemplo perfeito então aquela mulher vem aqui e ela está assim no meu chat a dizer seu miúdo seu coisinho seu coisolas eu começo com a minha piada percebe e em o quê? 10 minutos ela já estava ok ok desculpa eu não queria ok ok então mas não funcionou? vai dizer-me que não funcionou? a live foi abaixo foi abaixo porque eu faço upload the recording mas se for ao chat da replay que está unlisted ela começou totalmente a lamber-me as minhas botas vai dizer insultos não funcionaram? eu acho que funcionaram não só isso mas foi um momento muito engraçado e totalmente espontâneo que já agora prova o meu a minha capacidade intelectual o professor está constantemente a dizer tens que ler tens que fazer isto tens eu e eu não estou por tudo não digo tens que ler eu digo tens que ler sim ok mas eu tenho que ler eu tenho de criar palavras maiores mais grandes como isso quer dizer mas se nota em discursos políticos nos últimos 30 anos o nível de escolaridade necessária para perceber discursos políticos nas últimas décadas têm estado constantemente a descer ao ponto que políticos falam como praticamente bebés por isso esta coisa de precisar saber estas palavras enormes e essas coisas eu não e também porque eu se calhar o professor não gosta mas o meu programa é para pessoas jovens como eu e nós não falamos com atitudes filosóficas e sei lá o quê nós dizemos é meu tipo já é isso que nós dizemos por isso é verdade eu percebo que não gosto do conteúdo isso é a sua opinião mas dizer objetivamente eu tenho de aprender mais eu tenho de ler filósofos e história e simplesmente melhorar o meu vocabulário isso para o objetivo do programa não ajudaria nada não faz sentido não eu concordo consigo no seu canal com os seus amigos que estão as primeiras burbulhas e com o que sabem de mulheres é o que vem no Big Brother mas você não vê o que sabem de mulheres é o que vão às tecas mas você não vê ou seja os betinhos anjinhos flores de estufa que não percebem nada da vida absolutamente nada a não ser o que vêem nas redes sociais há vontade no dia que tiverem que sair para o mundo real tiverem que ter um emprego tiverem que pagar impostos pagar uma renda comprar uma casa sustentar filhos aí é outra conversa agora que estão nessas nesse registro dilutando-se uns com os outros ou meu estás bom isto aqui ali com o outro já vos conheço ou você acha que não fui miúdo também eu lembro quando era miúdo agora se você quer falar de política que é um assunto de homens não de meninos com as borbulhas tem que ser homenzinho caro amigo ou seja você quer falar de um assunto de homens de uma forma juvenil ou seja quer falar de cirurgia de uma forma de bombeiro quer dizer não vai dar certo porque você quando fala comigo ou com o Gonçalo Sousa ou com o Miguel Macedo ou com o professor o João Tílio porque é que você acha que nós somos todos parecidos da mesma maneira que falámos direita conservadora direita secretária somos todos muito parecidos eu que sou o João Tílio o Miguel Macedo o Gonçalo Sousa a senhora Maria da Fonte somos todos muito parecidos mas vem agora o outro chão o iluminado da direita que nos vem mostrar a luz não é e nós que somos todos das palavras difíceis nós que temos algum conhecimento da vida você é que nos vem ensinar se for sair de me disser não o meu canal é um canal de direita para miúdos e estamos ali a falar de coisas de miúdos não você fala de suicídio você fala de homossexualidade você fala de cristandarte você fala de coisas muito sérias sem conhecimentos técnicos nenhum a não ser o que na Bíblia o que é que você sabe do ponto de vista científico e filosófico da homossexualidade por exemplo ou do feminismo é só o que diz a Bíblia não 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 é é uma pergunta retórica porque eu sei o que você pensa eu vi as suas lives eu sei o que você pensa sobre estes dois assuntos e no seu canal não foi ainda bloqueado porque você tem muito poucos subscritores no meu canal sou logo bloqueado eu sei o que você pensa sobre estes dois assuntos eu sei o que você pensa não tem nada contra você é que sabe da sua vida agora do ponto de vista científico e filosófico tem muita margem de manobra o que é chegar é aqui é isso que eu não percebi ainda Alcântaro não sei se me vai conseguir explicar vamos ver porque é que você tem tanta azia a tudo o que representa a autoridade não é só a autoridade académica é a autoridade jurídica no caso da polícia é a autoridade governativa no caso dos governos porque é que tudo ou seja você está sempre é a pessoa de auto-esquerda os que mandam está sempre do contra percebe porquê? como é que você fala com os seus professores na universidade? não precisa dizer posso responder professor com toda a vida obrigado o professor disse fez 5 perguntas 3 delas eram perguntas 2 delas eram assumptions que são coisas que são falsas primeiro o professor começa tudo dizendo tu tens de perceber tu eu ou o senhor você tem de perceber de mulheres e a única maneira de fazer isso é arranjando uma namorada a única maneira de perceber sobre como é que política funciona é ser um político a única maneira de perceber como é que um carro funciona para conduzir é conduzindo isso é isso vai contra o objeto a tática filosófica tradicional do observador desinteressado o senhor não consegue olhar de uma coisa objetivamente não consegue por exemplo nunca andou com uma mulher mas não consegue ver como é que mulheres agem no mundo nunca andou no carro mas não consegue perceber como é que um carro funciona nunca tentou ser um político mas não consegue perceber como é que governos funcionam porquê que começa todas as suas perguntas com nunca andaste com uma mulher por isso a tua opinião não vale nada a sério é que estudos e as nossas observações e outras coisas que se calhar não posso mencionar nesta live dizem totalmente o contrário e isso é a primeira disse para aí umas três coisas acho cinco francamente mas outra vez é esta tática de falar 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 encher o teu oponente cheio de argumentos argumentos e depois não consegue responder a quase nada essa é a primeira coisa eu refuto de facto de desculpe bem-vindo à língua dos campeões é assim quando você for a um congresso ciência política ou filosofia política ou na Assembleia da República ou num debate parlamentar é assim que os mas isto não é um debate mas isto não é um debate é uma conversa em boa fé não mas há diferença e nós estamos a fazer um debate pelas pessoas que estão a ver mas as pessoas querem ver duas pessoas de boa fé a discutirem sobre certos pontos mas o senhor vem aqui má fé a fazer estas táticas eu venho aqui eu nunca fiz nada de má fé eu venho aqui e digo esta é a minha posição isto é o meu argumento é assim que eu respondo e o senhor usa estas táticas como envenenar o poço ou como já disse de falar 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 em inglês chama-se guescaloping em que usa estas táticas para fazer com que o oponente seja estúpido me desculpa eu vou chamá-lo já aqui o senhor está em má fé e se isto é um debate para ver para as pessoas que estão a ver conseguirem perceber quem é que está correto a pessoa que tem de usar estas táticas em má fé será que é o correto? ou seja se o Satanás está a tentar usar as suas perversões é ele que está correto acho que não é preciso em maneiras de uma pessoa pode pensar que os meus argumentos são certos outra pessoa pode pensar que os seus argumentos são certos mas se uma pessoa tende a agir em má fé para ganhar sobre a outra quem é que ganhou? o que é que é má fé? o que é que é má fé? o que é que é má fé? o que eu acabei de dizer é é fazer overload de argumentos para que eu não consiga responder à maioria e esta coisa de envenenando o poço que é dizendo antes de fazer a pergunta assumir automaticamente que o que eu digo não vale nada ou vale pouco ou alguma coisa assim para que independentemente do que eu responda a resposta seja sempre demasiado pouco e já agora eu ainda não acabei estas eram responder duas das coisas e ainda disse para aí umas três perguntas e outra vez já me esqueci porque fez overload é claro que eu não consigo responder a tudo pode fazer um argumento e depois eu respondo e depois faz outro argumento e eu respondo e continuarmos assim ou vai continuar com estas táticas? não, não posso não há maior feia coisa nenhuma você é um miúdo e eu sou um académico é essa a diferença você não tem capacidade intelectual para falar com uma pessoa como eu temos pena falo com os seus amigos miúdos da sua idade é a vida você não tem nem conhecimentos filosóficos nem intelectuais você no celular diz que é um gênio só se for de informática do ponto de vista ciência política e filosofia política não percebe nada percebe nada e acha que é o valor de má fé má fé meu caro amigo leia o João Paulo Sato o serenado e depois vai perceber o que é que é a má fé mas como você não sabe o que é que é o Sato nem a má fé está para aí dizer uns lugares completamente ridículos eu defendi-o aqui durante duas lives minhas depois da live que tive consigo a dizer coitado rapaz temos que dar uma hipótese não tratar-o mal isto e que lhe coloco você morde a mão que lhe dá de comer está a morder a mão que lhe dá de comer fui o único que ia defendê-lo e você ainda tem o desplante me chama de dizer que eu estou com má fé ó meu caro amigo você vai ter que aprender muito na vida vai ter que aprender muito na vida as pessoas que lhe dão uma hipótese você diz que estão a agir de má fé você sabe se soubesse o que os outros subscritores inclusive youtubers muito conhecidos me disseram acerca de si e eu não não vamos deixar o rapaz se puxar os ideias daquilo e eu estou aqui a dispor de um precioso tempo e vou só estar a dizer que eu estou de má fé ok sim senhor as ações do baquês praticam já estou a explicar várias vezes e com isto vou concluir o meu raccínio você já não tem capacidade intelectual para desenvolver raciocínios longos e para ouvir argumentos longos isso é uma insuficiência cognitiva é uma insuficiência não tem capacidade isso tinha eu muito mais novo que você muito mais novo que você não sei com que média que você acabou o secundário eu acabei o secundário com média 18 aqueles ensaios longos e imensos de filosofia de história que você não gosta de nada obedece a uma capacidade de memória infinita e por isso é que o pessoal da sua idade se espalha e eu não me espalhei isso é a sua limitação você diz que eu estou de má fé porque faço esses argumentos longos bem-vindo à língua dos campeões é assim que as pessoas num canal político que é o meu debatem isto é um canal político não estamos a falar das demografias do inferno estamos a falar de ciência política e filosofia política como é que o meu canal se chama? professor doutor filósofo político anticomunista o que se fala aqui é de filosofia política eu também sou doutorado em filosofia não é por acaso que digo filosofia política porque eu tenho grau de filósofo político filósofo neste caso político por inerência você não tem esse registro é o seu nome você ainda fala do que para entender o que eu estou aqui a querer saber e não me consigo responder até agora já vamos com duas horas e dez da live já estou cansado o que eu quero saber é porquê tanta aversão à hierarquia você ainda não me conseguiu responder a isso posso responder para ter certeza que com a minha limitada capacidade mental para não me esquecer posso responder agora pode a razão que eu tenho aversão à autoridade é quem é que está em autoridade o professor consegue o professor chama-se anticomunista é as pessoas que estão em poder em todas as instituições do planeta inteiro ou pelo menos as que mais afetam um país como nosso elas não estariam mais perto destes comunistas que o senhor diz que odeia tanto por isso como é que uma pessoa eu lembro-me agora disso um exemplo o bloco de esquerda eu sou como o bloco de esquerda tenho tanta aversão à autoridade o bloco de esquerda não tem a aversão à autoridade que o professor pensa que é porque quando eles entrarem a poder eles não vão ter a aversão à autoridade isso é a mesma coisa que eu também acredito totalmente é claro se pessoas em poder que agora são más sim nós temos de estar contra eles ter aversão e depois quando nós chegarmos a poder não há problema nenhum e outra coisa o professor disse ignorou coisas que youtubers bem maiores disseram ok está a falar sobre o que o Miguel Macedo disse eu não sei o que é que o Miguel Macedo disse em porque eu sou uma pessoa bastante pequena ainda em termos de subscritores e os únicos canais onde eu apareci pelo menos no chat foi o seu e do Miguel Macedo e eu estive a fazer algumas piadas com as coisas que o Miguel Macedo estava a fazer por isso se eu tivesse a adivinhar quem é que esteve a falar mal de mim diria ser eu espero que esteja errado mas duvido que esteja por isso não foi muito subtil com essa e já agora toda a gente no chat consegue ver o senhor está bastante pressionado e outra coisa sim o senhor o senhor está vermelho a sério eu não estou vermelho eu vivo no deserto o meu maior condicionado está com 26 graus o senhor não estava vermelho antes deste debate ok mas eu queria responder ainda outra coisa você vive em Portugal eu vivo com 35 graus no momento que começo a falar muito fico logo a suar apesar de ter aqui o arco condicionado fico logo a suar que nem um leão e fico vermelho estou quente não é nada ou você acha que está a me deixar nervoso a mim você acha que está a me deixar nervoso a mim eu sou é firme e assertivo nos meus argumentos agora você acha que me está a deixar nervoso a mim eu não acho já te achava as pessoas estavam a comentar você acha que as pessoas que me conhecem eu que trabalhei com psicopatas pedófilos e homicídios durante 10 ou 15 anos ainda hoje ainda vejo alguns você acha que eu trabalhando com psicopatas pedófilos sabe que os psicopatas você me deixava intimidado caro amigo Alexandre você acha mesmo que intimida não eu nunca diria isso intimida um sinto de nekaratê você acha mesmo que intimida um oficial dos paractistas você acha mesmo que na sua provetidade vai intimidar um homem com a minha experiência de vida não estou a falar da academia estou a falar de homem para homem você é humilde eu sou um homem essa é a diferença você acha que me está a intimidar a mim eu estou a tentar ajudá-lo e você está a morder a mão colhada de comer estou-lhe aqui a dizer desde o princípio seja humilde seja humilde eu não sou humilde tenho um grande defeito mas os meus não tenho muita moral para falar em relação a ser nesse aspecto mas a sua falta de humildade com a sua idade eu nunca tinha visto é uma coisa impressionante é de um narcisismo avançalador ou seja você tem que ter noção que é um miúdo sem qualquer conquista ainda no momento que tiver uma conquista académica profissional financeira familiar aí pode começar a desenvolver algum web até agora não apresentou nada à sociedade para dizer que é o maior o que é que você fez na vida que é um espetáculo que as pessoas devem respeitar diga lá uma única coisa se fizer o favor professor um debate é suposto argumentarmos os argumentos por isso dizer ah tu és um sei lá das quantas desculpa dizer que eu sou um não sei das quantas por isso eu não preciso de ouvir o que tens a dizer bem isso chama-se o ad hominem famoso que tal se em vez de dizer o rapaz Alexandre não sabe não sabe simplesmente não sabe não tem a minha experiência que eu por isso ok mas nós não viemos aqui ter um debate para falarmos sobre ideias porque eu não ataco as minhas ideias eu consigo encontrar várias maneiras de atacar as minhas ideias de uma maneira que é má fé outras maneiras que não são má fé que são honestas porque é que é logo isto de tu não sabes nada por esse ponto ok mas que tipo de debate é esse está a dizer este debate é o dos grandes ok ataque os meus argumentos eu acho que isso seria a parte mais fácil você não percebe não percebe porque não quer perceber o meu objetivo vou tentar vou tentar vamos ver se consigo o que eu lhe estou querendo dizer é que você não se apercebe do seu narcisismo você fala com uma sobranceria e com uma potulância para comigo para com o Ricardo para com a Rinha de Inglaterra para com o Cécile Merkel só ouvi falar bem do Trump até agora e do André Ventura de resto põe tudo a eito não se sinto e as borbulhas a exprimir ainda caro amigo o que é que você fez na vida para falar de alto para a Rinha de Inglaterra ou para a Cécile Merkel que por causa é doutorado em Física até de uma área não das ciências humanas estamos a falar de pessoas com enormes aquisições na vida e vem um jovem da sua idade a pô-los todos a eito você não se apercebe da sobranceria com que falou comigo que eu até achei muita piada da primeira vez só hoje está a levar o rasponete porque falou com o Ricardo de uma maneira que hoje fica estupefacto e aí partiu a corda esticou a corda esticou a corda esticou a corda esticou a corda partiu e quando parte a corda acorda comigo adeus ou seja porque eu tenho o lado militar estou muito habituado a disciplinar jovens em públicos muito indisciplinados apanhei muito disso no Ministério Público ainda hoje apanho não na psicopatia mas não dos ilícitos por isso verdinhos como você que tem a maneira que sabem tudo já apanhei muito e ponho-os na linha em cinco segundos mas você não se apercebe você não se apercebe que apesar de ser um homem inteligente as suas limitações intelectuais do ponto de vista da semântica da semântica política não é que seja burro ninguém aqui o chamou burro se fosse burro não estava aqui comigo isso lhe garanto não tem a semântica não tem a estrutura intelectual que é obrigatória ter para quando se fala de política como é que você quer falar de direito se nunca lê o Código Penal ou se quiser como é que pode falar de direito penal se nunca lê o Código Penal não dá como é que você quer falar de ciência política de filosofia política ou de política que em geral vai fazer como o pessoal do Bloco de Esquerda fazer aquelas figuras tristíssimas com os debates que se viu com o André Ventura porque vem do teatro vem do teatro não tem formação jurídica nenhuma porque é que você acha que o André Ventura é tão bom formação jurídica muitos estudos de política ciência política nomeadamente sabe aquilo tudo no ponto da língua agora as senhoras do Bloco de Esquerda que vem normalmente do teatro e com parinha ou seja é tudo pessoal das artes não percebe nada nem direito nem de ciência política nem de filosofia política eu sei mas eu quero é que você não faça essa figura no futuro tem que começar a cultivar um bocadinho no campo da ciência política no direito não é necessário mas ciência política e filosofia política é fundamental porque se não vai dar as suas opiniões que são legítimas mas eu não sei se fui claro mas enfim não creio que vou ser até agora não percebi nem vou perceber pelo que já percebi passando a redundância é a sua aversão a aprender com quem quer que seja que seja mais velho que você eu gostava de saber tirando o André Ventura e Donald Trump quem é que são para si os seus modelos educativos quem é que você se identifica mais na vida pessoas que conhece pessoalmente quem é que são as pessoas que você mais respeita pessoalmente pessoalmente quer dizer eu tenho respeito por vários homens que conheci ao longo da minha vida que são trabalhadores que têm empresas também mas para política eu não conheço ninguém em política por isso uma melhor resposta a essa pergunta ou seja uma resposta decente a essa pergunta seria ah eu gosto desta pessoa e ela disse para eu vir a política mas infelizmente não pessoalmente eu não conheço ninguém em política quer dizer conhecer é uma palavra bastante ambígua eu posso dizer que conheço o André Ventura porque uma vez fui a um jantar com ele e ele teve a menos de um metro de mim mas isso não é ou seja outra vez pessoalmente eu em termos de política não mas o professor disse outra coisa para responder a outra coisa esta nesta série de perguntas o professor disse alguém como eu não pode dizer nada de mal sobre a rainha nem pode dizer nada de mal sobre por exemplo a Chancellor Merkel porque elas têm mais posições científicas ou hierárquicas ou algo assim ok então se amanhã o Donald Trump viesse alguém que eu respeito e ele matasse alguém eu sou eu não posso dizer que isso é uma coisa má eu não posso dizer que ele é uma pessoa má eu do meu pequeno estatuto não posso dizer que ele teria cometido mal da mesma maneira muitas pessoas dizem por exemplo qualquer pessoa diz esta coisa está mal feita por exemplo uma casa esta casa está praticamente não a minha mas exemplo esta casa está praticamente a cair de podre quem é que construiu esta porcaria está a uma porcaria e o professor está basicamente a vir aqui a dizer como é que tu podes dizer que esta casa está mal construída o senhor não constrói casas ok mas eu não preciso construir casas para saber que isto está a uma porcaria a maneira que eu não preciso de ter estes títulos todos para dizer que a Chancellor Merkel esteve a destruir o seu país objetivamente com várias políticas que não vou estar aqui a mencionar é claro que eu posso dizer que apesar de respeitar a rainha e respeitar o seu símbolo dizer que se calhar havia lá conexões que não vou estar aqui a falar outra vez sim eu percebo esse argumento não faz sentido esse argumento não faz sentido eu posso criticar pessoas outra vez seria melhor se eu estivesse na posição delas e assim a minha crítica se calhar valeria mais nos olhos das outras pessoas mas eu sou um comentador na internet se as pessoas acham que eu dou o comentário correto e objetivo ou assim isso é para elas decidirem eu vou dar as minhas opiniões eu percebo até concordo consigo percebe não que você pode ser pode vender pilhas no metro e falar da corja do tribunal com sinal pode fazer figuras tristes fazer figuras tristes eu vendo pilhas no metro vendo estou ali no mercado da ribeira a vender o pães sai um corda tribunal constitucional e você vai analisar o corda tribunal constitucional vai ser bonito vai ser bonito ou seja são conhecimentos técnicos que você pode disputar um arquiteto que a casa ficou mal feita tem razão estamos de acordo mas não é um arquiteto quer dizer é uma opinião não é um juízo de facto é uma opinião é um juízo de valor estamos de acordo deixando liberdade de expressão o que eu até agora não percebi vamos concluir se não nunca mais saímos daqui era porque é que você não respeita a hierarquia porque é que todo não respondeu você quando lhe pedi um modelo identificativo eu quando tinha a sua idade queria ser como o meu pai eu creio o meu pai era o maior e não hoje é a sua visão é um bocado limitada eu quero ser tipo o Elon Musk eu quero ser tipo o Donald Trump eu quero eu quero ser como o meu pai na sério professor não tem mais ambições não tem não quer pensar mais longe não quer olhar para as estrelas o meu pai infelizmente já falecido metia o Donald Trump e o Elon Musk 25 mil a zero não era tão rico infelizmente mas do ponto de vista daquela cabecinha do seu lado afetivo era um espetáculo ou seja é aí que o que é chegar desculpe eu nunca conheci o seu pai mas eu posso dizer o Donald Trump e o Elon Musk venceriam desculpe se calhar numa certa área de uma qualquer coisa ele ganhava mas desculpe o Donald Trump e o Elon Musk são objetivamente uma das duas pessoas mais valiosas do planeta inteiro por isso não quer respeitar o seu pai em termos financeiros em termos de competência burocrática política empresarial em termos de habilidade de conseguir gerir pessoas e falar com pessoas e vender produtos e criar produtos e criar os designs e criar o manufacturing e criar os empregos desculpe outra vez eu não quero dizer nada mal sobre o seu pai mas da mesma maneira como eu nunca me comparei a essas pessoas porque eu não comparo o seu pai a essas pessoas não, mas eu vou comparar porque é aí que eu quero chegar que eu vou todo educar com o dedo e a filha você se aperceber é daí que vem o seu narcisismo o seu narcisismo que é bastante considerável atenção e é típico das pessoas com boa cabeça e com uma cabeça estruturada serem um bocadinho narcisicas e isso aumenta com a vida como dizia o São Tomás daquilo o saber incha no seu caso você é tão novinho e como ele não conquistou nada cuidado com isso que isso vai se tornar muito complicado no futuro mas enfim quem ouve o seu amigo é mas o que eu estou a dizer é que o Donald Trump perdão e o Elon Musk e o Bill Gates seguramente do ponto de vista patrimonial empresarial financeiro político sem dúvida que eram melhor que o meu pai 50 mil vezes sem dúvida mas o meu pai certeza absoluta que foi o melhor pai que estes todos juntos porque do que a gente sabe dos filhos deles e do que a gente sabe o que aconteceu naquelas famílias nossa senhora graças a Deus o meu pai tinha muito juízo e isso foi porque os homens eram maus ou porque as mulheres os deixaram nossa senhora agora é as mulheres outra vez pois é foram as mulheres que deixaram a família amo no caso do Elon Musk e dos Donald Trump foram as mulheres as mulheres que o senhor adora tanto ouviu foram essas as pessoas que tiveram os seus na família por isso ups ups a que apanhei o professor aqui muito enradinho o Donald Trump a ter a amante nas barbas da Ivanka Trump lá nos casinos quer dizer que ia até ver os combates de boxe com a amante nas barbas da esposa e mãe dos filhos foi a culpa da mulher foi a culpa da Ivanka a mulher não devia sair é como Kanye West diz o homem pode treinar a mulher mas a mulher não pode treinar o homem da mesma maneira a mulher é que vai continuar e já agora se ele está a andar com a amante é porque a mulher não o está a satisfazer o homem pode treinar a mulher e a mulher não pode treinar o homem sim é como Kanye West diz e o Kanye West é filósofo desde quando? não, é só estou a concordar com ele porque ela é uma pessoa famosa e também é melhor do que nós os dois aqui combinados melhor que você? de certeza melhor que eu de certeza que não agora Kanye West nossa senhora pode ter muito dinheiro mas é uma besta quadrada com o devido respeito agora o que eu estou a dizer é do ponto de vista intelectual nossa senhora estas mentes geniais o professor simplesmente não consegue perceber não, eu não percebo você é uma pessoa baseada não estou a dizer que eu sou genial estou a dizer eles são mentes geniais que é preciso um certo não intelecto mas uma maneira de diferente do mundo Kanye West uma perturbação bipolar da oportunidade está diagnosticado abre a besta não, desculpe não ouvi não ouvi Kanye West tem perturbação bipolar da oportunidade é uma perturbação psiquiátrica é descompensado cuidado com as pessoas ok, ele é um gênio na mesma houve muitos gênios que tiveram problemas psiquiátricos houve e artistas e coisas assim e isso não quer dizer que ele não é um gênio provavelmente é o bipolar que conseguiu que ele conseguisse criar tantas músicas de jeito boa sorte ao hospital psiquiátrico esperam o que eu quero dizer é o que é saber o que é que os homens podem trair as mulheres não podem trair e eu gostava de saber com isto com o clube porque se não nunca mais saímos daqui eu achei que o meu pai foi um espetáculo foi muito melhor o pai que o Donald Trump e que o Elon Musk de longe do que eu sei da história e da vida deles aquilo era enfim nossa senhora muito bem sucedidos financeiramente mas do ponto de vista familiar os meus pais ficaram juntos toda a vida a família foi super feliz por isso nunca vi qualquer tipo de fragmentação psicológica e familiar e afetiva na minha família enquanto no Donald Trump e o Elon Musk é divórcio que nunca mais acaba é amantes que nunca mais acaba é filhos bastantes é nunca mais acaba e você vai me dizer a mim que aquela gente tinha mais estrutura psicológica do ponto de vista afetivo que o meu pai não tinha está bem estou lhe a dar um exemplo você quer comprar dinheiro ok estava respondendo uma pergunta que eu não fiz mas o meu pai sei eu o que eu gostava de saber você não vê nada de positivo no seu pai em relação ao Donald Trump você acha que o Donald Trump é melhor que o seu pai em tudo eu não está ganda straw man uau eu nunca disse isso eu nunca argumentei isso claro que o Donald não sei o que mais é que eu posso dizer o Donald Trump não é o meu pai eu adoro o meu pai graças a Deus por isso estar aqui o quê? graças a Deus disse alguma coisa boa dos seus pais até agora em duas horas e duas mas eu estou a falar tipo eu acho que o professor já mostrou aqui várias vezes o Kanye West é um gênio o Donald Trump é um gênio o Elon Musk é um gênio e é um gênio que vai muito para além de competências académicas e o seu pai é o quê? é uma pessoa bastante normal ele por acaso é bastante inteligente ele é um engenheiro quer dizer não quero revelar demasiado claro num lugar público mas o meu pai por acaso é uma pessoa bastante inteligente mas outra vez eu também sou uma pessoa bastante inteligente mas eu não sou como estas pessoas que conseguiram construir fábricas e conseguiram mudar mundos e conseguiram criar canções com canções que nunca que qualquer outra pessoa não podia ter criado estas pessoas únicas estas once in a generation people o professor simplesmente está demasiado agarrado às suas competências literárias há coisas mais importantes do que isso que é o que eu estou constantemente eu de uma maneira ou de outra é isto que eu estou a argumentar este tempo todo há coisas mais importantes do que academia e estas três pessoas que eu mencionei têm essas competências mais importantes na minha opinião está recordado que o que eu faço na vida não é academia eu dou consultas 1500 por ano em pessoas que são isso é o seu emprego mas não é um empresário é diferente e da mesma maneira eu não não importa muito o que o professor faz mas o que o professor está a argumentar está a dizer que muitas das coisas que eu digo ou isto ou acolá estão erradas por causa de falta de academia eu estou aqui a dizer que não é e também desculpa professor mas pode objetivamente eu sei que não tem filhos mas se tivesse e provavelmente conhece filhos de outros amigos ou algo assim se tivesse filhos e os mandasse para a escola já viu o que é que as escolas hoje em dia estão a ensinar aos filhos isto é a coisa mais isto é eles mais vão estarem a triturar o cérebro até ficar um monte de líquido que os humildes não estão a aprender lá nada e se calhar é um bocado diferente em universidades em certos cursos mas também pode admitir que existem imensos cursos na universidade que não servem para nada ou não não só não arranjam emprego como também não desenvolvem as capacidades literárias que o professor gosta tanto por isso o que é que estamos aqui a fazer professor consegue responder-me olha como concordo consigo até mais do que você possa pensar não são capacidades literárias são capacidades científicas filosóficas e jurídicas são práticas não são teóricas capacidades literárias da literatura são da poesia essas são teóricas pacientes que muitas vezes têm que ir para o hospital psiquiátrico isso é prática não é literatura é clínica ministério público homicídios psicopatas pedófilos isso é prático não é literatura caro amigo e como tal acho que as minhas competências literárias são muito mais científicas e jurídicas do que outra coisa práticas não teóricas mas concordo consigo muitas vezes concordo concordo é factual mas enfim mas o que eu gostava de saber e era a única coisa que eu gostava que retirasse desta live para a gente concluir se não nunca mais tínhamos daqui eu comecei cedo mas são duas horas e meia já não há nada que você ache que o seu pai e a sua mãe são melhores que todos esses espetaculares homens sim mas mas eu nunca argumentei que não é esse o problema o professor está a dizer tu não acreditas que eu nunca argumentei isso eu não sei porque é que o professor é a segunda vez que está a tentar argumentar isto porque é que está a tentar responder algo que eu nunca disse você só se identifica com os grandes da história ou seja você tem uma todas as pessoas deviam tentar ser grandes claro compra DSM-5 DSM a literatura que você não gosta compra DSM-5 publicada pela Associação Americana de Psiquiatria que publica a lista das doenças mentais vai lá à secção perturbações da oportunidade e leia perturbação narcísica da oportunidade e depois leia e depois diga-me a mim se eu estou enganado perturbação narcísica da oportunidade quem o avisa seu amigo é você está a desenvolver um narcisismo patológico cuidado com isso cuidado com isso estou farto de lhe dizer isso não queria dizer em concreto que você está a dar sempre a navegar navegar estou lhe a dizer em concreto isto não é uma consulta é uma dica vá a comprar a DSM veja a percepção narcísica porque você pode estar a desenvolver uma coisa dessas tem que ter cuidado com isso era isso que eu lhe queria dizer no e-mail você está sempre a puxar por mim sempre a puxar por mim está-lhe-me a sempre a dizer que eu estou errado eu estou a analisá-lo do ponto de vista intelectual não estou a analisá-lo do ponto de vista clínico se não está a falar assim consigo o que eu estou aqui a dizer é você ao não se identificar com os seus pais e a última coisa que eu vou dizer está a partir-se ao meio do ponto de vista psicológico só se identifica com o Musk com o Trump isto é que lhe colocou que eu até percebo que é ambicioso isto é que lhe colocou não é não é verdade eu não disse isso eu não disse que só me identifico com estas pessoas eu digo eu quero ser eu quero ter as grandes propriedades destas pessoas mas eu nunca disse que não quero ser também em certas partes como o meu pai ou como a minha mãe outra vez está a responder e esta coisa eu gostaria também a responder a isto obrigado por me dar um por vir aqui e dar-me um lugar na sua stream e coisas assim eu aprecio mas eu tenho de dizer esta coisa constantemente dizer e eu sei que agora estou a dizer agora estou a dizer em concreto sim mas esteve a dizer ao longo das outras streams também várias vezes mais subtilmente menos subtilmente esta coisa de dizer ah eu como um psicólogo digo que tu Alexandre eu sei mas tu Alexandre és o maluco és o narcisista és é claro é o grande intelectual que vai recorrer a estes últimos argumentos quando não consegue quando o professor não consegue argumentar porque é que eu estou errado nisto aquilo ou acolá é logo dizer o senhor é maluco por isso não me importa de estar aqui a coisar e é tipo ok está bem não eu não o chamei maluco eu não sou maluco é chamar maluco narcisista maluco não é narcisista não são ataques não é maluquice maluquice no tempo não antigamente vai ensinar a mim só o quadro não maluquice no antigamente o que hoje se chama perturbações psiquiátricas é a perturbação bipolar do seu KNOS que você gosta tanto e a esquizofrenia isso é que são os malucos do antigamente a perturbação da personalidade não são pessoas malucas olha o Donald Trump que você gosta tanto em princípio tem a percepção narcisista da personalidade do que a gente sabe se é verdade o que aparece na televisão ele tem a percepção narcisista da personalidade por isso é muito normal que você ele merece ser narcisista narcisismo é pensar que és melhor do que todos francamente Donald Trump é a melhor pessoa do mundo na minha opinião por isso é que também havia esta coisa eu lembro do meu professor de matemática dizer isto e isto sempre me ficou na memória ele disse quando o meu professor disse quando estava a falar do Newton antes de dizer que ele descobriu a gravidade e outras leis e assim antes disso ele diz ah epá o Newton era um narcisista ele pensava que era melhor do que todos eu estava assim a pensar epá se ele descobriu a gravidade qualquer outra pessoa não conseguiu descobrir se ele descobriu estas leis todas se ele era este brilhante sei lá das quantas se ele fez isto tudo pela nossa humanidade não é correto pensar que ele era melhor do que as outras pessoas eu acho que em termos se o senhor acredita em hierarquia tenho objetivamente dizer que sim então se está a concordar comigo eu não já agora eu não estou a dizer que eu sou eu também gostaria como um cristão ser mais humilde e coisas assim mas se se eu por exemplo digo uma coisa e pois a única resposta do professor é um ataque à minha pessoa e não ao meu argumento então é claro que eu vou assumir ok eu estou correto e o professor não consegue responder ao que eu estou a dizer e quer dizer eu estarei errado eu sei que o chat está cheio de pessoas que normalmente o veem e que também são pessoas velhas que não são exatamente as pessoas que eu estou a tentar apelir a mas se e por isso estão contra mim mas uma pessoa honesta que tem uma posição neutra entre nós os dois ou seja não está biased para com o senhor conseguiria vir aqui e dizer ah este foi um debate muito civil em que o professor argumentou em boa fé e não em boa fé mas ou sim em boa fé porque estava em vez de atacar os argumentos muitas vezes estava a atacar a mim ou às pessoas com quem eu estava a falar ou alguma coisa assim que é caro amigo eu fiz consigo para concluirmos o que você faz com as pessoas você é insolente subversivo e bastante respeitador até o põe na linha você provoca provoca é paternalista é paternalista quando tem vinte não é tontinho desculpa a expressão não é tontinho do ponto de vista moral é tontinho do ponto de vista intelectual falo com o Ricardo Ferdão comigo com paternalismo é velho é boomer é tontinho é tontinho acha que é piada na tropa a gente a gente punhou na linha na tropa ok eu não estou na tropa eu estou numa mas devia estar é isso que lhe faz falta eu não quero apanhar variola de macaco com as pessoas da tropa mas aí a qualquer cara faz uma confusão imensa o que é que se passa na sua casa você tem uma falta de respeito pela sociedade pelos órgãos de soberania pela hierarquia do Estado não é a questão académica é por toda a gente que é mais velha que você por toda a gente que é mais experiente que você sou eu o Ricardo os políticos só o Kanye West o Trump e o Musk é que são os maiores e vai lá relu-do-noite-noite não é só não é só não é só mas é que aqui é que o professor já disse bastantes coisas mas não eu quero que continue a falar mas é só outra vez está a atacar fantasmas eu não disse essas coisas mas está a assumir que eu disse mas continua vai eu como este é a sua stream e francamente eu tenho respeito pelo professor apesar de muitas das coisas que eu disse por favor continua mas é isso que eu gostava de saber porque é que tem essa postura em relação às pessoas mais velhas parece que você não foi educado para respeitar ninguém a não ser das grandes pessoas os grandes homens da humanidade só homens mulheres nem pensam nisso há uma mulher que você respeita diga-me há por exemplo o Michelle Malkin que é uma comentadora política na América alguém que teve filhos mas também está em política para promover uma melhor política no governo da América alguém que é atacada e consegue aguentar esses ataques atacada por exemplo pelos jornalistas e coisas assim sim eu respeito por exemplo o Michelle Malkin e a sua mãe claro que respeito a minha mãe se não isto é um bocado óbvio se eu não respeitasse a autoridade da minha mãe como muitos meninos eu teria fugido ou algo assim mas eu eu sei que a minha mãe sabe mais do que eu é como aquela aquela canção a minha mamã faz o que eu deixo para trás eu respeito a minha mãe sim até aí quando os homens falham num matrimónio é a culpa das mulheres não é deles não o Donald Trump é um caso especial é claro mas com pessoas normais um homem falhar no matrimónio ou seja infelizmente eu não preciso estar a dizer mas a fazer essas coisas é claro que isso é errado e é claro que foi o homem que falhou mas se estamos no interesse de manter uma família e a manter o desenvolvimento de crianças ou seja se nós queremos evitar uma família destruída depois disso acontecer sim a culpa é do pai mas a melhor coisa é a mulher não deixá-lo porque o que é que acontece quando a mulher deixa ou seja esta coisa má já aconteceu que é o homem traiu vamos fazer outra coisa má que é destruir esta família eu acho eu acho que não faz sentido é por isso claro eu estava a dizer o Kanye West disse que a mulher que o homem pode trair mas a mulher não isso é uma maneira simples e engraçada de dizer mas esta é a minha posição mais oficial desculpa mas qual é a função da mulher na sociedade ter bebés cuidar dos filhos cuidar da casa ser a função da mulher é a função da mulher que esteve a acontecer durante os últimos milhões de anos e que só mudou nos últimos 90 100 com a revolução industrial e coisas assim mas não pode trabalhar? de preferência é quer dizer eu acho que mulheres podem servir certos trabalhos e coisas assim mas eu não acredito que possamos ter como eu disse porque é que existem Elon Musk mas não existem Elon Musk porquê que não existem mulheres nestas altas posições de poder francamente porque não foram feitas para isso homens foram feitos para isso não mulheres por isso em vez de estarmos porque tem que perceber se as nossas sociedades americanas europeias o que quer que seja fossem uma meritocracia as mulheres não ocupariam não havia quase nenhumas não poderia haver algumas mas havia quase nenhumas mulheres nestas posições de alto ranking tipo CEOs e coisas assim mas como nós temos esta sociedade que gosta de ter como é que se chamam falha uma palavra a este não é pôr uma mulher num encargo quando havia alguém melhor estas diversity hires e coisas assim este nepotismo por serem mulheres tipo isto está a causar sérios problemas na nossa sociedade por isso sim eu sou contra não totalmente contra mulheres trabalharem mas podem não deviam estar em controle de grandes instituições não deviam ser políticas francamente porque nós já vimos a mulher política da Nova Zelândia está a fazer um lockdown constante e está a mandar pessoas para campos de concentração porque não foram picados estou a tentar não dizer a palavra a mulher de Alemanha está aquelas ondas de percebe o que eu estou tentando dizer aquela mulher da Suécia mesma coisa é que o senhor gosta de defender muitas mulheres mas eu não vejo eu acho que está a pensar com com outro cérebro acho que essa é a expressão não está a usar a sua cabeça está a usar a sua cabeça é essa expressão o que eu sei é um bocado porca mas é verdade nós somos seres sexuais e isso acontece principalmente com homens ai você é uma figura Alexandre enfim a sua mãe trabalha e não sim nesta sociedade mulheres não podem não trabalhar se não como é que dá para se a sua mãe não vai para as demografias do inferno por trabalhar você fala tanto mal do que a mulher a trabalhar a sua mãe não vai para as demografias do inferno por trabalhar mulheres não vão não que tipo pergunta é essa não uma mulher porque trabalhou não eu estou a falar porque eu estou a falar uma mulher é muito mais provável ir para o inferno quando suporta o aborto e só olhar para as estatísticas vai ver que mulheres gostam muito de apoiar isto normalmente a linha que divide quem apoia quem não divide é a linha de género homens estão contra mulheres estão a favor agora se Deus diz X e mulheres estão contra onde é que as mulheres irão parar depois do morrerem pois então você acha que o meu cérebro deslocalizou para baixo vento quando eu falo das mulheres ok é um é um ditado popular não agora mas é uma coisa que acontece ao longo da vida de uma pessoa honestamente começa a acontecer quando você é jovem é coisa assim começa-se a adorar mulheres uau e sabe o que muitos jovens fazem hoje em dia é querem estar querem estar muito tempo com as suas raparigas porquê será porque amam-nas muito e querem passar a vida toda com elas ou porque querem sexo que é no final de contas o cérebro o cérebro subconscientemente quer relações sexuais por isso eles enganam-se e dizem não não eu não estou a gastar 80 horas com esta rapariga a ouvir ela de falar sobre sapatos ou algo assim porque quero ter relações sexuais não não é porque eu amo-a muito e todos os ligo a rádio e consegue ver todas as músicas é oh querida eu apanhava uma granada por ti oh querida eu fiz tanto por ti porque é que me deixaste oh querida pessoas a pensar com o cérebro errado na minha opinião você dava a vida por alguém desculpa você dava a vida por alguém dava a vida sim se por acaso eu estava a pensar nisto ontem por razões totalmente diferentes eu dava a minha vida por Donald Trump eu dava a minha vida pelo André Ventura e eu cortava a minha mão esquerda para ter uma conta no Twitter sem ser censurado não dava a vida pelos seus pais? provavelmente dava dava mais a vida pelo Donald Trump do que pelos seus pais? é pá isso é uma pergunta por causa difícil é que quer dizer se o Donald Trump morrer os democratas vão ganhar e se o Joe Biden continuar em poder durante os próximos sei lá 20 séculos acho que a humanidade vai ser destruída por isso o meu pai viveu 60 e qualquer coisa anos só tinha mais 10 anos decentes à frente da sua vida se calhar mas isso é o problema de trolley isso é o problema de quem é que darias e esta pessoa ou esta pessoa tem que perceber o Donald Trump é tipo o meu rei por isso darias a tu o teu membro imagina que estamos em 1500 ou alguma coisa assim daria a sua vida pelo rei? sim daria a sua família pelo rei infelizmente sim eu preferia que fosse a decisão dele mas se está a dizer a decisão é absolutamente minha e eu tenho o botão que ou mata o meu pai ou mata o Donald Trump mas isto é uma coisa o senhor por exemplo se pudesse aniquilar todo o comunismo da terra inteira literalmente não haveria mais pensamentos comunistas no planeta inteiro mas os seus pais morressem nunca se tivessem a sério nunca não sacrificaria pessoas que são entes queridos para melhorar o mundo inteiro ok nunca não há nada mais importante na minha vida do que os meus pais então não respeita hierarquias eu é que não respeito hierarquias então o senhor não respeita hierarquias Alexandre aprenda com os mais velhos a mais importante hierarquia da sociedade é a família é aí que nasce tudo a família é anterior ao Estado a família é anterior ao Estado o disparate é imenso a família é anterior ao Estado o que você tem que perceber a instituição mais importante na sociedade é a família Deus pátria e família não é você que respeita ao Chega e trabalha neste caso ou seja ou seja eu percebo o que você quer dizer está nesse registro abstrato mas esse raciocínio de não achar os pais mais importantes que tudo o resto você acha mesmo que isso é normal? você acha mesmo que isso é o senhor põe estas posições impossíveis e é uma coisa que nazis fazem muito quando estão a falar com nós não estou a falar disso eu estou a dizer isto é uma tática e deixe-me explicar por exemplo nós estamos contra a imigração mas nós também defendemos a igreja católica e é possível ter os dois num partido político não há problema nenhum e isto é uma coisa que outra vez nazis dizem para nos tentarem tirar a credibilidade de nós termos da direita eles dizem ok se tivesse de escolher entre uma onda de imigração por brancos cuidado com isso por pessoa ok não por raça se o senhor cristão vosso-me ser estou a falar com alguém como eu não que eu alguma vez debati um nazi mas eu já vi argumentos em outros debates se vosso-me ser cristão tivesse de decidir entre duas ondas de imigração uma em que as pessoas são de certos países problemáticos mas são todos cristãos ou tem uma onda de imigração por pessoas que são como tu e não há problema nenhum mas são todos ateus qual é que escolheria e é tipo estas situações hipotéticas num país normal eu diria que não a ames mas é tipo tens que escolher como o senhor está a dizer tem que escolher entre o vosso pai e o Donald Trump ok mas isso não vai acontecer e por isso está a tentar criar porque tudo o que eu responderia seria uma má resposta se eu dissesse que eu queria o meu pai se calhar o senhor diria que isso é boa uma coisa mas provavelmente toda a gente no meu chat diria então e deixarias o mundo cair em escuridão com o Biden e coisa assim se eu responder como eu respondi o senhor vai atacar-me e dizer como é que te atreves a pôr esta figura muito mais importante do que todos nós acima dos teus pais e é tipo ok mas que tal assim o meu pai sobrevive e o Donald Trump sobrevive que tal acho que podemos ter ambos eu sei que gosta de criar estas hipotéticas mas e eu acho isso muito estranho é sério ok deixa-me pôr de outra maneira o professor sacrificaria a sua vida pelo André Ventura ou pelo Donald Trump não ok o professor não tem lealdade o professor não tem coragem o professor simplesmente não tem coragem não tem lealdade não tem nada então desculpe mas e diz que esteve na tropa então homens quando vão à guerra estão a defender o seu país estão a dar a sua vida e pelo país e pelas pessoas e um país é maioritariamente as pessoas que estão em controlo e as pessoas comandaram sim sim não está a ensinar a mim o que é que é a vida militar ou manseu Luciano você alguma vez esteve no tropa um dia que seja não tem nada disso não não esteve quem sabe na vida militar nós juramos a bandeira a bandeira é o país e o que é que é a bandeira é o nosso país não é André Ventura não é Primeiro-Ministro não é António Oliveira Salazar isto não é o pensamento feudal não é o rei isto não é o rei se você é quase pensa de forma medieval feudal o rei de Donald Trump o rei André Ventura não senhor isso acabou com o advento das democracias não percebe nada da ciência política você pensa de uma forma medieval feudal o que acontece aqui quando você jura bandeira num estado de direito democrático está a defender o país como é que você se atreve seu miúdo embebre a falar a mim que fui oficial militar numa tropa especial que eu não tenho coragem como é que você se atreve você nunca vestiu uma fara na sua vida inteira e está a dizer a mim que eu não tenho coragem você é um miúdo que não sabe do que diz como de facto deixa-me acabar como pode de facto dizer aqui o que você tem que perceber é que nós damos a vida na vida militar pela bandeira pela pátia não é por pessoas não é o Primeiro-Ministro não é por centraria pública nós recebemos ordens que é diferente você é que é tontinho e dá a vida por um político rico que se mandou ao Trump e por um rapaz muito interessante que se é Madre Aventura e você dá a vida por eles e não dá a vida pelo seu pai ouça eu é que sou maluco estou aqui eu já disse que daria a vida pelo meu pai eu disse isso está bem abelha deu aí três voltas agora o que é ok então primeiro o professor veio aqui a dizer por acaso já disse bastante mas o professor é leal é este conceito abstrato é o nosso país é a nossa bandeira o que é que isso quer dizer é o povo o povo o povo é que constitui o país o povo é que é a bandeira e se existem pessoas em cargos políticos que querem destruir isso e estão em poder e estão ativamente a tentar completar esse objetivo estão a tentar destruir essa bandeira que o senhor gosta tanto e vem um político que mais vale ser um tratado como um rei francamente e a nossa consciência sempre foi sobre reis e personalidades importantes nunca foi sobre esta coisa de políticos se viesse alguém a tentar defender a bandeira e o professor vem aqui a dizer que ah esta porque basicamente o que está a dizer é o Donald Trump o André Ventura são pessoas que podem ser substituídas ah eu não daria a vida por eles porque poderia sempre vir a outra pessoa desculpe mas não existe outro André Ventura não existe outro Donald Trump são substituídas sim se calhar na próxima geração irá haver alguém parecido ou melhor ou um bocado pior mas nesta geração eles são é a expressão once in a generation só existe uma pessoa como aquelas numa só geração é faz nome ao Stalin Luiz de Ação ai ai aqui vai e porquê que eles ganharam porque pessoas juraram a sua fidelidade a eles e o senhor não quer ganhar certo o senhor quer ter esta coisa qualquer política é igual blá 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 e depois nunca vamos ganhar nada porque havia uns tontinhos que estavam a vida por eles como na Idade Média é tontinhos pois e esses tontinhos ganharam os tontinhos as pessoas que o senhor está a chamar de tontinhos eles ganharam eles implementaram as suas atitudes comunistas é que eu estou contra mas eles ganharam é objetivo eles ganharam não ganharam tanto que não ganharam que nenhum soviético implodiu mas oh cara chegaram a poder é esse o ganho que eu estou a falar eles ganharam em termos de quem é que conseguiu o poder sim é verdade mas o fim não se pode justificar os mais nós não podemos sacrificar a nossa vida por qualquer político isso é medieval o que lhe garante que o André Ventura e o Donald Trump se o conhecessem nunca lhe podiam impedir sacrifício pessoal de vida isso são os ditadores malucos ninguém vai lhe pedir uma coisa dessas no século XXI a não ser que seja o Mao Tse Tung agora na China é o Xi Jinping a não ser que seja o Xi Jinping a falar com um agente operacional isso provavelmente irá dizer-lhe isso ou na Coreia do Norte que é a mesma coisa com o Kim Jong Il agora o que eu estou a querer dizer para concluirmos já vamos em 3 horas mas temos que concluir Luciano eu percebo a sua lealdade em relação ao partido é muito bonito de se ver tem os seus valores muito arreigados com a Igreja Católica sim senhor em relação ao feminino é muito duro eu só gostava de saber e é a última coisa que lhe vou perguntar e com isto concluímos que eu também já fiquei sem água porque senão então é que não fico vermelho mas fico azul porque sem água então com este calor que eu tenho ar-condicionado mas é demasiado calor eu percebo sim também está calor aqui eu também estou a começar a soar um cara não aqui é 35 graus eu estou no deserto aqui é 35 graus eu estou de fato e gravata você está pior que eu mas o que o Carlos estava a perceber era antes do Chegue e de ver o grande homem de Né Ventura e de ver o grande eu que eu gosto tanto dele mas quer dizer dar a minha vida por ele nem morto nem por ele nem por ninguém não sei pela minha mãe que não hoje é vivo graças a Deus agora dar a vida por um político isso é completamente medieval mas não sei que sabe só para concluirmos vamos concluir que são 3 horas já antes de haver o André Ventura e o Donald Trump qual é que era a sua forma de estar você tinha alguma se eu sei da igreja tinha alguma identificação política que gostava de alguém não eu só comecei a ser mais ativo politicamente depois de Donald Trump ganhar por isso e ativo politicamente com isso quer dizer começar a ler política e começar a ficar interessado por isso já estou a fazer isto em termos de política há 7, 6 anos por isso eu nunca não tive este ou alguém eu nunca não tive alguém que conseguiria olhar para ser para dizer eu quero ser como aquela pessoa por isso e o que é que aconteceria o professor está basicamente a perguntar o que é que aconteceria por exemplo se não houvesse André Ventura olha eu não estaria aqui o senhor se calhar também não estaria aí não tenho a certeza se calhar queria dar as suas opiniões na mesma e nós estaríamos num país que está cada vez a ficar pior e não haveria solução nenhuma não haveria solução política nenhuma era esse o nosso estado ah bem olha desejo as melhores possibilidades por acaso também eu gostei eu gostei muito desta conversa eu gosto se é a pessoa não mas eu gostei eu gosto sim ouça você acha que eu ia perder 3 horas do meu precioso tempo a falar consigo se eu não tivesse respeito por si atenção atenção você quando vê um homem muito mais velho do que você como cair mais responsabilidades na vida do que você a dar-lhe este tipo de atenção é porque eu tenho respeito por si eu só quero é o meu dever como académico é o meu dever como clínico você não se espalha ao cumprido na vida isto não foi uma consulta apesar de eu ter dado alguns toques clínicos para você abrir os olhos de forma gratuita fui simpático consigo normalmente eu pago uma pesadora para estas coisas não fui simpático foco para a semana foi simpático eu acredito que seja simpático e eu acredito que as suas atitudes foram pelo menos na sua maioria simpático e uma pessoa que não é simpático não me teria convidado para aqui por isso é claro nesse aspecto tem razão eu fui duro consigo tudo bem porque eu me preocupo com o seu futuro porque também me preocupo com o meu futuro mas aí é que está vamos acabar mas eu tenho uma responsabilidade social para com a juventude devido à minha profissão devido à minha vida e tomei um interesse em si porque vejo que você tem potencial para o futuro se for bem orientado coisa que não está a ser mas enfim falo com o peixe de formelho e podemos falar sobre isso eu não mas o peixe de formelho consigo pode dar umas dicas mas se tiver se seguir os bons mestres você está muito muito ensimismado no seu registro André Ventura é o pai salvador o Donald Trump também eu percebo o que fala da sua própria família é muito complicado tem que ter cuidado com isso isso não pode dizer isso em público porque as pessoas querem em cima mas enfim eu percebo é muito novinho onde eu quero chegar e para concluir e vou concluir com isto é tente não ser tão sobranceiro com quem claramente lhe está a dar a mão os meus subscritores todos me disseram é pá o professor você está a dar a mão ao 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 Alexandre e ele quer o braço quer a penda quer o corpo todo porque depois veio que eu não me importo que você tenha algumas expressões para comigo que eu tenho que perder em caixa eu só fiquei duro consigo porque você foi muito desrespeitador como pai de família que foi o Ricardo e que estava a ter de ser tão educado consigo e mesmo assim você foi de uma insolência reveja a live reveja a live foi de uma insolência e de um desrespeito que se fosse meu filho levava uma palmada levezinha mas lava uma palmada eu dava-lhe uma palmada ou um cascudo como a gente faz na tropa um cascudozinho atrás na nuca a dizer ó tá abre a pestana porque a forma como falou com o Ricardo foi absolutamente execrava por isso é que eu fui tão duro consigo e foi e marcou o tom para o resto da live por isso a única coisa que eu lhe peço Alexandre seja mais respeitador com as pessoas espera desculpe eu queria falar se eu queria perguntar uma coisa ao Miguel Macedo ele disse que está acabando a sair é por isso que eu interrompi Miguel Macedo se ainda estivesse a ver tu darias a tua vida por André Ventura ou Donald Trump sim ou não? ó o Miguel disse que já estava a ir embora o Miguel acabou de dizer que estava a ir embora é por isso que eu fui rapidamente queria lhe perguntar esta pergunta porque ele está no meu chat a dizer o professor não o devia ter convidado ele é esta pessoa blá 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 que é o que mostra algum caráter não mas o Miguel é católico é direita conservadora o Miguel é o mais antigo youtuber de direita conservadora em Portugal tem que postar respeito pelo Miguel caro amigo eu não o desrespeitei eu só estou eu perguntei-lhe Miguel tu davas a tua vida e logo aí começa Alexandre está a ver está a tratá-lo por tu o Miguel é casado tem quase 40 anos o Miguel tem quase 40 anos eu pensava que ele era um jovem eu não fazia a mínima ideia acredito é mais jovem que eu eu pensava que ele era um jovem como eu não não é da sua idade e é casado e sustenta uma casa não é como você não é como você sim mas é mas olha não fala assim com o Miguel que o Miguel não é como eu o Miguel vai vai ser duro consigo a sério por isso eu gosto de debates são o melhor entretenimento quando duas pessoas estão a berrar uma com a outra com argumentos totalmente opositores e se é se calhar as duas pessoas não ganham nada mas o chat é quem ganha e eu gosto de criar um bom espetáculo também é verdade por isso se ele quer ser duro comigo mas é claro ele acabou isto são táticas da esquerda o senhor o Miguel Maceio diz o senhor o professor deu o palco que ele queria ou seja é a mesma tática da esquerda não ouvir os argumentos é o que ele está a dizer ou seja não devia ter me dado uma plataforma não devia ouvir os argumentos nunca deve é a mesma sensação qual é a diferença entre o que o Miguel Maceio acabou de dizer e o que os escredistas no Twitter dizem a dizer em vez de falarmos com estes nazis eles chamam-nos a nós e ao senhor e ao Miguel Maceio nazis em vez de falarmos com estas pessoas nestas plataformas eles têm de ser censurados temos de pôr a fita cola na boca temos de mandá-los para fora e eles só podem ter uma vida offline e é tipo ok o Miguel Maceio não está a esconder por isso diria que ele já saiu mas se alguém lhe mandar este clipe acelmeu quer dizer se ele é bastante mais velho ah ele está de volta mandaram-me zap para dizer que o moço fez uma pergunta eu fiz-te uma pergunta eu disse tu morrerias ou davas a tua vida por André Ventura ou Donald Trump é essa a pergunta sim ou não e se não ouviste o que eu acabei de dizer eu disse tu estavas aqui a falar sobre mim a dizer o erro do professor foi dar-lhe uma plataforma qual é a diferença entre o que tu estás a dizer agora e o que os cardistas dizem sobre uma pessoa como eu ou como tu ou como o professor a dizer em vez de ouvirmos os seus argumentos e debatermos temos de os censurar temos de pôr a fita cola em cima da boca temos de apagar-lhes a vida online e não podemos ouvir os seus argumentos qual é a diferença? oh Miguel Macedo senhor de 40 anos o professor deixa-me entrar na lábio ok aqui vamos here we go seja educado com Miguel seja educado com Miguel eu vou ser vou atacar os argumentos com verocidade e com espírito de jovem mas vou ser educado para com ele o Miguel o Miguel não é para brincadeiras o Miguel é velho já agora eu não desculpe só antes de ele entrar eu não vejo muitos vídeos do Miguel Macedo por isso eu não tenho qualquer background ou quase qualquer background nesta nesta personalidade o Miguel é o padrinho de nós todos foi quem começou com isto o Miguel foi o primeiro youtuber direto a conservador e direto a secretário em Portugal nós devemos o nosso espaço ao Miguel o Miguel merece um profundo respeito Alexandre não seja mal educado com ele ok o senhor disse que ele tem 40 anos por isso tenho de tratar-lhe por sim quase porque ele tem mais 20 anos quase não o trato a não ser que ele não se importe mas não o trato ele não vai gostar posso tratá-lo por Miguel então sim creio que sim mas já mandei o link Miguel já mandei o link já mandei o link Miguel eu eu estou a travar acabei de ver a stream fiquei travou um bocadinho o senhor consegue ouvir-me travou? ok ok obrigado porque eu vejo o setor está completamente claro e depois eu estou com 5 pizzas a picada está um bocadinho está mas ouve-se bem ainda eu ia acabar mas o Miguel pediu para entrar e eu não sou capaz de dizer que não é o Miguel porque eu tenho muito respeito e agora isto é uma coisa boa ele acabou de dizer não deixe palco a esta ele para o senhor disse professor não dê palco a esta pessoa agora está a fazer o contrário está a vir a argumentar comigo ok agora respeito mais porque eu pensava que ele estava porque ele já tinha dito isto várias vezes mas eu tinha ignorado mas ele estava a dizer outras mensagens semelhantes para de falar com ele estava a falar com o senhor para de falar com ele não dê-lhe um palco não fala com os seus argumentos não dê-lhe uma plataforma mas agora olha parece que o Miguel Macedo mudou de ideias convidei o André Ventura acho que está um bocado longe o GES05 só confirmar se foram enviados os e-mails para sim enviei dois enviei dois por si Miguel e foram enviados os dois deu entrega os dois pode entrar num ou no outro sim confirmei confirmei a entrega por isso o Miguel deve estar a entrar e já agora para o chat eu não tenho um background em debates eu faço isto há menos de dois meses e o meu primeiro debate foi este que eu acabei de ter por isso eu não tenho qualquer problema em perder um debate ou parecer humilhado ou alguma coisa assim porque o objetivo de debates é descobrir qual é a ideia melhor e se o Miguel Macedo conseguir vir aqui e dizer eu discordo disto por causa disso porque nós se eu tivesse a adivinhar vão ser os seus argumentos porque nós vivemos numa democracia porque não há como o senhor disse esta lealdade a reis não há blá 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 então então aí o Miguel caro amigo Miguel bem-vindo como é que está caro amigo então ora boa boa noite professor como está tudo bem tudo bem caro amigo Miguel obrigado pela sua presença eu já disse aqui ao amigo Alexandre que o Miguel é o padrinho de nós todos temos de ter muito respeito por si eu era interrompeito foi você que desbrovou deixa-me acabá-los vocês conseguem-me ouvir vocês conseguem-me ouvir consigo Miguel eu estava a dizer Alexandre foi você que desbrovou todo o terreno no YouTube para a data conservadora e para a data secretária é o padrinho de nós todos literalmente temos de ter muito respeito e muita simpatia por si você sabe o que eu sinto por si e penso de si e eu estava a dizer ao Alexandre para ter o mesmo respeito e a mesma simpatia por si Miguel por isso espero que o Alexandre se controla e eu ora boa tarde Alexandre tudo bem contigo? não te conheço eu estou muito bem sim tudo bem? eu também não te conheço muito bem mas apesar de teres um background muito grande então mandar uma mensagem no WhatsApp para dizer que querias-me perguntar qualquer coisa eu perguntei eu já tinha perguntado ao professor esta pergunta se ele daria a sua vida para alguém na minha opinião muito mais importante e eu queria responder porque deixe-me só explicar o contexto tu estavas no chat tu, desculpe o Miguel Macedo estava no chat a dizer para de lhe dar palco para de lhe dar um microfone para de lhe dar uma plataforma o seu primeiro erro foi convidá-lo não devia estar aqui não devia ouvi-lo e o que eu estava a dizer é qual é a diferença entre isto e as táticas da esquerda porque eu percebo se o professor dissesse ah tu não és um youtuber grande o suficiente por isso não quero ok isso não faria mal eu acho que não garanharia nada com este argumento com este debate então não te convido ok mas estar a dizer as ideias dele são demais arrecais ele é demasiado blá 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 ele é demasiado quer dizer qual é a diferença entre isto e quando os credistas nos chamam de nazis e tentam nos expulsar do twitter do youtube do twitch do discord de payment processors e coisas assim e era isto e por isso por causa disso eu queria fazer esta pergunta tu morrerias ou davas a tua vida por alguém como o andré ventura ou por alguém como o donald trump olha primeiro sabes porque é que eu disse que não te viam dar palco não não sabes não sabes não tem nada a ver com os teus argumentos não tem nada a ver com as tuas ideias tem a ver com com um problema que a internet gosta muito que é a exposição dos miseráveis sabes o que é a exposição dos miseráveis eu só estava a dizer isso por ti mas se tu queres te expor tu tens 20 anos és maior de idade não é? foi isso que me disseram tinhas 22 anos estás a falar sobre este termo de lolcaus basicamente é esse o termo inglês não eu sou português portanto tens de falar comigo em português mas é um termo inglês que não tem tradução então não uses então não uses agora a questão do palco é assim tu tens um canal certo Alexandre? tenho e fazes assim vídeos ou lives ou algo assim do género? faço fazes normalmente? live streams sim ok eu não sei se tens um canal grande ou pequeno não faço ideia já agora é bastante pequeno só tem 200 e todas as minhas que eu vi 30 subscritores disseram-me que tinhas à volta de 300 pessoas no teu canal portanto é mais ou menos isso que tu tens o problema de eu dizer para não te dar palco é que foi por ti primeiro por ti porque estás a ter um mediatismo que é errado não que as tuas ideias sejam erradas não é por isso eu com a tua idade tenho ideias diferentes do que tenho hoje ok? mas também pelo professor porque o professor tem um canal com quase 9 mil pessoas e e faz dois vídeos por dia e uma live portanto ele dá o couro e o cabelo cabelo que não é muito com todo respeito mas dá o couro e o cabelo por este canal e tu sabes como é que funciona o youtube e o professor também sabe pronto infelizmente então de um momento para o outro o professor ficar sem canal por causa de uma oportunidade destas eu acho que é demais foi por causa disso percebes? tu não tens culpa porque tu tens as tuas ideias e o professor é que tem culpa porque está-te a dar o palco então se um dia o professor ficar sem canal eu não vou ter pena do professor compreendes? não vou ter pena e vou convidá-lo para o meu canal e vou-lhe dizer isto lá pessoalmente mas isso é comigo e com o professor agora tu tens todo o direito de ter as tuas ideias Alexandre isso não vejo qualquer problema mas tem que ser no teu canal percebes? é a questão do palco é esta Alexandre e depois percebe uma coisa quando tu estás no teu canal em princípio tu tens o teu público certo? tens pessoas que pensam mais ou menos como tu não é? tem algumas pessoas que discordam é normal quando tu vens aqui principalmente ao canal do professor tu estás a entrar num paradigma político muito diferente por isso é que as pessoas pá rotulando como tu estavas a dizer estavam a falar mal de ti elas não estavam a falar mal de ti elas só estão a achar exageradas as tuas ideias mas as tuas ideias não são inovadoras nem os teus argumentos porque já foram utilizados na história compreendes? eu não tenho nenhum problema contigo aliás eu vi um comentário teu no meu canal és bem-vindo só não comeces a ofender as pessoas a ofender-me a mim isso aí não daí está tudo bem és bem-vindo agora a questão do palco é esta por exemplo eu nunca iria convidar uma pessoa que na sua essência política discorda comigo na natureza e na prática porque por exemplo vou-te dar um exemplo é só um exemplo não te estou a atacar não acho que te estou a atacar que eu não tenho necessidade de atacar porque eu não tenho que provar nada a ninguém e também não quero fazer isso contigo mas tu disseste que eras católico e eu vi duas atitudes que tu tiveste um bocadinho ao lado do que é católico como por exemplo defendeste a traição da parte dos homens há pouco disseste que o homem podia trair até usaste lá aquele meio doido então tu tens muitos estás a usar muitos argumentos há de homens que não encaixam no no que tu queres provar percebes isto é só um exemplo agora em relação ao André Ventura foi para isso que tu me foi essa a pergunta que me fizeste basicamente e do e do quem? do Trump, não era? do Trump pronto o Trump e o André Ventura foram defendidos por mim em primeiro lugar à frente de qualquer pessoa no YouTube por mim pronto eu defendo um político como o Trump eu apoio o Trump quero que o Trump seja eleito na próxima eleição foi um erro o que aconteceu na América com o Trump neste momento que temos o Biden e aqui em Portugal em relação ao André Ventura eu também fui o primeiro a falar do André Ventura lá atrás em 2017 o que é que andavas a fazer em 2017? estava nas fraldinhas não em 2017 eu estava bem se foi há 5 anos eu tinha 15 anos em 2017 eu estava primeiro acho que foram esses os primeiros anos eu comecei a tu sabes tu Miguel tu tens 20 é difícil dizer não é? o senhor Miguel sabe que podes me tratar com o Miguel estás à vontade não é preciso posso dizer tu tu Miguel podes podes não tem problema tu sabes como é que YouTube em 2017 era SGW-owned compilations coisas assim tu lembras disso? era isso tu estás na live em português comigo usas português mas eu percebi o que tu queres dizer sim feministas sei lá levam uma sova sim eu percebi verbalmente é isso então era isso que eu estava a fazer eu já já percebi já percebi tu em 2017 estavas a fazer o que estavas a fazer não interessa o professor estava lá a consulta a loucos como sempre deu na vida dele pronto eu estava no YouTube a falar de política depois de ter estudado muita filosofia ciência política a dar opiniões sobre o André Ventura então sou uma pessoa e o André Ventura é uma pessoa que eu tenho o contacto dele é uma pessoa percebes eu tenho proximidade com o Chega com o André com outras pessoas do Chega portanto é um partido que é muito próximo de mim mas eu quero te fazer uma pergunta porque é que eu tinha que dar a vida pelo Trump e pelo André Ventura eu só não percebi a colocação da pergunta é só esse sentido porque é uma é uma coisa que vai mais longe do que simplesmente apoiar um partido político ou um político porque dar a vida por uma causa quer seja uma causa da igreja ou uma causa política é um ato mais corajoso e humilde que uma pessoa pode fazer e isso demonstra que essa pessoa percebe a situação do nosso país e do nosso mundo francamente eu honestamente acho que o nosso mundo se pessoas como eu tu o professor Donald Trump André Ventura se nós os good men os homens bons não fizerem nada as forças do mal irão ganhar o satanás o qualquer se não acreditas em Deus qualquer representação né Darth Vader ou algo assim vai ser os maus que vão ganhar e aqui está a coisa tu pensas que isto é um um jogo onde nós se perdermos este jogo poderemos simplesmente tentar outra vez é que eu acredito que não há retries que isto não é um jogo e que estas são as pessoas que são como eu disse antes once in a generation só existem uma em cada geração o André Ventura e o Donald Trump e eu acredito que são estas as pessoas as únicas é esse o problema eu não acredito como o setor diz que estas pessoas são como outras pessoas não estas são as únicas pessoas que irão conseguir derrotar as forças do mal eu sei que é um bocado simplístico mas é verdade e por isso estar aqui com estas coisas de eu apoio mas eu não daria a minha vida ok mas guerras não foram ganhas assim movimentos políticos revoluções violentas não que eu sou a favor disso não foram ganhas assim não foram feitas assim por isso se tu não estás disposto a sacrificar já agora eu digo morrer pelo Donald Trump ou pelo André Ventura mas isso também pode ser por exemplo abdicar de uma família futura para trabalhar pela causa abdicar de possíveis rendimentos que nós todos sabemos se tu és da esquerda tu ganhas boé de dinheiro a ser um destes idiotas jornalistas que escreve os seus artigos a atacar-nos nós todos sabemos que é mais fácil de ir para ali mas só uma pessoa que está disposta a morrer por essa causa é que na minha opinião vai conseguir ganhar esta luta onde nós estamos e é essa fundamentalmente a minha pergunta ou a base do que é que eu estou a perguntar isto tu disseste que eras católico não foi? achas que os apóstolos deviam ter dado a vida por Cristo no momento da crucificação? não mas só porque não era assim que era suposto ter ido Jesus sabia o que é que ia acontecer é suposto porque tu agora sabes mas se tu não soubesses se eu não soubesse os apóstolos sim eles deviam ter ajudado Jesus e porquê que eles não fizeram? porque tinham medo tinham medo? das forças romanas quando desculpa eu não sei todas as falências teológicas mas lembro-me de um dos apóstolos foi perguntado tu conheces Jesus e ele diz não eu nunca o conheci na minha vida Pedro negou Jesus por três vezes sim sim mas mas repara numa coisa esta eu já vi que tu não percebeste não estás não estás muito pronto ou seja vou ter que usar um argumento um bocadinho mais simplório para te para te trazer para a realidade achas que vou tentar novamente achas que na primeira guerra civil portuguesa quem devia ter vencido era D. Miguel em vez de D. Pedro oh professor eu não sou muito bom com história sei lá também não sabes história então como é que eu vou fazer isso? não sei ok que tal assim tu estás a comparar uma situação de Jesus com uma situação política que são é o metafísico ou o físico acho que não são duas coisas que deviam ser comparadas Jesus é a sua própria pessoa não 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 eu não estou a fazer nada disso eu não estou a fazer nada disso eu estou-te a tentar mostrar que a realidade em que tu vides ela é diferente da realidade teórica onde tu estás inserido mentalmente é isto que eu estou a tentar fazer tu não percebeste foi os meus argumentos mas tudo bem não percebeste quando tu dizes dar a vida por alguém tu tens que explicar o contexto em que davas a vida por alguém ou abdicavas da tua família por esse alguém portanto tu estás a falar por exemplo eu dava a minha vida por André Ventura sim se ele fosse presidente da república e eu fosse um soldado e estivesse a defender o meu país aí eu dava a vida pelo meu presidente pelo meu povo pela minha família pelo meu Deus agora dar a minha vida em que sentido? se ele me contratasse se ele entende se ele me contratasse a mim Miguel como segurança segurança privado dele sim eu dava a minha vida para salvar o André se eu fosse segurança privado eu estou a falar de uma coisa mais completa mais realista tu estás a falar de uma coisa que tu estás a pegar numa cena teórica tu estás a usar um argumento é aquele argumento fatela é tipo ah tu no incêndio salvavas a tua mãe ou o teu pai é tipo esse argumento esse argumento é difícil eu já respondi à tua pergunta não sei se percebeste isso eu estou-te a tentar mostrar porquê que eu tenho a minha opinião neste momento vou ser sincero contigo tu tens garantias do plano do plano espiritual que o Trump ou o André Ventura sejam a salvação não necessariamente sabes porquê que eu estou a falar do plano espiritual vou falar do plano espiritual porque tu disseste que isto é uma batalha do bem contra o mal eu concordo contigo então dentro da perspetiva espiritual quais são quais são os argumentos ou as provas que tu tens para me garantir que ou o Donald Trump que eu gosto e o André Ventura que eu defendo são a vitória para o bem a vitória para o bem para mim é só Cristo para mim neste momento neste momento na terra mas quais são as tuas garantias para me dares isso para que eu tenha que dar a minha vida é que eu dou a minha vida por ser cristão entendes agora explica-me isso é que se calhar podes estar a ver uma realidade que eu não estou a perceber quais são as tuas garantias da vitória do bem do tal bem com o Trump ou o André Ventura ou seja porque formular já eu não estou a tentar fazer strongman estou a tentar diz se isto é o que tu estás a dizer estás a dizer como é que eu sei que estes são os políticos que irão salvar o mundo do lado das forças do bem salvar o mundo é essa a coisa eu não sei eu não sei o futuro por isso eu não sei se elegemos o Donald Trump ou o André Ventura e depois eles traem-nos nas costas e estão a trabalhar a vida por uma pessoa que tu não sabes se te vai trair mas nós sabemos pelo track record nós sabemos pela sua história mas ele não tem tracker ele não tem tracker ainda o André Ventura não fez nada ele é um partido de protesto já existiu o PNR também e o PNR mostrou-se que não era o caminho certo ok mas é esta ok ok é esta a coisa o Donald Trump tal assim existem muitas razões para justificar porque estas são as pessoas que nós devíamos pôr as nossas vidas por elas Donald Trump e o André Ventura mas e outra vez existem várias coisas mas por exemplo quais são as forças do mal são tipo os credistas são as pessoas que adoram literalmente dizem adoram satanás ou não acreditam em Deus e coisas assim quem são as pessoas que essas pessoas atacam Donald Trump André Ventura ok isso é uma coisa outra todos os políticos esperas todos os políticos de Portugal estão constantemente a dizer tipo quase nunca falam de Deus e quando dizem Deus usam esta tática política em que dizem Deus sem especificar a religião para tentar apelir ao máximo número de tantos e entretanto André Ventura entra numa igreja católica e diz eu estou aqui a rezar a Santa Maria ou uma coisa não me lembro exatamente mas era basicamente isso que estava a fazer isso é outra coisa ou seja o lado do mal estão a atacá-los eles dizem que são do lado do bem e outras coisas chega está constantemente a tentar criar eu sei eles são um partido pequeno por isso muitas vezes falha mas eles tentam fazer o bem tentam criar políticas do bem para os portugueses do bem o Donald Trump ele está como é que tu podes estar contra uma eleição mais segura não quero ir mais longe mas assumindo que isto é só o argumento dele como é que alguém pode estar contra a justa a justiça numa eleição como é que as pessoas podem estar contra impedir a imigração ilegal como é que as pessoas podem estar contra a desigualdade em termos de infelizmente a cor da pele das pessoas que não vou estar aqui a ir mais longe são estas eu sei eu não tenho a absoluta 100% de certeza que vai ser assim mas francamente eu tenho é uma coisa chama-se fé é ter fé nestas pessoas e eu sei a maioria da minha fé está com Deus mas também às vezes tens de ter fé em pessoas que não são perfeitas eu sei mas às vezes é a verdade assim sabes quem é que está a lutar contra isso tudo tu disseste contra as pessoas de cor contra a imigração de cor eu não disse isso pronto tu disseste agora acabaste de dizer lutar não é que estão a impedir a imigração não é esta invasão toda a imigração não é necessariamente estavas a dizer isso certo estavas a falar também das pessoas de cor de cor pessoas sem cor é de todas sabes quem é que está a lutar contra isto e está a ter sucesso quem? a China achas que a China é o bem? a China apesar de não ser a população não ser cristã eu acho que eles estão a fazer a população não bem eu sei sim sim é a população cristã quem não é cristão é o governo é o partido único e também a maioria do povo não acredita exatamente porque não pode pelo menos em termos estatísticas se calhar por não pode se calhar por outras razões provavelmente tens razão sim mas eu sei que eles não são esperam espera eu sei que eles não são cristãos eu sei é claro que eu discordo completamente disso mas isso quer dizer que eles estão a fazer coisas que não são boas por exemplo se um ateu dá um 5 euros ou um sem abrigo e se foi uma coisa má porque ele é ateu claro que não da mesma maneira que a China estar a fazer coisas boas apesar de não serem cristãos e apesar de não serem uma democracia não quer dizer que não sejam coisas boas e já agora antes que tu digas sim é a mesma coisa e em vez de dar os 5 euros e se o ateu cospe na pessoa na rua seria uma coisa má então isso não tem a ver com a fé isso tem a ver com a personalidade e com os valores morais não tem a ver com fé não tem a ver com cristianismo diretamente o que é que isso tem a ver alguém cospe em cima de uma pessoa isso é uma coisa má sim então o teu argumento está invalidado não o teu argumento está invalidado desculpa eu não quero estar a berrar porque tu estás a retirar o cristianismo como sendo o único problema da China é um dos cristianismos mas é o maior então quais são os outros bem o facto de não terem muita como é que se diz pessoas como seres humanos não são tratadas não estou a falar de tipo aquelas pessoas ficam em campos de concentração eu estou também a falar dos chineses em si próprios as pessoas não têm um grande valor humano tipo vem uma pessoa já viste aqueles vídeos tipo não tem nenhum valor humano não é algum é nenhum valor humano eu já vi chineses a ajudar outras pessoas mas sim se nós temos assim valor humano é uma coisa bastante cá em baixo o governo chinês é o outro Alexandre chineses é uma coisa o povo chinês o povo chinês ele é muito solidário uns com os outros em parte eu estou a falar do governo quem manda no país estou a falar do governo então o governo oprime as pessoas é isso que eu quero dizer estou a falar do governo sim e eu acho que isso eu acho que isso é mau é tipo mesmo se eles acham mesmo se eles têm um problema com aqueles musulmanos em vez de estar sim em vez de estar a pôr em campos de concentração deviam fazer a coisa humanitária que é se não queres aquelas pessoas no teu país ok expulsa mas não devias estar a fazer isso sim isso é uma coisa outra vez isso é uma coisa má eu digo que é uma coisa má não quer dizer que não estejam a fazer outras coisas boas eu não percebo porque é que isto evalida o meu argumento sabes porque é que eles expulsam os só para perceberes que aqui o problema não é as pessoas sabes porque é que o governo chinês expulsa os musulmanos diz lá porque eles têm uma fé exatamente não é só por causa disso do que eu ouvi não é só isso mas o que é que ouve isto então o que é que ouve que sem bora fingir que não estamos a falar sobre uma específica minoria e bora fingir que estamos a falar sobre uma população ao calhas chineses e o governo chinês eles também têm um problema com certos povos assim porque também cometem bué da crime tipo os faqueamentos não seriam uma coisa sem essas certas populações não quero mandar a live abaixo mas é uma das razões é uma das razões e agora eu estou a dizer devemos torturar criminosos não eu sou contra isso mas embora não pôr palavras na boca da China e dizer que eles eles simplesmente são pessoas máscadas não governos são mais complicados do que isso para controlar o crime que estão a fazer isto esse povo que nós estávamos a falar não é do Médio Oriente pronto eles têm um grande registro criminal é verdade é verdade mas não é por causa disso que eles são uma ameaça ao partido único chinês eles são uma ameaça porque eles têm uma oligarquia e uma confederação completa não é só uma fé entende isto o Islão como fé é uma coisa e também é uma confederação civilizacional o Alcorão diz como tu tens que viver este é o problema do governo chinês porque o governo chinês quer dizer a ti como tu tens que viver lá óbvio percebes este é o problema porque o governo chinês ele resolve os roubos os assassinatos as violações ele resolve isso sabes como? pum tiro na cabeça é assim que eles resolvem a situação e eles resolvem e eles resolvem isso com os muçulmanos isso não é awesome isso é mau porque as pessoas têm que ser julgadas têm que ser presas e se houver legislação ou lei para isso podem ser condenadas à pena de morte as pessoas sabes quantas pessoas a inquisição espanhola matou inocentemente? eu sou católico sabes quantas pessoas foram mortas inocentemente? só porque faziam oposição oposição ao rei sabes quantas pessoas? sabes quantas pessoas perderam a vida? tu não sabes não sabes eu sei que tu não sabes não sei o número exato não sei nem ninguém sabe Alexandre se tu dissesses que sabes é mentira porque ninguém sabe porque foram tantas pessoas que ninguém imagina então tu não podes corrigir um problema com um problema maior que é esse caso o pum eu não estou a defender eu não tu disseste eu não defendi os campos de concentração não tu disseste tossa-me quando eu disse pum tiro na cabeça e toda a gente sabe que isso acontece se está alguém no meio de uma cidade como estas populações mas a pessoa tem que ser julgada eles estão assim com uma faca a dizer que vão matar pessoas tipo há certas pessoas que deviam ser mortas pelo Estado eu acredito porque há certos malucos o professor sabe disto há pessoas que estão tão longe da realidade da realidade que a gente é um inimigo ou se fosse um predador e que simplesmente não podemos ter essas pessoas na nossa sociedade e se eles estão a resistir ser presos e coisas assim é por isso que eu disse awesome eu não disse awesome tipo deviam ser postos numa prisão e depois executados não eu não sei se sou totalmente ainda estou meio misturado mas acho que não sou totalmente a favor da morte capital mas tu disseste que o Estado devia tirar a vida de algumas pessoas mas isso é para defender tipo outra vez se está alguém com uma faca no teu pescoço o polícia não devia dar um tiro imediatamente é esse o tipo de morte pelo Estado que eu estou a falar é este morte que tipo não havia uma situação controlada uma morte capital é uma situação controlada e se tu tens um Estado bárbaro ele não tem que ser morto ele tem que ser imobilizado ok e antes do polícia conseguir chegar a ti eles eles faquete não não peraí peraí um polícia consegue imobilizar uma pessoa sem a matar se lhe deres um tiro no joelho ela não morre mas ela fica imobilizada isto não é um filme eu já vi liberais a falar sobre isso desculpa isto não é um filme isso não é um filme acertar o professor veio na tropa o senhor o senhor professor o professor não anda a defender assassinatos na rua eu sei mas provavelmente já disparou uma arma certo mas ele estava numa guerra provavelmente ok mas isto é treino entre polícias e militares é diferente mas algumas coisas são semelhantes e uma das coisas que é dito a polícias é se está alguém numa situação de vida ou morte e tu estás com a pistola tu apontas para o centro de massa tu não apontas para o joelho porque queres salvar a vida pobrezinha do criminoso se está depressa a matar alguém não tu disparas peraí 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 tu deste um exemplo que não 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 mostraste que alguém estava a correr perigo de vida eu disse faca ao pescoço foi que isso que eu disse isso só acontece se tu te aproximares da pessoa que tem a faca ou a espada ou lá o que é que foi tu estás a usar o argumento ok tu estás a andar na rua e uma pessoa de repente pronto agora estamos nesta situação e agora o que é que polícia devia fazer Alexandre tu também podes ter uma arma no bolso podes ir na rua sacar da arma dar um tiro e ninguém viu de onde é que veio o tiro sim infelizmente e ninguém viu que tu tinhas a arma ninguém viu pronto então tu estás a usar o que aconteceu naquele caso há pouco tempo não foi? do gajo a passear com a com a pronto estás a usar esse argumento o que aconteceu ali a polícia fez tudo direitinho a polícia deu ordem para pousar a arma a partir do momento que ele não quis pousar a arma a polícia sacou de uma arma quando ele viu que uma bala é mais rápida que uma katana ele ficou com medo aí ele pousou e se não tivesse medo? é isso são essas as pessoas se ele não tivesse medo ele tinha que ser imobilizado Alexandre imobilizado tu tens que respeitar o estado de direito neste país se tu não queres um estado de direito eu discordo com o estado de direito e dar um país para ti percebes? ok é isso que eu estou é por isso que eu criei este canal sim eu quero mudar este país eu quero mudar estas leis que protegem criminosos acima de cidadãos então isto é tão não estou a chamar de cidadãos espera aí espera aí defender criminosos tens a certeza polícia defender criminosos outra vez Alexandre espera aí defender criminosos é diferente imobilizar alguém defender criminosos é o que faz a justiça eu também sei isso que eu também falo disso no canal não é isso que eu estava a dizer eu estou a dizer pôr a vida do criminoso acima de polícias acima de cidadãos é isso que eu disse e já agora como é que nós chegamos aqui mas independentemente sim não me faltas responder à questão que eu te fiz da espiritualidade o que é que garante espiritualmente o que é que garante espiritualmente o que é que a China está do lado bom não eu fiz-te uma pergunta eu fiz-te uma pergunta tu estás a tentar contornar a pergunta eu só quero saber não eu disse uma coisa depois tu dizes outra eu respondo tu responde e depois e eventualmente chegámos aqui se fores voltar lá não, mas tudo bem professor não deixar que está cedo mais diga e nós falamos eu vou-me embora também eu respeito o professor mas eu acho que isso está tão interessante diga professor o Miguel tal como eu estamos interessados na sua oportunidade e estamos aqui a dispor do nosso precioso tempo no meu caso quatro horas atualmente é meia-noite quatro horas quatro horas quatro horas se você soubesse as horas que são aqui e você como não tem Maria não sabe o que as mulheres é que mandam lá em casa se você soubesse o que eu estou a levar porradas a Maria nem quero imaginar o meu cabelo o meu cabelo não é pouco cabelo ao contrário do que o Miguel pensa eu tenho muito cabelo hoje é que foi rapado hoje é que eu rapei todo é o tempo que eu tenho muito cabelo mas com pessoas como o Oceano vou ficar sem ele muito rapidamente nós estamos aqui genuinamente a tentar transmitir o seu o seu é um cabelo espetacular e estava muito melhor há um dia atrás antes de o cortar hoje de manhã quase que não quase que não agora o que eu o que eu estava a dizer é que o Miguel tentou explicar que o fanatismo jihadista não é na igreja católica os senhores do 11T o fanatismo jihadista sim eu também estou contra isso eu nunca disse eu posso ir defender eu desculpe dizer isso não é eu disse desculpa dar a tua vida por uma causa boa e dar a tua vida por uma causa má são duas coisas totalmente diferentes dar a tua vida por causas boas e causas más não há dar-se a vida por uma causa que o amigo Alexandre percepciona como boa é só passar de geografia é de hemisfério para hemisfério e de geografia para geografia no Médio Oriente diz-lhe uma coisa em África diz-lhe outra na Europa diz-lhe outra é a causa ou seja cuidado com isso com isso que aconteceu no 11 Setembro darmos a vida por um homem sublime naquele caso se chamava-se o que a gente sabe por isso não vou dizer como é evidente toda a gente sabe ou seja eram pessoas muito mais velhas que o Oceano pessoas instruídas pessoas alguns engenheiros aliás pessoas enfim com alguma estrutura mas mesmo assim cegaram ideologicamente e fizeram aquela barbaridade que nós vimos o que eu estou a dizer é que o Miguel que é uma pessoa profundamente católica eu sou agnóstico tenho uma formação filosófica bastante considerável coisa eu sei muito mais da Bíblia dos evangelhos e da doutrina da Igreja Católica com o Alexandre 50 mil vezes como agora sim eu acredito totalmente tem que saber é claro como um católico é pena ver que o senhor não foi convencido pelos ditados da Bíblia não mas tu não conheces a Bíblia é o que eu quero chegar é o que eu quero chegar ou seja é questão muito difícil professor deixa-me só fazer uma perguntinha ao Alexandre mas é uma pergunta teológica eu posso responder que não sei não é teológica não é teológica aliás não devias ter a vergonha de falar de teologia eu só te quero fazer uma pergunta tu já leste Santo Agostinho não perdão sim eu desculpa mas eu vim deixa explicar um bocado o meu background eu vim de dois o que é que tu leste de obras-primas é uma pergunta curiosa deixa-me responder eu vim de um background de dois pais infelizmente ateus e a maneira como eu descobri que a igreja e a Cristo eram verdade eram por vários argumentos que pessoas ao longo da minha vida estavam continuamente a fazer eu estou a ler a Bíblia eu estou todos os dias a ler cada vez mais mas é um livro gigantesco eu só li sei lá 500 páginas eu só estou a lê-la estou a lê-la estou a lê-la e estás a percebê-la estava sim e às vezes as coisas aquilo tem anotações que me dizem que é que explicam e se eu não sei alguma coisa vou procurar na net sim eu tento é claro posso às vezes como somos todos humanos às vezes posso não perceber uma coisa como é se for ser percebida mas eu tento eu faço tudo para tentar entender sim mas tu antes de passares para um livro como a Bíblia tu devias ler por exemplo Santo Agostinho Santo Agostinho Santo Agostinho foi um dos maiores filósofos da igreja e morreu a dizer que o professor está aqui pode não me deixar mentir que era quase impossível descodificar toda a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo e foi um um fantástico primeiro Senhor da igreja segundo filósofo terceiro um santo maravilhoso no que diz respeito ao plano espiritual e ele próprio ele próprio sempre que estudava a Bíblia era um fascínio para Santo Agostinho cada se o homem morreu com dúvidas que Deus me perdoe se Santo Agostinho morreu com dúvidas tu achas que percebes tu tens que ir de passo em passo tens que começar e depois é assim vou-te dar um conselho tu nasceste na era da internet eu percebi isso há pouco tu nasceste na era da internet eu também eu sou técnico de informática na minha vida profissional yo let's go na minha vida profissional eu faço uma coisa muito séria que são sistemas de gestão e proteção informática ok então repara então repara nisto eu nasci com o Youtube com o Mirk e por aí fora essas coisas muito antigas de velhos que é o meu caso então eu também nasci na internet eu nasci no tempo que não havia Google eu nasci no tempo que não existia alta vista eu sou desse tempo eu sou do tempo em que nós usávamos a Dark Web e Deep Web para chegar aos sites eu sou desse tempo ok agora não agora temos a Surfnet com sites indexados essa coisa toda foi criado o protocolo WWW acho que sabes isso que estás a estudar para engenharia certo pronto então se sabes isso imaginas o conhecimento que eu tenho da internet e ela de facto ela é muito boa para nós enriquecermos o nosso pensamento conhecimento conhecimento a nossa personalidade mas tu antes de envergares pela internet em que é uma anarquia a internet é uma anarquia e sempre há de ser e esperemos que continue a ser uma anarquia esperou sim o Wild West sim esperemos que sim nós lutamos para isso então como uma anarquia aqui é tu em 10 verdades encontras 8 mentiras porque é normal é assim que funciona esta gente de agora que é contra as fake news e não sei o que é tudo um um monte de desterco querem ser eles a dizer o que é que é mentira e o que é que é verdade exatamente eles estão a fazer aquilo que os romanos fizeram no antigo império o que fez o Hitler e o que fez Stalin e o que fez Lenin e por aí e eles estão a fazer isso pronto então na internet quando tu começas a ler muito material da internet e ficas confiscada à internet tu vais recolher isto é um estudo isto é um estudo feito por aqueles que criaram a internet durante a segunda guerra mundial que foi o governo dos Estados Unidos ok são estudos que vêm do FBI principalmente dos serviços secretos estás a cortar estás a cortar podes repetir estou estavas a dizer FBI e depois desmanglou a frase inteira e já cortou mas está bom vocês já estão a ouvir agora ok a internet da União Soviética é assim um bocado estranho então tu tens o FBI e os serviços secretos a estudarem essa matéria e uma coisa fantástica que nós conseguimos perceber é que em todo o conhecimento que tu consegues extrair da internet a maior parte ele é falso porque a internet é o espaço que os idiotas os radicais conseguiram ganhar mas também é o espaço que os formidáveis os que salvam o mundo conseguiram ganhar ok mas infelizmente infelizmente tu neste momento da história humana tu tens mais matéria má mais idiotas do que formidáveis então tu tens de começar a ler obras um bocadinho mais elevadas que a própria internet se tu estás aqui a dizer que não conheces Santo Agostinho e és católico olha eu dou-te um conselho se quando tu puderes quando tu puderes compra um livro sobre Santo Agostinho não sei não sei como é que é a tua vida com os teus pais não sei se tens mesada ou assim algo do género mas se conseguires dinheiro compra um livro desses mas lê a versão em português não leias a versão inglesa tá porque a versão inglesa ela está traduzida de uma forma muito liberalizada no que diz respeito a Santo Agostinho tem atenção a isso tá bem é um conselho que eu te dou é só isso professor desculpa interrompê-lo eu também interrompi o Alexandre era a minha eu queria responder algumas coisas era só sim ok desculpa então pode ir tenho a pena de um velho como é que você me chamou outra vez sábio homem velho sábio é isso homem velho sábio desta vez também careca rapado rapado respeito tem respeito parágrafo parágrafo 73 não me folha a memória do livro décimo das confissões de Santo Agostinho que é isso que é isso professor calma está a fazer flex quer fazer um flex mental isto é salteado ou seja no interior do homem habita a verdade parágrafo 73 do livro décimo de Santo Agostinho Santo Agostinho as confissões Santo Agostinho uma das maiores obras da minha idade a cidade de Deus Santo Agostinho uma das maiores obras da minha idade os dois maiores doutores da igreja Santo Agostinho são pais da Quino Santo Agostinho do século V são pais da Quino do século XII depois temos Santa Cél São Boa Ventura Argumentos Ontológicos de Descartes Pascal que recordo não fez argumentos ontológicos mas foi um homem brilhantíssimo no essencialismo de questão ou seja você tem muitos autores que não é só um grau académico em filosofia ou um estudo de filosofia estilo Miguel Macedo e Lavo de Carvalho é que consegue este tipo de conhecimento que mora anos e anos a conquistar por isso eu não é literário Alexandre é saber técnico se você gosta tanto da igreja católica conheça a doutrina porque a Bíblia exige é difícil aquilo eu não tenho capacidade para interpretar a Bíblia porque isso é chamam-se exegetas a minha área na filosofia é filosofia homenéutica ou seja nós interpretamos os textos filosóficos mas não somos exegetas só os sacerdotes que se especializam em exece bíblica por exemplo o Pato Carreguei das Neves era o maior exegeta em Portugal foi por isso que foi colocado a fazer um debate diretamente com o Zé Saramago porque o Zé Saramago como era sabido era o que a gente sabia e o Pato Carreguei das Neves era o maior exegeta bíblico ou seja o homem que sabia da Bíblia como ninguém interpretar a Bíblia e você acha que isto é literário quando chamou o homem saber literário e o Miguel está a entender para evitar os fanatismos dar a vida por um político que isso é só os malucos do Partido Comunista e do Companhia Limitada é gente maluca Alexandre não é discutível isso dar a vida por um vamos acabar a live que são 4 horas aqui já e eu gosto muito de si Alexandre 3h50 uma oração que nós lemos muitas vezes na igreja é não há ato mais qual era humilde ou alguma coisa assim do que dar a vida pelo amigo por isso não sei professor acho que vamos simplesmente ter de discordar pelo exato facto de ser católico eu sou católico professor agnóstico mas oh Miguel Maceio tu disseste boeda coisas que eu tive de anotar aqui para ter certeza que não não prevesse Alexandre eu vou dizer só mais uma achas se o teu melhor amigo for um pedófilo deves dar a vida por ele? não acho que não eu vou-me embora eu vou-me embora podes continuar aí com o professor não vamos continuar muito mais tempo não ok então deixa eu fazer tipo rapid fire round ok disseste eu defendo homens traírem não eu expliquei eu vi que tu estavas a entrar e a sair por isso que cá não viste eu explicitei homens que traem as suas mulheres obviamente isso é mau mas não se corrijam mal ao a mulher sair do casamento e causar outro mal que é a destruição da família era esse o meu argumento segundo estavas a comparar deus as situações políticas ok isso já dissemos depois disseste disseste que eu escolher o meu próprio corpo entre eu e o Donald Trump quem é que vive é o mesmo que escolher entre o meu pai e a minha mãe isso não é não tem nada a ver meu pai e a minha mãe na minha cara são iguais Donald Trump e eu não somos é uma hierarquia e outra coisa final tu disseste esta coisa de há oito mentiras e o professor também estava a dizer pelo mundo inteiro um africano discorda uma pessoa do Médio Oriente discorda um asiático discorda ok mas não quer dizer que todas as opiniões sejam valiosas ou igualmente valiosas sim pode haver e isto é um argumento que ateus fazem muitas vezes pode haver mil religiões pode é que eu sei que é verdade ok mas claramente uma é melhor do que todas as outras e nós sabemos porquê há por milhões de razões mas uma das maiores é por exemplo tudo o que foi dito na Bíblia aconteceu publicamente todas as outras religiões pelo menos na sua maioria eram coisas que aconteceram coisas privadas e depois a pessoa é que contou a toda a gente isso é uma das razões por isso isto é só para dizer existe objetivamente coisas mais valiosas do que outras só porque há um mar de lixo não quer dizer que não consegues encontrar o diamante é isso pronto está tudo rapid fire acabado podes sair o professor Paulo Acabar já te disse tudo o que tinha a dizer ô Miguel ô Miguel desculpa ô Alexandre quem decide aqui quem acaba sou eu não é você já lhe disse eu disse quando quiser quando quiser acabe tem uma falta de respeito pela autoridade nossa senhora se eu fosse seu pai você estava estava a lavar pratos e enganchar-me os sapatos todos os dias de manhã à noite estava a ser infercada não o seu pai é uma joia de homem porque lhe garante que se tivesse um pai autoritário como eu por exemplo lhe garante que era com um queda e a raça que vocês nem querem imaginar mas enfim você claramente tem uma sorte de leão não sei se é sorte mas enfim com a autoridade que é alvo no momento familiar porque tem uma enorme enorme subversão à autoridade que é profundamente perigoso mas enfim é perigoso para as pessoas em poder não não é um tontinho no momento que é sua opinião não vai ver eu adorava estar enganado no momento que tem um trabalho no momento que está na universidade basta estar na universidade que já é uma instituição de poder você fala assim com qualquer professor um boquadinho mais autoritário tumba é logo é logo completamente crucificado completamente professor eu vou para o terceiro ano da minha universidade eu obviamente eu falo de maneiras diferentes sim mas eles também são professores não valem a menos eu falo com pessoas na internet diferentemente como qualquer pessoa então na internet tu podes dizer todas as piadas e até quando na internet estou a falar com uma pessoa também isto é um é um espetáculo de uma maneira também é um debate mas também é um espetáculo e estas coisas melhoram o espetáculo objetivamente é um decorável espetáculo eu sei eu ia concluir se me permitem porque o canal é meu eu queria dizer é que eu e o Miguel temos aqui muito tempo nosso porque estamos preocupados espero que sim no meu caso foram quatro horas e a Maria já foi para a cama a Maria mandou uma mensagem já foi para a cama desangada desangada é pá desculpe-me isso não vai acabar bem mas olha que eu sei porque eu sei o que é ter-se uma Maria você está nas teorias da internet no dia que tem uma Maria depois vai perceber que as minhas não são tomadas como você diz mas enfim o que eu quero dizer para acabar é que o Alexandre tem as suas convicções leia mais sobre a igreja católica principalmente não venha com esta história do agnóstico você vai ver muitos agnósticos especialmente agnósticos até eu já não mas agnósticos com um profundíssimo conhecimento teológico e filosófico e muito mais pequeno do que você provavelmente do ponto de vista filosófico e teológico metafixos e até outra conversa mas o que eu queria dizer Alexandre é tu estás batizado Alexandre desculpe professor estás batizado por acaso o meu batizado vai ser a 2 de outubro ok por isso não não estou mas vou já está marcado agora boa Miguel como sempre não mude mas o que eu eu e Miguel é importante que ele seja batizado é exatamente senão vai para a demografia do inferno agora é uma piada que eu digo que é também verdade então oh Miguel Macedo então uma pessoa que apoia o aborto ativamente não vamos pôr a live abaixo não vamos pôr a live abaixo não vamos pôr a live abaixo pode falar o aborto é normal não é bem assim o aborto é normal se você acha que é normal não é como os outros problemas pô ai não ok ok então desculpe então não irei dizer nada desculpe não eu estou a concluir a live eu estou a concluir a live e vou porque são 4 horas eu estou aqui há 4 horas consigo tive um bocadinho de descanso quando você foi almoçar ainda mesmo assim falei com o Ricardo eu desejo-lhe as melhores necessidades apareçam na minha live cada vez que quiser dou-lhe o palco a culpa é minha e vou para a demografia do inferno de certeza absoluta por dar este palco que sou burro até à lula o Miguel já não o senhor acredita nas suas convicções olha eu se calhar não concordo com muito o que o senhor diz mas o senhor acredita nas suas convicções e diz e acredita e isso quer dizer que se eu estou errado então a melhor maneira é expor-me ao mundo e expor como eu estou errado um 100 em inglês o melhor desinfetante é o sol o senhor acredita no que diz e isso é agora está-me a faltar a palavra é muito é uma palavra positiva não estou-me a lembrar agora estou-me a dizer Portugal Alexandre só por curiosidade é de Viseu é de Viseu Viseu o conselho de pessoas muito sábias no Youtube como é o caso do amigo Miguel Moceno não foi o único ou seja pessoas com muito conhecimento me aconselham eu ao contrário de você costumo ouvir quem sabe o oçano é que sabe tudo não é? inclusive o Santo Agostinho o Santo Agostinho você acha que é enfim literatura há vontade a Igreja Católica fez do oçano por alguma razão mas você acha que a literatura é literatura você é que sabe ou seja o que eu estou a dizer é que eu dou-lhe palco porque não deixo de ser um homem da psicanálise sei bem como é que a patologia mental se desenvolve sei bem como é que o crime se desenvolve o fanatismo religioso você é fanático do ponto de vista religioso não é um crente como tal tem que ter cuidado fanatismo é completamente errado é pessoas como você que lá noutras geografias são convencidas a colocar uns coletes com umas coisinhas percebe? ou seja cuidado com isso livia muita vez radicalismo sei muito bem como é que os fanáticos passam de fanatismo religioso ou fundamentalista para um fanatismo ilícito como eu ontem expliquei na live a explicar aos meus subscritores porque é que nós devemos acolhê-lo e não rejeitá-lo porque se nós o rejeitamos você vai se radicalizar cada vez mais não vai ler o mas vai falar com os radicais estilo Ana Zebrávica e com a opinião limitada e depois temos outra tragédia não é perdão não é o que eu acho que vai acontecer acho que você é mas é inteligente para isso mas é esse tipo de pessoas que se tem o azar de serem rejeitados por toda a gente inclusive nas redes sociais que você acha que é o seu reino é normalmente aí que acaba num radicalismo ilícito cuidado com isso a segunda coisa professor professor deixa-me fazer aqui a defesa da honra porque eu não disse que não devia dar palco peraí deixa-me reformular eu não critiquei por dar palco no sentido de ele ser silenciado eu não quero que ele seja silenciado assim que o que eu não quero para mim eu também não quero para o Alexandre nem quero para ninguém nem para o Diogo Faro aquele triste de miserável percebe porque a internet é livre eu nasci numa internet livre gostava de manter eu não quero que ele seja silenciado o que eu quero é que ele ganhe palco no canal dele com as ideias dele é isso que eu quero dizer o professor tem um canal muito diferente muito, muito diferente do Alexandre é só esse sentido o professor o Miguel desculpe interrompê-lo mas se nós não o ajudamos um bocadinho ele vai ser cancelado em seis meses mas ele tem que aprender isso como eu aprendi e como o professor também quase aprendeu e o Alexandre com certeza se for cancelado neste canal que ele tem vai abrir outro canal porque ele sabe fazer isso abre outro canal recomeça outra vez a caminhar o meu plano é ir para o Cozy.tv já ouviste falar desse site de streaming que é nem conheço já ouviste falar dele é anti-censura e coisa assim ainda está em close o Rumble também tens o Rumble o Rumble também é muito fixe não há censura lá é o problema com esse é que às vezes não funciona bem ou são tipo clunky olha que está lá acho que está lá o Trump e há mas se não é uma coisa boa não quer dizer que a plataforma é boa eu sigo três pessoas eu sigo três pessoas no Rumble eu fui para o Rumble por causa do Miguel Macedo Miguel Macedo não foi para o Rumble eu fui também e eu sigo três pessoas no Rumble Miguel Macedo Donald Trump e Ben Shapiro ou seja estão lá os três mas olha eu vou concluir são mais de quatro horas Miguel um grande abraço para si muito obrigado pela participação Alexandre as melhores possibilidades por si eu toda a gente aqui quero o seu bem toda a gente aqui quero o seu bem o Miguel que é o mais popular dos youtubers o mais antigo dos youtubers da direita conservadora e da direita secretária dispôs do seu precioso tempo é o nosso professor que eu trato aqui do do polvo dispôs do precioso tempo para vir aqui falar consigo eu estou aqui há quatro horas já fiz duas lives a falar de si ou seja nós somos mais que o seu pai não sei se está a perceber o toque que eu estou a cair a dar eu não sou pai de ninguém eu não sou pai de ninguém professor eu infelizmente sou pai solteiro agora o que eu queria dizer é o pai tirano do Vasco Santana o que eu estou a dizer é que você está claramente à procura de uma figura paterna e ilisar tanto o Donald Trump não ensina-me isso ao padre caro amigo eu faço disto de vida não ensina-me isso ao padre não faça a cara de sonzinho não faça a cara de sonzinho e apenda com quem sabe humildade verga espinha e apenda com quem sabe está bem está bem pronto vou baixinho com o guarda-debreche é não por isso você está claramente à procura de uma figura paterna Donald Trump para ser o seu papai favorito André Ventura é o seu papai favorito já tem um pai aproveita o que tem não descredibilizo você está claramente a procurar fora de casa o que tem em casa mas enfim pode ser que um diabo abra a pestana por isso você com as figuras paternas Donald Trump André Ventura e outros totós como eu que dão 4 horas do meu tempo a substituir essa figura paterna que está claramente em falência no seu registro familiar você claramente está sempre à procura dessa figura perfeita e dá a vida por esse idealismo enquanto que o real está lá em casa por isso respeita os seus pais vincula com os seus pais aí é que está a felicidade não é o Donald Trump e o Kanye West e o André Ventura que tem lá a vida deles e tem lá o registro deles especialmente o Kanye West não dei como exemplo esse senhor que tem perturbação bipolar e é uma pessoa completamente descompensada pelo mais que custo dizer por isso tem uma escolha para as mulheres que só se tiver uma química já é tal minha por isso ficamos por aqui agradeço muito Miguel agradeço muito Alexandre espero não levar com o colher de pau da Maria mas enfim é provável é provável e vou depois culpabilizá-lo Alexandre apareça sempre que quiser vai ser sempre um gosto tê-lo aqui o Miguel já é sabido que enfim no meu canal é sempre um honro tê-lo aqui como é evidente mas eu só quero que não haja radicalismos na internet os jovens é muito importante a nossa função Miguel para estes jovens que andam muito perdidos no limbo da sociedade acham que são os maiores na internet porque veste-me um gravato e diz umas coisas bonitas tem que ter muito cuidado temos que tutoriar estes jovens é a minha responsabilidade social o Alexandre é muito bom rapaz imagina se está a fazer é um diamante em bruto e tem que ser refinado infelizmente há uma grande desatenção do ponto de vista familiar e se nós não estamos atentos ah pois isto rapidamente pode haver aqui um problema por isso Alexandre quem o avisa seu amigo é gosto muito de si como já disse deveria dizer algumas vezes o Miguel também gosta de si como percebeu as pessoas quando o avisam quando são simpáticos consigo apesar de dores quando claramente querem o seu bem a dar-lhes conselhos de experiência de vida de experiência profissional e por aí o diante claramente é um registro que você deve ter em atenção pode não concordar como é evidente é típico que diz vim tudo ser um caso rebelde mas nós temos aqui a dar realmente o nosso melhor para ajudá-lo na sua vida percebe do ponto de vista político e pessoal por isso não seja tão subversível em relação à autoridade as pessoas mais velhas não é por acaso que a bíblia perdão é o escrito mais arcaico do ponto de vista do doctrinal do mundo ainda hoje é profundamente atual porquê? porque os mais velhos inclusive os escritos mais antigos sabem mais do que você por isso ficamos por aqui um grande abraço Miguel um grande abraço Alexandre e amanhã só queria também dizer ao Miguel como o professor disse que é uma honra tê-lo aqui também é uma honra falar contigo era só isso mesmo que queria dizer obrigado estou estupefacto é a primeira vez que você está a elogiar alguém na estrutura da autoridade acho que 4 horas de psicanálise deu acho que 4 horas de psicanálise 4 horas e 6 minutos é ó Miguel você foi a primeira pessoa que conseguiu recolher um elogio não o Alexandre também falou bem de mim na live dele também falou bem de mim mas é a primeira vez que há um discurso direto de elogio a alguém pronto 4 horas de psicanálise a soar que nem um camelo vermelho a arrebentar de calor valeu o ilogio obrigado a vocês pronto obrigado professor e obrigado Alexandre foi assim é um gosto obrigado obrigado um abraço a todos obrigado 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 Obrigado.